A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. A procuradora do trabalho anterior considera aprovada e solicita sua subscrital. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater e buscar esclarecimento sobre o acordo anunciado entre o governo do Estado e a Vale Aciar referente aos danos causados pelo crime decorrente do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo. Oficio do Sr. Guilherme Augusto Duarte, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, publicado no Diário do Legislativo, em 29 de outubro de 2020, em resposta ao requerimento 6.373 de 2020. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a Emenda à Constituição Federal 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. A qualidade de autora do requerimento que deu origem a esta audiência, primeiro eu quero agradecer aos colegas da Comissão de Direitos Humanos o pronto atendimento e a aprovação do requerimento para que nós pudéssemos realizar essa audiência, cujo requerimento eu protocolei exatamente no dia em que eu soube, pela imprensa, de que um acordo estaria sendo proposto, organizado, encaminhado entre o governo do Estado e a Vale em relação ao crime cometido por ela com o rompimento da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho. Como é de conhecimento de todos e todas, a Assembleia Legislativa, tão logo iniciou a sua legislatura, colocou este tema, este crime, como uma das questões prioritárias da legislatura. Então, não é uma agenda de uma deputada, não é uma agenda de uma comissão, é uma agenda do poder legislativo envolvendo toda essa legislatura. Nós tivemos a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito em março, que teve seis meses de duração, com trabalhos intensos, semanais, audiências públicas, visitas técnicas, com um processo intenso, que inclusive contribuiu para investigações. Tivemos a aprovação de um projeto de lei ainda em fevereiro, sobre a segurança dos empreendimentos de barragens, e já votamos em primeiro turno, está pronto para o segundo turno, uma política estadual de proteção aos atingidos por barragens. Está pronto o projeto de lei para votação em segundo turno. Então, essa legislatura tem se comportado de uma forma muito ativa em relação ao crime cometido pela Vale. Da mesma forma, a Assembleia tem atuado em vários outros locais que enfrentaram problemas decorrentes das barragens, decorrente da sua dificuldade de segurança, violação de direitos humanos, praticadas reiteradamente pelas mineradoras em relação às populações que não têm acesso às informações, que não têm acesso ao mínimo para entender o que está acontecendo nas suas comunidades. Exatamente pela importância do poder legislativo e por uma atuação exatamente propositiva, não reativa, mas atuando, inclusive em parceria com a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, a CPI também do Senado, exatamente por esse comportamento de fiscalização, esse comportamento de escuta dos atingidos, que nós fizemos muito, esse comportamento de atenção à legislação, ao que é necessário. Fizemos avaliações, inclusive, sobre a renova, aqui em várias audiências públicas. Por todo esse trabalho da Assembleia Legislativa, repito, não é uma questão de uma deputada, mas é uma questão institucional do poder legislativo, nós achamos que seria necessário, fundamental, promover algum processo público de debate, de conversa e de explicação, de esclarecimento sobre esse acordo que todos nós, a sociedade em geral, teve acesso quando noticiado pelos meios de comunicação. Por isso, eu acho inaceitável, como deputada estadual, que um dos atores deste acordo não se disponha a vir à Assembleia Legislativa. Quando a Vale matou 272 pessoas, ela não parou a sua produção por 30 segundos. É dever da Vale estar nessa audiência pública. Segundo a Diretoria de Relações Institucionais e Governamentais, que foi a resposta que nós recebemos institucionalmente da Vale, eles acusam o recebimento do ofício que convida a Vale a participar da audiência pública, programada pela Comissão de Direitos Humanos, com o intuito de esclarecer sobre o acordo anunciado entre o governo do Estado e a Vale. Queremos louvar, segundo a Vale, a iniciativa dessa carta, de buscar aprofundar nessa questão tão importante para Minas Gerais. Cabe nos esclarecer, no entanto, que ainda não foi concluído o processo de negociação do qual trata a pauta da audiência pública dessa quarta-feira, o que impossibilita a participação de representantes da companhia na citada reunião. A Vale reitera o seu propósito de cooperação com a respeitada casa se coloca à disposição para os demais esclarecimentos. Não é cooperação. Nós queremos conversar, nós queremos esclarecimentos antes da finalização do acordo. Depois que o acordo tiver, o processo de negociação tiver sido concluído, aí não precisa conversar com a gente. Já foi concluído. O objetivo da Assembleia Legislativa é fazer o debate antes da conclusão do acordo. Então, a Vale não se dispõe a vir, mesmo que remotamente, como a maioria dos nossos convidados participam conosco, mesmo que remotamente ela não se dispõe a vir esclarecer ao poder legislativo, mas as consequências do seu crime somos nós que lidamos com ele cotidianamente, porque todas as demandas batem a casa, a porta é aqui da Assembleia Legislativa. Então, não é verdade que ela tem o propósito de cooperação. Se tivesse, estaria aqui em uma audiência pública do poder legislativo. Vamos, na sequência, conforme nós já pactuamos previamente, ouvir nossos convidados e convidadas, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Estão conosco... Vou falar o conjunto dos representantes que já estão conosco. José Ricardo, o senhor José Ricardo dos Santos de Freitas, juiz auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, representando o presidente Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça. O senhor Luiz Otávio Milagres de Assis, secretário adjunto de Planejamento e Gestão, representando o Otto Alexandre Levi Reis, que é o secretário da pasta. O senhor Cássio Roberto dos Santos Andrade, procurador-chefe da assessoria do Procurador do Estado de Minas Gerais, aqui representando o Sérgio Pessoa de Paula, advogado-geral do Estado. Rogério Correia, deputado federal e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho na Câmara dos Deputados. André Sperlin Prado, promotor de justiça e coordenador de inclusão e mobilização social, representando Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Hélder Magno da Silva, procurador regional dos direitos do cidadão, Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Aqui, representando Silmara Cristina Goulart, procuradora da República, coordenadora da Força-Tarefa de Brumadinho, Ministério Público Federal. Conosco, o senhor Felipe Augusto Cardoso Soledade, defensor público da Defensoria Especializada Segunda Instância e Tribunais Superiores Civil, representando Carolina Morichita Mota, defensora pública, integrante do Núcleo Estratégia de Proteção aos Vulneráveis e em Situação de Crise da Defensoria Pública de Minas Gerais. Conosco, o senhor Santiago Matos Ferreira, coordenador regional do Movimento dos Atingidos por Barragem. O senhor Flávio Bassos, coordenador-geral da ATI, região 3 do Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragem, na CAB. A senhora Carla Wistane de Souza Moreira, coordenadora-geral da área 4 do Instituto Guaicui. Natália dos Santos, que é a senhora Natália dos Santos, que é atingida do rompimento da barragem em Brumadinho. Também conosco, a senhora Sônia Toledo Gonçalves, procuradora do trabalho, que integra o Grupo Especial de Atuação Finalística do Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional da Terceira Região. E estarão conosco também alguns atingidos e atingidas. E, ausente, o senhor Eduardo de Salles Bartolomeu, o diretor-presidente da Vale S.A., que disse que quer colaborar, mas não aparece no Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais. Também presente conosco, a senhora Isis Menezes, doutora em Direito pela UNB e coordenadora-geral da Assessoria Técnica e Dependente, Aedas Brumadinho. Esses são os nossos convidados e convidadas. Agradecendo, então, mais uma vez, todos que estão presentes. Vou reforçar, é fundamental que um acordo dessa magnitude, depois de um crime com a mesma magnitude, com 272 pessoas assassinadas, é fundamental que o Poder Legislativo institucionalmente debata, discuta e faça o processo enquanto Poder Legislativo. Então, a importância dessa audiência pública realizada aqui na Comissão de Direitos Humanos. Esteve conosco também, virtualmente, o deputado Betão, que é membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos. Passaremos, então, para as suas considerações, Luiz Otávio Milagres de Assis, secretário adjunto de Planejamento e Gestão. Luiz, agradecemos a sua presença. Com você a palavra. Obrigado, deputada. Obrigado. Obrigado, deputada. Me ouvem, por favor? Sim. Ótimo. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde a todos e todas. Em seu nome, deputada, cumprimento todos os presentes na nossa reunião de hoje. Eu vou passar rapidamente a palavra ao doutor Cássio, que vai fazer uma introdução. Eu só gostaria de fazer um breve comentário inicial, destacando a todos e todas, que não se trata, a proposta aqui em debate, não se trata de um acordo entre o Estado e a Vale. Se trata de um acordo que está em construção entre o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Estado e a Vale. E é um acordo em construção, porque na medida em que todos esses atores entenderem que estamos fazendo um acordo que beneficia e traz benefícios concretos imediatos para os atingidos, para os moradores das regiões atingidas, isso será levado à frente. Então, só destacando que não se trata de um acordo do Estado-Vale, mas sim de todas essas instituições públicas com a empresa Vale, se chegarmos a bom termo. Só queria fazer esse esclarecimento inicial e de imediato passar a palavra ao doutor Cássio, que vai fazer uma introdução, e na sequência eu faço uma apresentação mais detalhada sobre os termos em debate. Doutor Cássio, por gentileza. Eu pergunto a vocês, eu vou projetar a apresentação... A projeção, Luiz, a projeção é feita aqui pela consultoria, na medida que você vai nos orientando. Então, é por aí mesmo, né? Sim, eles falam. Está bem? Sob o seu comando e a sua orientação. Perfeito. Doutor Cássio, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Na pessoa da ilustre deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu cumprimento a todos os ilustres componentes dessa mesa de debate, e em especial, cumprimento a todos os mineiros e mineiras, e aqueles que sofreram esses danos oriundos da tragédia de Brumadinho. Nós estamos aqui, inicialmente, para trazer uma palavra de esclarecimento de como que estamos funcionando desde o primeiro minuto em que a tragédia aconteceu. A Advocacia Geral do Estado, tão logo tomou ciência da tragédia, iniciou os trabalhos com uma intensidade que, em menos de cinco horas, nós já estávamos no judiciário para obter a liminar, que fez o primeiro bloqueio de um bilhão de reais, e começou, então, o processo de determinar as medidas emergenciais que pudessem socorrer de imediato a população afetada. Logo em seguida, horas depois, houve uma reunião convocada pelo ilustre procurador-geral de Justiça, o doutor Sérgio Toné, em que nós comparecemos no Ministério Público e as instituições de Justiça começaram, então, um processo histórico de união em prol do interesse público, em prol do povo mineiro, para que pudéssemos, então, adotar as medidas com o máximo de eficácia possível. Através disso, qual que é, então, o material instrumental que o Estado tem para poder socorrer a população atingida? É ir ao judiciário. Através, então, dessa propositura de ação e da obtenção da liminar, que é esse provimento, logo no início do processo, sem ouvir a outra parte, em face da urgência dos danos causados, nós, então, começamos a articular como seriam, então, os passos seguintes. O doutor Elto Pupu, que é o juiz responsável pela demanda, imediatamente determinou uma audiência e, nessa audiência, nós começamos o processo de obtenção de resultados efetivos e imediatos para que nós pudéssemos, então, socorrer aquilo que era necessário, sem que o tempo do processo fosse obstaculizar a efetividade daquilo que a população necessitava. Então, todas as medidas de apoio para que os serviços públicos pudessem, então, de imediato, prestar o socorro e atuação nas áreas atingidas, através de corpo bombeiro, através de todo o sistema de segurança da população, nós passamos, então, um trabalho de saúde, passamos, então, a adotar, junto com o juízo, juntamente com as instituições de justiça e, através das liminares obtidas ou dos consensos obtidos em negociação, através do primeiro minuto deste processo, a primeira audiência que nós trabalhamos, nós já trabalhamos num ambiente em que o resultado era o foco principal, a eficácia era o foco principal. Então, as partes começaram a tentar rentabular soluções mediadas pelo juiz. Esse processo de mediação, de solução efetiva, do conflito posto, ele se iniciou desde o primeiro momento, porque aguardar as decisões jurisdicionais implica, como todos nós sabemos, num retardamento da solução dos problemas que, muitas vezes, não vai trazer a eficácia, ou melhor, o direito vai perecer, a necessidade das pessoas não vai ser satisfeita, a fome não vai ser satisfeita. Então, começou-se, através do processo, obter procedimentos de mediação, de conciliação, de acordos que foram feitos parciais para resolver problemas hídricos, para resolver o problema emergencial da população de renda. Mais de 100 mil pessoas, então, passaram a ser beneficiadas, através, então, de um aporte feito pela Vale, e passamos, então, a adotar os procedimentos sequenciais, caso não houvesse a composição, através da mediação do juízo, então, haveria decisão, naturalmente, a sujeita aos recursos, mas as instituições de justiça mineira unidas, passando, então, a atuar, para que os resultados pudessem ser ativados o quanto antes. Este procedimento veio, então, se efetivando, até que o juiz deu uma sentença, e ele reconheceu a responsabilidade da Vale, passando, então, o processo para uma segunda fase, que é uma fase custosa, em que nós precisamos levantar todos os danos causados, os danos socioambientais, os danos socioeconômicos, aquilo que é preciso ser reparado, e aquilo que é preciso que seja concedido ao Estado, para que nós possamos voltar ao Estado anterior, e melhor, até, do que o anterior, porque, pelos princípios da precaução, da prevenção, enfim, houve uma tragédia que não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Em face disso, nós, dessa sentença, nós passamos, então, para uma etapa seguinte, que é uma etapa de quantificação. Essa etapa de quantificação, ela implica numa série de perícias, e nós passamos, então, a ter um trabalho técnico que vai perdurar ao longo do tempo. Quando, então, se nós estamos trabalhando no processo, desde o primeiro minuto, trabalhando no sistema de obter conciliações e mediações, que pudesse solucionar o problema na prática, que ele saísse do papel, que ele saísse da dialética, que ele saísse do mero discurso, para que ele pudesse trazer um resultado útil, um resultado efetivo para a população, nós passamos a adotar esses acordos parciais, e aí chegou-se num determinado momento em que há possibilidade de colocar na mesa que esse Instituto da Mediação, ele fosse ampliado, então, para uma situação mais global, para que permitisse, então, avançarmos ao longo dos tempos, tendo um aporte financeiro com centenas de projetos, em que pudéssemos restabelecer toda a lesão causada na população, ao meio ambiente, as estruturações do serviço público, e pudesse alavancar o Estado, sobretudo agora na pandemia, dentro de uma situação de evolução, em que empregos pudessem ser imediatamente concedidos, a economia pudesse girar novamente, e as pessoas pudessem efetivamente ter uma vida, se não igual à anterior, mas pelo menos com as condições em que ela pudesse sobreviver com dignidade, e pudesse, então, alcançar aí os bens da civilização. Nós passamos, então, a trabalhar com essa possibilidade, e vejam bem, nós temos um instrumental de processo que está vivo, o processo está funcionando, nós temos, então, duas dinâmicas para poder trabalhar, nós temos decisões judiciais, que dentro de um sistema de processo, ela passa para o contraditório. Leia-se, o contraditório é exatamente a oportunidade que as partes têm de estar no processo, participando em igualdade de condições. Um fala e o outro fala, o juiz decide, a partir dali, quem não concordar, vai para a instância recursiva. Isso demanda tempo, isso demanda discussão, isso demanda debate, e nós passamos, então, a ter esse ferramental que está vivo. Paralelamente, nós, então, o que nós podemos fazer para poder antecipar os efeitos dessa decisão? Uma decisão que pode ser daqui a cinco anos, dez anos, quinze anos, não se sabe, mas as pessoas precisam, neste momento, a geração que foi afetada, neste momento, precisa de ter uma resposta. Se nós estamos, desde o primeiro momento, trabalhando com mediações, trabalhando com conciliações, dentro do instrumento macro, que é o processo, então, nós podemos tentar ampliar isso para que os benefícios possam ser aumentados. foi, então, que surgiu essa possibilidade de abrir esse debate com todas as instituições públicas jurídicas envolvidas. E, a partir deste momento, nós, enquadrado dentro da dinâmica da mediação, começamos a ter essa construção que está, neste momento, sendo realizada para tentarmos, então, ampliar aquilo que nós já conseguimos, antecipar aquilo que só viria anos depois e potencializar ao máximo os benefícios que a população pode ter. Então, finalizando a minha fala, que eu tenho impressão que o secretário vai ter condições de entrar na substância de discussões que interessam à população, que estão dentro do bojo desse acordo, dessa composição, eu passo, então, para a população mineira a seguinte palavra. O Estado de Minas Gerais e as instituições de justiça, desde o primeiro momento, desde o primeiro segundo, se mobilizaram dentro dos instrumentos possíveis para poder reparar o que era possível ser feito. Entramos com o processo que é o instrumento jurídico, legal, democrático para a solução dos conflitos. Esse processo obteve uma série de ganhos imediatos que é um leading case, que é um caso novo a ser estudado como modelo a ser conseguido em face da efetividade que trouxe para muitas pessoas que passaram muitas dificuldades e ainda estão passando. Dentro deste processo, nós estamos, então, ampliando a possibilidade de antecipar esses efeitos práticos através, então, dessa confecção desse acordo global e agora que é o grande desafio. O desafio de construir algo que possa trazer para Minas Gerais uma possibilidade de resultado imediato, saindo da dinâmica e da retórica do processo que pode demorar anos e, a partir daí, construir imediatamente os resultados, reparar as lesões, sem, contudo, exaurir as questões ambientais que não são conhecidas porque não tem como fazer acordo em relação a elas e nem, tampouco, invadir direitos individuais que também não fazem parte do acordo, mas sim dentro de uma composição dos direitos coletivos que o Estado e as instituições têm condições de atuar para que possa, então, dentro do cumprimento do seu dever de atuação para o interesse público, trazer um resultado efetivo imediato. Esse é o grande desafio no momento e é fundamental ter essa oportunidade de estar na Assembleia Legislativa que é a casa do povo onde a gente pode, então, ouvir, que é o mais importante aqui para aprendermos mais sobre as necessidades e tentarmos, com o talento de todos que possam se unir em torno dessa causa, trazer para Minas Gerais, trazer para o povo mineiro as reparações e o progresso que pode adivir daí através de uma perspectiva de futuro. É isso aí, passo a palavra para o deputado, fico à disposição de todos, e agradeço mais uma vez a deputada Beatriz Serqueira por essa iniciativa e pela honra de ter convidado a Advocacia Geral do Estado. Deputada, eu vou dar sequência, posso dar sequência? Sim, Luiz, só me permita, antes da sequência, registrar a presença da deputada estadual Andréa de Jesus, que é vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos e presidenta da Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa que está conosco. Deputado, nós estamos ouvindo os primeiros convidados, no caso, governo do Estado, e continuaremos ouvindo na sequência os convidados. Quando a Vossa Excelência quiser fazer uso da palavra, aí a senhora me avisa, ok? Obrigada. Luiz, com você. Obrigada, deputada. Todos e todas, eu vou dar sequência à apresentação e agora eu vou entrar num aspecto mais de explicação do que se trata essa proposta de acordo que está sendo construído. Em primeiro lugar, eu queria destacar que a palavra acordo pode dar um entendimento equivocado efetivamente sobre essa proposta, porque a ideia de acordo pode levar a uma interpretação de que o acordo desobriga a Vale de determinadas obrigações que ela já tem, precisa cumprir e vai deixar de cumprir com este acordo. A gente quer deixar bastante claro esta proposta que está em construção e, de novo, ela está em construção pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelo Estado. Por que ela pode ser benéfica? Qual que é o fundamento da hipótese de fazermos um acordo? O fundamento é a antecipação de uma reparação que pode demorar muito tempo. A proposta de um possível acordo é, efetivamente, antecipar o recebimento. Foi feito um pedido judicial, esse pedido seria alvo de sentença, essa sentença pode demorar muito tempo, mesmo que a sentença saia, é possível que a Vale recorra, recorça a uma instância, a outra instância, a outra instância, existem uma série de perícias que poderiam fazer e a reparação demorar muito tempo. Então, nós estamos diante de uma oportunidade de criar uma obrigação adicional para a Vale. Uma obrigação que, neste momento, a empresa não tem. Então, o acordo não desobriga a empresa de fazer nada do que ela já é obrigada e acrescenta uma obrigação de uma reparação imediata. Então, é esta oportunidade, se fizermos um bom acordo, estamos, junto com as instituições de justiça, lutando para construir um bom acordo, então, é a reparação imediata. Este é o grande benefício para os moradores da região atingida e para a sociedade como um todo. Então, eu vou solicitar, deputado, que, por gentileza, a assessoria projete a minha apresentação. Pode passar esses slides, por favor? Perfeito. Então, só queria destacar que, desde o início, desde o primeiro dia do rompimento, foi feita a instalação de um gabinete de crise, mais de 500 dias de operação do Corpo de Bombeiros, todos vocês acompanharam essa operação absolutamente dedicada do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil fez um belíssimo trabalho, um trabalho muito dedicado em todo o processo. Houve um monitoramento da qualidade da água bruta e para o consumo humano desde o primeiro dia. A implantação de um novo ponto de captação do Paraopeba num ponto anterior ao ponto do rompimento para garantia do abastecimento hídrico. Um monitoramento da presença de metais pesados feito pelo IGAM é uma atividade muito importante que desde o início foi feita. Dando a sequência a todos no lado direito da minha apresentação, a Secretaria de Desenvolvimento Social, e aí eu queria dizer que todos os órgãos do Poder Executivo Estadual desde o primeiro momento foram a campo de uma maneira dedicada a conhecer os primeiros efeitos e o que poderia ser feito de imediato. Então, eu só queria destacar que, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado atuou na capacitação de centenas de servidores municipais para atuarem sobre os efeitos do rompimento. E é muito importante a gente colocar essa atividade do Poder Público Estadual em campo, no local do rompimento e na comunidade atingida, porque isso permitiu uma análise e uma compreensão da pressão que os serviços públicos sofreram com o rompimento. Então, desde o primeiro momento, estamos fazendo um diagnóstico do que precisa ser feito para repararmos de uma maneira absolutamente efetiva os efeitos do rompimento. E todos os órgãos públicos, desde aquele momento, estão construindo alternativas, projetos, intervenções que podem ser feitas para fazer frente à reparação. dando sequência o ressacimento de gastos do serviço público ao Corpo de Bombeiros e outros estados. Então, mais de 16 meses de análise sobre o que poderia ser feito, sobre uma elaboração de projetos que poderiam ser efetivos ao rompimento. Houve a escuta da CPI, houve um diálogo com a Assembleia ainda em 2019, houve a escuta dos prefeitos das regiões atingidas, o governador tem periodicamente recebido assim como nós, famílias das vítimas, associação das vítimas do rompimento e desde do final de novembro de 2019 existe um alinhamento e uma construção conjunta com o Ministério Público e com a Defensoria de qual seria a alternativa que repare de uma maneira mais rápida e efetiva. E é por esse motivo que agora a gente apresenta a vocês os contornos do que seria uma possível proposta de acordo que traga reparação efetiva. Pode passar, por favor? Então, eu primeiro queria destacar o que o acordo não é. Existe a lógica do auxílio emergencial à esquerda de vocês da minha apresentação, existem as indenizações individuais, existe a possibilidade de adesão a um acordo estabelecido pela Defensoria Pública, uma série de acordos foram fechados, isso aí é uma lógica que permite ao indivíduo buscar essas indenizações, o acordo não atua, não interfere e não prejudica nem o auxílio emergencial e nem a indenização individual. O acordo propõe um outro tema, ele trata de um outro assunto. O acordo trata da possibilidade de estabelecermos uma obrigação adicional para a Vale, uma nova obrigação de reparar dentro da lógica do dano coletivo, então, de custear imediatamente uma série de projetos que desde o ano passado estão sendo concebidos pelos órgãos públicos para a reparação da região. Então, deputada Beatriz Serqueira, parlamentares, todos os presentes, o acordo não interfere em todas as obrigações que a Vale já tem que cumprir. Desde a indenização individual, auxílio emergencial, ele acrescenta uma obrigação que hoje não está determinada pelo juízo porque não houve uma sentença e essa sentença pode demorar e mais do que isso a Vale pode recorrer a inúmeras instâncias, o acordo antecipa uma obrigação e é por este motivo da antecipação da obrigação que entendemos que o acordo é benéfico, que o acordo pode trazer uma reparação que demoraria anos para o momento presente. Agora, por óbvio, temos que construir a melhor proposta de acordo e aí eu gostaria de entrar em alguns detalhes com vocês. Pode passar? Portanto, porque celebrar um acordo é o adiantamento de uma reparação, ele permite investimentos imediatos em benefício dos moradores das regiões atingidas com efeito direto da economia, um acordo evita uma disputa judicial que pode ficar anos ou até décadas e aí um ponto importante, uma das ideias centrais do acordo é que ele fortaleça o serviço público, que ele fortaleça o serviço público. Então, a ideia não é fazer investimentos na região que investimentos temporários que uma empresa privada contrata estabelece uma estrutura temporária, o dinheiro acaba, aquela estrutura acaba e aquilo se esvai no tempo. A ideia é fortalecer o serviço público para que a gente tenha um legado para que quando o dinheiro da reparação acaba, aquilo permaneça para as comunidades. Então, esta é a proposta de um acordo. E avaliamos tanto o Ministério Público, quanto o Defensoria Pública, quanto o Estado, que o acordo força a empresa a assumir a responsabilidade de uma maneira antecipada. então este é o grande benefício que se propõe nesse acordo. Pode passar, por favor? Existem algumas diferenças e alguns aprendizados que a gente pode construir do caso Mariana para o caso Brumadinho. Em primeiro lugar, a proposta do acordo não é fazer uma nova fundação renova. A proposta do acordo é que o Poder Público execute prioritariamente projetos de reparação sem a criação de uma fundação. Nós avaliamos que este modelo, por mais bem intencionado que ele seja, ele não provocou efeitos positivos do ponto de vista de uma reparação rápida. E a segunda diferença é a que a titularidade do dinheiro da reparação não seja da empresa responsável pelo desastre. A titularidade seja do Poder Público que tem a responsabilidade de fazer os projetos de reparação. Uma outra diferença importante no caso de Mariana, um dos motivos que provocam lentidão é a existência de necessidade de um cadastro que fica um longo tempo discutindo quem tem direito, quem não tem direito, quem pode ser beneficiado, quem não pode ser beneficiado. Aqui, nesta proposta de acordo que estamos em discussão, a ideia é que não haja cadastro. A ideia é que toda a região atingida possa ser beneficiada com investimentos. Uma outra mudança fundamental é a importância de termos já, neste acordo, um conjunto de projetos elaborados pelo poder público e que podem ser implementados de uma maneira imediata. então, esta é uma outra diferença importante. Por fim, eu queria destacar que há falhas na participação social no processo de Mariana e uma das alternativas e dos mecanismos que estamos construindo é que, neste caso de Brumadinho, haja um efetivo poder de deliberação da população atingida, dos moradores da região atingida para os projetos a serem executados. Pode passar, por favor? Portanto, o objetivo principal é a reparação dos efeitos socioambientais e socioeconômicos do rompimento, melhorando a qualidade de vida dos moradores da região atingida. Existe um objetivo secundário, mas ele é secundário, mas ele também é legítimo, porque a sociedade mineira também foi prejudicada com danos econômicos muito grandes. Então, é legítimo também que se tenha uma compensação à sociedade mineira com projetos de emprego e renda para a sociedade como um todo. Mas o objetivo prioritário é a melhoria da qualidade de vida dos moradores das regiões atingidas. Foi feita, portanto, uma petição e aí essa petição foi inédita, porque ela trouxe a união das instituições jurídicas, uma petição no valor total de 54 bilhões reais que uniu Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, Advocacia Geral da União e Estado na busca dessa reparação. E as audiências públicas que estamos participando, a audiência no Tribunal de Justiça, esse processo de mediação só foi determinado em função desse avanço dessa petição conjunta. Eu já falei um pouco das premissas, inclusive a transparência é uma premissa importante e aí foi por esse motivo que ainda na tarde de ontem entramos com uma petição ao Tribunal de Justiça solicitando a quebra de sigilo do processo de negociação. Entendemos que é fundamental que haja transparência nesse processo, que todos conheçam os termos do acordo, então estamos aguardando a análise do Tribunal de Justiça e esperamos que o Tribunal seja sensível a esse pedido de todos para que haja acesso completo a todos os termos da negociação. Pode passar, por favor? Eu queria destacar alguns pontos aqui de execução do processo. Como é que esses projetos seriam executados? A gente teria esse projeto do acordo para um processo de escuta, priorização detalhamento de projetos. Eu queria destacar a importância das comissões temáticas. A gente vai ter um conjunto de comissões temáticas com ampla participação para monitorar e fiscalizar o cumprimento deste acordo. E também teremos auditorias, tanto uma auditoria de projetos quanto uma auditoria financeira. E aí, neste ponto, pode haver uma preocupação de alguns dos presentes. Olha, o Estado está numa situação financeira ruim, esse acordo é para resolver a situação financeira do Estado e os atingidos e a região atingida não vai ter benefícios. pelo contrário, não é essa proposta não é uma proposta de repasse de recursos. É uma proposta de acordo para execução de projetos. Inclusive, a proposta é que tenhamos uma conta separada do Caixa 1 único do Estado que vai receber os recursos e uma auditoria externa vai acompanhar do início ao fim a execução desses recursos. Inclusive, com uma contabilidade à parte. Então, o processo de recebimento e alocação dos recursos é absolutamente apartado da ideia do Caixa 1 único do Estado justamente para que a gente garanta que todos os recursos que vierem por meio desse acordo serão integralmente gastos na execução dos projetos. Pode passar? Nós teríamos três conjuntos de projetos. O mais importante deles são os projetos econômicos de reparação. E aí, nós temos mecanismos de participação que estamos tentando construir e, desde já, eu queria informar a todos e a todas que estamos fazendo processos de escuta há algum tempo e existe uma demanda que não está previsto, não foi prevista nas primeiras tratativas desse acordo da questão do auxílio emergencial. Nos parece que o auxílio emergencial preocupa muito a comunidade da região atingida e uma alternativa que estamos construindo é a possibilidade de incluirmos uma solução para o auxílio emergencial no escopo deste acordo. Então, isso inicialmente não foi construído, mas, na escuta dos anseios da comunidade atingida, é uma possibilidade importante que estamos tentando construir para que o acordo também ofereça uma solução para a questão do auxílio emergencial. Também temos, e tem dois, projetos de reparação socioambiental na bacia e projetos de compensação para a sociedade mineira. Pode passar, por favor? Então, eu queria trazer aqui, deputada Beatriz Serqueira, parlamentares, a todos e a todas que estão participando aqui hoje, quais seriam esses benefícios que a gente poderia antecipar? que projetos são esses? Porque, hoje, a Vale não tem a obrigação legal de executar este conjunto de projetos. E esta obrigação pode demorar anos no debate dentro da justiça. E nós temos a possibilidade de antecipar esta obrigação. Então, eu gostaria de trazer um conjunto de projetos que a empresa poderia ser obrigada a executar que traz benefícios imediatos para a região atingida e para a sociedade como um todo. Então, eu trouxe aqui alguns dos projetos que foram elaborados pelo poder público. O primeiro deles são obras de melhoria e equipamento nas escolas estaduais e municipais. a gente está falando da região atingida. Reforma de 352 escolas municipais e 123 escolas estaduais. Mais de 75 mil alunos beneficiados com melhoria de equipamentos além da reforma, melhoria de equipamentos imobiliários dentro dessas escolas. Pode passar? Um outro projeto, uma outra ação que poderia ser antecipada imediatamente e não aguardarmos anos em debate na justiça, é a educação em tempo integral. Então, podemos implementar na região atingida beneficiando mais de 9.200 alunos a expansão da oferta de educação em tempo integral, tanto com adaptação de infraestrutura quanto todas as demais ações para que a gente possa fazer educação em tempo integral na região atingida. Pode passar, por favor? A rede de atenção psicossocial nessa atuação que, desde o primeiro momento, fizemos no território, ficou claro que uma questão absolutamente importante é a saúde mental. E aí, os órgãos públicos construíram projetos como melhorar o atendimento à saúde mental na região atingida. Então, foi feito todo um detalhamento e temos condições de ampliar equipes, fazer direcionamento de recursos para os centros de atenção psicossocial. Então, esse outro projeto fundamental de melhoria da qualidade do atendimento de saúde mental na região atingida. Pode passar? Nós todos sabemos que a atenção primária à saúde feita pelas unidades básicas de saúde é a porta de entrada para um melhor atendimento de saúde. E aí, a proposta aqui é reformarmos e adquirir equipamento para todas as unidades de atenção primária à saúde em todos os municípios atingidos pelo rompimento. Então, além de reforma e equipamento, a gente está falando em ampliação de equipes. de 59 equipes multidisciplinares, portanto, melhoria da qualidade da atenção primária de saúde é um outro projeto que podemos antecipar de imediato dentro dessa proposta de acordo. Pode passar? Um outro projeto que pode ser antecipado é o fortalecimento de 161 unidades de assistência social com a inclusão de atendimento a vítimas e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Então, temos condições de ampliar o atendimento dos CRAS em toda a região atingida de imediato que a Vale seja obrigada a ter esta atuação e a financiar esta ampliação de imediato. Pode passar? Um outro projeto absolutamente fundamental universalizar o saneamento básico nos municípios atingidos. Então, nós temos a possibilidade de que seja, por meio deste acordo, dado início imediato num enorme investimento nos municípios da bacia atingida para universalizar o saneamento, água, coleta e tratamento de esgoto em todos os municípios da região atingida. Pode passar? passar? A ideia de construir um pelotão do Corpo de Bombeiros Delegacia de Polícia Civil em Brumadinho, melhorando a qualidade do atendimento dessas corporações que fizeram um trabalho absolutamente dedicado durante o rompimento. Pode passar? Projetos para melhorar as condições de vida das comunidades tradicionais, e aí estamos falando quilombolas, estamos falando de povos indígenas que estão na região e precisam de melhoria da qualidade do atendimento de saúde, precisam de uma série de investimentos, isso a gente também poderia antecipar e já fazer de imediato por meio desse acordo. Pode passar? Crédito para microprodutores, para o pequeno produtor, para todos os produtores da região atingida. Então, microempresários temos condição por meio desse acordo de disponibilizar de uma maneira imediata crédito para a região atingida. Então, isso é um outro projeto fundamental. Pode passar? Um outro projeto é de trazer turismo para a região atingida, desde sinalização, iluminação, capacitação de agentes turísticos, então, uma série de projetos. Pode passar? passar. Um outro ponto fundamental seriam obras de segurança hídrica na região metropolitana. Então, por meio desse acordo, se poderia garantir o recurso necessário para que haja obras de segurança hídrica para garantir o abastecimento de água de toda a região metropolitana. Pode passar? E o último projeto que eu gostaria de colocar a vocês é a ideia de fazermos um rodoanel que vai interiorizar o desenvolvimento econômico concentrado hoje em Belo Horizonte, não só para Brumadinho, porque a proposta é trazer desenvolvimento econômico, tanto que o rodoanel passa em Brumadinho, como outros municípios da região metropolitana. a ideia é interiorizar na direção da região atingida emprego e renda. Esta é a proposta. Pode passar, por favor? Pode passar? Pode passar? Teve alguns slides aí, pode passar, por favor? Pode passar? Pode passar? Esse último slide pode passar também, eu vou antecipar a apresentação. E aí, eu estou chegando aqui ao final da minha exposição. Queria destacar a vocês que nós estamos diante de uma oportunidade de construir um acordo e de construir benefícios que seriam imediatos. Estes projetos que eu apresentei a vocês, eu não apresentei todos, apresentei alguns, a estimativa é que tenhamos uma geração de empregos de 299 mil empregos prioritariamente na região atingida. e estas intervenções poderiam ser objeto de um longo debate judicial, só que podemos antecipar construindo um bom acordo e trazendo benefícios imediatos para a região atingida e para a sociedade mineira como um todo. Pode passar? Esta é a minha lâmina final. Eu queria enfatizar que o Poder Executivo Estadual esteve desde o primeiro dia no território atingido fazendo ações de reparação e construindo diagnósticos para propor projetos de intervenção. Eu queria reforçar que o acordo não interfere em nada e não prejudica as indenizações individuais. O acordo trata de outro assunto. Ele trata da ideia de danos coletivos. Então, toda essa lógica de indenizações individuais continua independente deste acordo. Este acordo pode antecipar obrigações adicionais para a vaga. Portanto, o acordo pode significar uma antecipação da reparação. A proposta não foi construída pelo Estado de forma isolada. Ela foi construída junto com as instituições jurídicas. em especial da defensoria e ministério público que vão me suceder agora na apresentação e podem mostrar na visão deles de que maneira o acordo pode ser benéfico. todo todo recurso será destinado a uma conta em separado ao Caixa Único do Estado e que vai ser auditada por uma auditoria externa para garantir que os recursos não serão desviados. que o todos e todas e termino aqui minha exposição com ela é porque a reparação precisa esperar porque a gente precisaria ficar um longo tempo de debate judicial dentro dessa ideia de danos coletivos para que lá na frente a gente tenha uma sentença haja um conjunto de recursos vá para tribunais superiores a gente poderia iniciar esses projetos de imediato então esta é a proposta esta proposta que estamos construindo o Ministério Público e Defensoria muito obrigado e fico à disposição obrigada Luiz nós vamos passar para os demais convidados mas antes Luiz eu fiquei com uma dúvida não sei se é o senhor que vai me esclarecer ou os próximos convidados as informações eu acompanhei atentamente a sua apresentação mas antes disso eu tive o cuidado de verificar tanto o PPAG quanto o orçamento e o orçamento não tem a previsão tem a função mas não tem a previsão do valor você possivelmente você me diria mas o acordo não está fechado não tem como ter a previsão do valor mas eu fiquei com muitas dúvidas quando é um recurso que é o Estado que vai administrar então portanto fará parte do seu orçamento não tem que passar pelo poder legislativo é uma primeira pergunta quem fiscaliza o poder executivo nós vamos criar uma instância de auditoria externa não existem instituições que cumprem o papel da fiscalização do executivo ou um acordo com a criminosa vai instituir um novo modelo de fiscalização do executivo a despeito do poder legislativo e a despeito do tribunal de contas do Estado eu realmente não sei se seria a CEPLAG quem poderia ou no decorrer do debate mas eu me senti muito sem entender o que é sem entender qual é o papel do poder legislativo porque existe um orçamento que está em discussão na casa e que será votado o orçamento não diz respeito a nada disso vocês criaram uma rubrica em que constará isso nós que somos 77 que temos mandato oriundo do voto popular e com o poder de fiscalização do executivo se serão 54 bilhões se serão 26 se serão 28 bilhões inclusive a dúvida se é um acordo quem pactuará o valor final desse acordo e nada passa pelos órgãos de controle e fiscalização a sociedade delega a sociedade diz quem vai fiscalizar quem fiscaliza o executivo não é auditoria externa organizada por um acordo com a Vale quem fiscaliza o executivo é o poder legislativo quem audita contas é o tribunal de contas do estado eu estou vendo a criação de instrumentos à margem do que é o papel do poder legislativo e foi muito bem frisado durante a sua fala que esse não é um acordo do governo com a Vale mas é um acordo do governo ministério público defensoria pública mas as ações que você apresentou são ações de governo as ações são as ações que o poder executivo é responsável poder executivo é responsável pela manutenção das escolas poder executivo é responsável pelo sistema único de saúde poder executivo é responsável por uma política de assistência social nós temos toda uma dinâmica e as responsabilidades do executivo então eu estou vendo o recurso de um acordo cumprindo as funções que são do poder executivo as ações que são do estado em linha geral a exceção das ações que foram apresentadas para os municípios então nós vamos ter um acordo celebrado cujo recurso virá que não é um valor baixo que virá a margem da atuação de fiscalização dos órgãos constituídos para tal eu vi frisando bem é uma conta específica não será desviado eu não sou uma boa pessoa para essa experiência porque o governo desvia recursos da educação todo mês não compra os 25% mas não tem uma conta específica que é o que a gente batalha mas eu vi a apresentação e eu queria chamar a atenção disso para todos os nossos convidados o acordo estabelece pelo que foi apresentado instâncias a margem a despeito do que é o poder legislativo do que é o tribunal de contas do estado e trazendo o que são ações do estado normalmente o estado é responsável pelo sistema único de saúde o estado é responsável pela educação tem recursos vinculados para as duas áreas as ações são as ações do governo que serão cumpridas fruto desse acordo que está em construção mas que efetivamente eu também tenho uma dúvida que quando chegar o momento dos atingidos eles poderão falar que uma das questões críticas desse processo é a não participação dos atingidos foi frisado muito participação transparência mas também me espantou muito a celebração a construção de um acordo excluindo o poder legislativo da discussão se essa audiência não tivesse sido marcada nós teríamos uma segunda rodada que já está marcada para o dia 17 a despeito do poder legislativo criando funções estabelecendo fiscalizações que são próprias do poder legislativo quem fiscaliza o executivo é o legislativo quem audita contas é o tribunal de contas aí nós vamos criando instâncias vinculadas a quem quem fará essa auditoria tem órgão que faz auditoria orçamento quem decide orçamento 54 bi são cinco anos de manutenção e desenvolvimento da educação básica são quase dez anos de investimento no SUS que são os valores atuais do que o governo investe por ano nós estamos falando disso então é um recurso que se o acordo der tudo certo virá que não será objeto de discussão nem de votação aqui na assembleia legislativa porque isso inclusive não foi apresentado em nenhum momento então 54 bilhões de projetos que o governo define que todas as ações são de governo sem fiscalização do legislativo e o executivo criando o seu próprio meio de auditoria que existe hoje um órgão específico para fazer a fiscalização do executivo me chama a atenção e me preocupa esses pontos então que eu deixo inclusive como momento para o debate para que os demais convidados possam conversar eu fiquei um pouco preocupada com essa dinâmica não é pouco dinheiro gente vou repetir são cinco anos são cinco anos de manutenção desenvolvimento educação básica fazendo uma conta por alta é um recurso que o estado vai definir os projetos os projetos já estão aqui inclusive que são projetos de governo eu deixo esses pontos para os nossos próximos convidados para o governo que retorna com a sua fala também quando ele retornar com a sua fala para que nós possamos compreender melhor essa dinâmica que na minha avaliação pelo que eu acompanhei eu não tenho eu não tenho documento eu não tenho a minuta do acordo mas pela apresentação usurpa a tarefa da Assembleia Legislativa e como também confronta com a tarefa do Tribunal de Contas do Estado na auditoria na fiscalização da execução do orçamento do Estado ficam essas reflexões para nós começarmos o debate nós podemos ouvir o André Sperling que é promotor de justiça coordenador de inclusão e mobilização social que está aqui representando o nosso Antônio Sérgio Toné que é procurador-geral do Ministério Público André e na sequência nós vamos ouvir o Felipe o senhor Felipe Augusto defensor público Boa tarde boa tarde a todas e todos boa tarde deputada Beatriz deputado Rogério com muita honra que eu venho aqui representar o procurador-geral de justiça doutor Antônio Toné e falar um pouco sobre essa negociação que está em curso nesse momento acho que a palavra acordo ainda está um pouco precipitada na minha opinião existe ainda alguma distância a respeito do que seria efetivamente um acordo existe sim um processo de negociação existe uma proposta da Vale que foi implementada ao Tribunal de Justiça que foi entregue ao Tribunal de Justiça que infelizmente está sob sigilo decretado pelo próprio Tribunal de Justiça nós das instituições de justiça inclusive também junto com o governo do Estado peticionamos para que esse sigilo seja levantado porque não há nenhum sentido em se discutir as escuras sob o manto do sigilo um acordo que tem interesses de toda a sociedade mineira envolvida então essa é uma primeira colocação que nós gostaríamos de fazer que caia esse sigilo o mais breve possível para que o debate amplo sobre esse acordo possa acontecer importante dizer que o Ministério Público de Minas Gerais desde o início desde o dia do rompimento da barragem se empenhou em agregar todas as instituições de justiça e agregar parceiros como o Corpo de Bombeiros a Polícia Militar para dar a imediata resposta ao desastre crime cometido isso foi feito no primeiro dia a partir daí nós conseguimos junto com todas as instituições com propostas concretas de atuação grandes avanços essa forma de atuação conjunta foi fundamental para que até o momento não se repetisse na bacia do Paraupeba o que vem ocorrendo infelizmente na bacia do Rio Doce na bacia do Rio Doce hoje até hoje nós não temos assessorias técnicas constituídas na grande maioria dos territórios nós aqui no Paraupeba temos assessorias técnicas já funcionando para todos os atingidos em todas as regiões atingidas temos também um sistema de pagamento emergencial que infelizmente está terminando esse mês que garantiu a mais de 100 mil pessoas o recebimento de valores desde a data um pouquinho depois do desastre no mês seguinte ao desastre até hoje então nós evoluímos nós conseguimos criar uma situação porque nós estávamos juntos nós tivemos também por parte do Poder Judiciário de Minas Gerais uma excelente acolhida no sentido de que perceber as necessidades de uma condução célere desse processo perceber que quem foi atingido tem fome quem foi atingido tem necessidades então o doutor Elton Pupo Moreno conduziu esse processo eu até perdi a conta de quantas audiências nós fizemos junto com a Vale mas enfim foram dezenas de audiências impondo obrigações à empresa causadora do dano então desde o início a posição do Ministério Público Estadual foi trabalhar em conjunto com as demais instituições porque para fazer frente a uma empresa poderosa como a Vale uma das maiores empresas do Brasil uma das maiores mineradoras do mundo é necessário que o Estado brasileiro como um todo se una o Estado brasileiro e nesse sentido eu falo em todos os níveis faça frente a esse poderio econômico e criminoso que foi e que tem sido a atuação da Vale aqui em Minas Gerais nós temos o nosso segundo desastre crime ocorrendo muito rapidamente então o Estado como um todo agiu e tem agido muito bem nós percebemos a mobilização dos atingidos junto com as assessorias técnicas tem acontecido hoje nós temos aqui a fala das assessorias técnicas vai acontecer um pouco depois a fala dos atingidos juntos organizados com as assessorias técnicas isso infelizmente não foi possível de acontecer em nenhum momento no desastre do Rio Doce então nós temos um nível muito melhor de atuação aqui e isso foi graças a uma condução desde o início buscando soluções consensuadas entre os diversos atores dessa forma nós conseguimos fazer frente ao ímpeto da Vale em não indenizar os crimes que ela comete em dar um nível de reparação mais baixo e impedir que ocorra a reparação integral nesse sentido o Estado no início ingressou com uma ação logo cinco horas depois do crime o Ministério Público entrou com uma ação ambiental logo no dia seguinte e logo depois com uma ação socioeconômica foram bloqueados vários bilhões no total 11 bilhões de reais da Vale nessas ações nós percebemos que seria possível a gente pensar depois de um pedido que foi feito nos autos esse pedido foi feito e assinado por todas as instituições de justiça onde nós pedimos uma condenação antecipada de algumas questões que não dependem de prova que são questões ligadas a direitos difusos e coletivos como por exemplo o dano moral coletivo que são danos que todos sofreram e que não precisa ser apurado através de uma perícia o doutor Elton Pupo ele percebendo que havia uma parte do processo que poderia ser adiantada no sentido de não precisar a produção de todas as provas ele colocou essa oportunidade no processo para que nós pudéssemos peticionar e nesse sentido surgiu essa petição que eu reputo histórica todas as instituições de justiça eu digo realmente todas Ministério Público Federal Estadual Defensoria Pública Estadual Defensoria Pública Federal AGE AGU todos peticionaram pedindo a condenação da Vale em 54 bilhões de reais em função de danos coletivos e difusos então é importante que se diga que nós estamos cuidando aqui única e exclusivamente disso de danos difusos e coletivos nós não estamos cuidando aqui das indenizações individuais que vão ser construídas através das perícias judiciais e do trabalho das assessorias técnicas que já foram contratadas para auxiliar os atingidos e as instituições de justiça nesse processo de construção das indenizações individuais então isso precisa ficar claro em primeiro lugar não estamos tratando dos direitos individuais a partir então dessa petição onde foi pedido 54 bilhões de reais para esses danos difusos e coletivos surgiu um pedido para que fosse realizada uma audiência de conciliação com as instituições de justiça e a Vale essa audiência de conciliação foi realizada no dia 22 do mês passado e a partir dessa audiência de conciliação nós tivemos uma intensificação dessa discussão a respeito de um possível acordo que diria respeito a esse pedido de 54 bilhões de reais então a partir dessa discussão veio o estado criou junto aí com intervenções do ministério público e da defensoria pública onde nós pensamos numa ideia de uma proposta que foi encaminhada aí extraoficialmente não nos autos para a Vale e a Vale juntou aos autos uma proposta dela essa proposta da Vale está muito distante daquilo que nós imaginamos que poderia ser algo a ser discutido mas a verdade é que antes desse pedido de 54 bilhões a Vale não estava disposta a nenhum tipo de negociação por que ela não estava disposta porque é muito mais interessante para ela deixar as coisas correrem lentamente como ela está fazendo em Mariana deixar o tempo apagar as marcas do crime que ela cometeu deixar as pessoas morrerem de velhice esquecerem o que elas sofreram e ficarem com cada vez mais dificuldade de comprovarem os seus danos então o tempo corre a favor por incrível que pareça o tempo corre a favor do criminoso isso é uma regra no direito não é só nesse caso no direito penal existe o instituto da prescrição depois de um certo tempo o criminoso não pode mais ser preso por causa disso então o tempo sempre corre a favor da pessoa que causou o dano a Vale não estava interessada em sentar na mesa e negociar depois dessa proposta e dessa audiência de conciliação pela primeira vez a Vale apresentou agora oficialmente ao Tribunal de Justiça uma contraproposta de acordo que infelizmente está sobre sigilo nesse momento nós entendemos e essa é a visão do Ministério Público que um acordo efetivamente pode ser muito favorável para que nós não seja repetido aqui o que aconteceu em Mariana nós entendemos que se nós conseguirmos um aporte de recursos seja uma parte para o Estado e outra parte diretamente para que os atingidos possam com o protagonismo decidir a sua utilização isso pode ser muito mais interessante do que aguardar uma sentença que embora o processo esteja caminhando rapidamente o doutor Elton tem conduzido muito rapidamente esse processo uma sentença condenatória com certeza seria objeto de recurso e dos mais variados tipos das maiores delongas possíveis e nós teríamos aí um processo se arrastando nos tribunais e com uma dificuldade muito grande da gente conseguir fazer chegar efetivamente o direito aos atingidos que eu acho que é essa a nossa principal objetivo dentro dessa problemática então a possibilidade de um acordo a ideia de um acordo tanto para o Ministério Público quanto para o Estado e pelo que eu percebo até agora também pela Defensoria Pública é algo que atrai a nós é algo que é visto dentro dessas instituições como uma possibilidade de evitarmos essa demora uma possibilidade de fazermos chegar aos atingidos rapidamente um processo de mitigação dos danos que foram sofridos agora é evidente que esse processo precisa de alguma discussão a mais esse processo não está absolutamente fechado e resolvido é muito importante que a gente entenda que existem passos ainda a serem galgados existe a questão do pagamento emergencial aos atingidos agora em novembro nós vamos ter o fim do pagamento emergencial aos atingidos qualquer acordo eventualmente que seja assinado ou discutido mais profundamente precisa conter a satisfação dos atingidos em relação ao pagamento emergencial é necessário que os atingidos tenham tranquilidade para poder viver o processo de reparação que vai acontecer pagamento emergencial não é indenização pagamento emergencial não deve jamais ser descontado da indenização dos atingidos pelo contrário é um direito dos atingidos para que eles se mantenham até que venha a indenização real para eles e também entendemos que há necessidade dentro desse acordo de se garantir valores que sejam fora do orçamento do Estado fora de qualquer rúbrica do Estado inclusive dinheiro que ficaria em conta judicial a ser aberta que fosse utilizado através de propostas e programas construídos pelos próprios atingidos junto com suas assessorias técnicas ou seja valores que seriam entregues ao controle popular junto com as assessorias técnicas e as instituições de justiça para a utilização em projetos a serem construídos pelos próprios atingidos em seus territórios nós não termos essa lógica do Estado chegar ou de um terceiro chegar e dizer vocês precisam disso é isso que nós vamos oferecer nós queremos inverter essa lógica essa lógica vai partir dos atingidos que vão dizer nós precisamos e queremos construir isso e é isso que nós vamos juntos com vocês então a gente imagina que dentro de um eventual acordo deve existir dinheiro sim que vá para o Estado porque o Estado o governo do Estado é eleito democraticamente e tem dentro das suas atribuições o direito de decidir o destino de alguns recursos mas ao mesmo tempo que uma parte desses recursos sejam direcionadas aos atingidos diretamente que não precise passar pelo Estado para que os atingidos possam fazer uso desse dinheiro nós temos por exemplo em relação ao pagamento emergencial problemas seríssimos porque quem implementa o pagamento emergencial é a própria Vale e isso faz com que ela negue pagamento emergencial a pessoas que precisam receber ela interrompa pagamentos emergenciais que estavam funcionando então qualquer acordo que exista tem que tirar da mão da Vale o controle do pagamento emergencial o controle do pagamento emergencial não pode ser feito pelo criminoso isso é algo que precisa ser mudado para evitar essas injustiças nós também temos em mente que durante esse período desde o desastre e lá vão se completar um ano e onze meses já já nós vamos estar aí com dois anos durante esse período houve sim pessoas que mereciam estar recebendo pagamento emergencial e não estão recebendo então qualquer acordo que passe pelo ministério público tem que ter a garantia de resgate desses valores essas pessoas que estão fora de pagamento emergencial precisam ter o seu direito garantido essas pessoas que pararam de receber pagamento emergencial precisam ter o seu direito garantido essas pessoas que estão e reivindicaram estão insatisfeitas com a diminuição do valor do pagamento emergencial que aconteceu nessa última etapa de pagamento emergencial nos últimos dez meses precisam receber integralmente os valores que elas estavam insatisfeitas então a gente imagina que através de um acordo seria possível fazer esse resgate e garantir um futuro de pagamento emergencial mas isso não significa que nós estamos abrindo mão dos direitos de indenização que cada pessoa tem não esses direitos vão continuar sendo construídos coletivamente tanto que as assessorias técnicas vão continuar as assessorias técnicas as perícias judiciais vão continuar ocorrendo nós não estamos incluindo nesse possível acordo nada além daquilo que a gente fez no pedido de 54 bilhões e acho que a gente tem agora diante de um levantamento desse eventual sigilo que deve acontecer a opção sim de fazer uma discussão um pouco mais aprofundada com a sociedade sobre a possibilidade desse acordo ontem nós tivemos uma live com os atingidos com uma participação enorme de atingidos mais de 5 mil pessoas estiveram visualizando a nossa live participaram da nossa live isso foi muito importante nós estamos num primeiro caminho de participação proitiva das pessoas para as pessoas tentarem entender melhor o que seria um suposto acordo ou o que nós imaginamos a respeito do suposto acordo é importante que fique claro que não existe nenhum acordo fechado é importante que fique claro que nós estamos num processo de luta e de disputa com a vale desse direito dos atingidos e nós continuamos necessitando da união de todas as instituições de todos os poderes e dos atingidos para que a gente possa obter sucesso nessa disputa falar com a máscara é difícil demais a voz fica muito fica muito difícil eu falar é possa muito e então a gente nesse momento o ministério público está sim pensando junto com outras instituições a respeito desse acordo nós estamos iniciando agora um processo de participação dos atingidos para a discussão desse acordo e agora nós temos aqui na assembleia também um evento onde está havendo a discussão do acordo isso é necessário para a sociedade e eu acho que com o levantamento desse sigilo essa proposta que a Vale fez que na minha opinião é absurda ridícula e irresponsável precisa vir à luz para que a sociedade de Minas veja o que a Vale está propondo para a sociedade mineira para que a gente possa fazer uma luta organizada de toda a sociedade mineira para que nós tenhamos um acordo que atenda as necessidades dos atingidos e que atenda a necessidade de reparação do Estado então a gente tem fé e acredita que um acordo realmente é bom é muito interessante e nós vamos continuar nesse sentido nessa luta de construir uma visão coletiva a respeito desse acordo e pressionar a empresa criminosa que se recusa a fazer reparação a fazer a reparação pelo menos numa parte então essa é a visão do Ministério Público a respeito disso nós precisamos de muitas discussões de muitas participações ainda mas entendemos que nós temos que caminhar junto nesse sentido no sentido de trazer imediatamente a sociedade mineira algum tipo de reparação já muito obrigado muito obrigada André Sperling nós passaremos agora a palavra para o nosso defensor público defensor especializada senhor Felipe Augusto Cardoso mas antes eu quero registrar que tem centenas de mensagens de participação no chat aqui da Assembleia Legislativa uma das audiências com maior participação muitas pessoas questionam o auxílio emergencial pessoas que foram cortadas pessoas que não foram reconhecidas muitas mensagens de Esmeraldas de Brumadinho de Betim Belo Horizonte Joatuba fazendo esses questionamentos e aí eu só queria fazer uma correção nós não estamos discutindo o acordo porque a Assembleia Legislativa não teve acesso ao acordo nós não temos uma minuta do que está sendo construído nós não fomos chamados em nenhuma reunião institucional de modo que o poder legislativo participasse eu queria chamar atenção para isso nós estamos conversando discutindo a partir do que nos foi apresentado nesta audiência que foram as premissas os projetos não é a ideia de que da antecipação a ideia de que é uma obrigação adicional de uma reparação imediata a lógica do dano coletivo nós estamos debatendo à luz das informações que estão sendo trazidas a esta audiência e informações públicas eu vou repetir essa audiência foi solicitada por mim depois que eu tive acesso pela imprensa que havia um acordo ou uma negociação em curso a Assembleia não está participando das discussões desse acordo não tem negociação com a Assembleia Legislativa e eu queria chamar a atenção também quem vai decidir o valor quem vai decidir se são 54 20 16 10 bi é uma negociação eu sou dirigente sindical eu entendo o que é uma negociação uma negociação vai se chegar a um termo comum quem vai decidir abrir mão de 10 bi 15 bi 20 bi e me preocupa também a união dos poderes está sendo chamada nessa Assembleia mas primeiro está sendo proposta a criação de uma uma estrutura paralela do que hoje é a competência do Tribunal de Contas do Estado vai ter uma auditoria mas existe o órgão que fiscaliza o executivo está sendo proposto um processo a margem do orçamento que é discutido no poder legislativo que discute o orçamento e fiscaliza o seu cumprimento e fiscaliza o executivo e mais se vocês observarem da apresentação feita a responsabilidade é do poder judiciário o trabalho do poder judiciário está sendo usado como a justificativa para a negociação desse acordo não foi isso não eu peguei a apresentação e eu estou bem atenta aqui é bem focada porque o acordo é importante para que esperar porque na justiça demora então se na justiça demora de quem é a culpa então nós estamos arrogando a ideia da união dos poderes tirando o poder fiscalizador e de discussão de orçamento da assembleia responsabilizando o poder judiciário porque o seu trabalho ele não tem ele não é acontento e por isso a gente tem que antecipar então percebam a ideia de união mas nós estamos dizendo a sociedade olha os poderes em Minas Gerais não funcionam não funciona a assembleia legislativa não funciona não vai discutir o orçamento que envolve 54 bi 20 bi 10 bi não sei quantos bi o tribunal de contas não funciona porque ele não audita nós vamos criar uma auditoria específica externa que eu não sei como vai ser o judiciário não funciona porque ele demora tanto que a gente tem que antecipar é essa síntese que está sendo trazida aqui entre os poderes então percebam se essa audiência não tivesse sido chamada a assembleia legislativa não estaria debatendo esse assunto de forma pública porque aqui está na TV Assembleia aqui quem quiser nos acompanhe pelas redes da TV está no Twitter enfim tem uma participação gigantesca de atingidos e atingidas aqui nós estamos pegando a experiência da Renova que renovou o crime para transferi-la para um outro modelo que pega o papel de cada poder do Estado e assim nós vamos seguir com um modelo que me causa bastante preocupação na dinâmica que é uma dinâmica que está dizendo os poderes não estão dando certo vamos criar estruturas paralelas auditorias paralelas orçamento parte do orçamento que não precisa passar pelo legislativo o judiciário não funciona então vamos antecipar e eu fiz eu fiz o comentário do auxílio emergencial porque você corta o auxílio e aparece na proposta do acordo a renda emergencial então você começa a trabalhar com a ideia a criminosa corta o auxílio se a renda emergencial está no acordo você começa a trabalhar com a ideia de que é preferível você ter um acordo porque as pessoas estão perdendo o seu direito imediato quer dizer ninguém está a Vale que está cortando o benefício imediato das pessoas quem está atuando nesse momento imediatamente são questões que nós vamos acumulando para fazer o debate a deputada Andréa de Jesus havia pedido a palavra eu a consulto se ela quer fazer uso da palavra agora e na sequência o nosso defensor público o senhor Felipe Augusto Cardoso ela quer falar agora? Oi? sim deputada Andréa de Jesus com a palavra obrigada obrigada deputada presidenta dessa essa audiência deputada Beatriz quero parabenizar a vossa excelência pela iniciativa deixa eu ver se o fundo está abaixo aqui estamos escutando sim deputada eu quero fazer algumas considerações mas eu quero já ser mais direta cumprimentar a todos e todas que estão acompanhando secretários deputados deputado federal Rogério os demais convidados eu vi a apresentação e algumas coisas me chamaram a atenção assim de forma que me surpreendeu e acho que a palavra de vossa excelência de alguma forma já trouxe um pouco das preocupações é preocupante embora o desenho trazido pelo secretário é muito bonito powerpoint nesse momento de escassez de recurso a gente criar estratégia para buscar recurso é uma habilidade e a gente precisa reconhecer isso até surpreendo quanto a direita e os liberais tem tanta habilidade em conseguir recurso durante a campanha a gente observou isso o quanto os asfaltos aparecem as obras públicas aparecem como forma de manutenção do lugar de poder que ocupam mas é preocupante secretário ver que obras de interesse público se elas aparecem nesse momento em que a Vale e outras empresas ainda não repararam danos para as pessoas isso pode soar isso inclusive pode apagar as grandes reivindicações dos atingidos é porque obras é incrível né assim é um pensamento colonizador em relação às obras então qualquer obra pode servir para limpar a imagem da empresa mas não só da empresa né do próprio Estado o Estado nesse momento o Estado que está com falta de recurso público usar o recurso da Vale seja para melhorar as condições de vida de quem foram atingidos sem participação sem a gente poder fiscalizar porque fiscalizar orçamento do público que é um trem desafiante né imaginar criar um orçamento um caixa 2 imagina o desafio que será para a gente acompanhar isso e para mim como co-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e que a gente veio ouvir mais de 60 audiências nessa casa para discutir a violação de direitos humanos pelas mineradoras a gente precisa apresentar um plano que interrompa esse ciclo então me preocupa isso se essa moda pega de fazer acordos sigilosos que eu ainda não consegui compreender eu ouvi o Ministério Público semana passada estou ouvindo novamente eu ainda não compreendi que instrumento jurídico é esse que tipo de sigilo é esse autorizado pelo judiciário para que as pessoas não acessem que justificativa tem para que esse acordo seja sigiloso e agora vê essa proposta do Estado que é como diz a deputada Beatriz se a gente também não provoca audiência aqui na casa a gente não saberia a gente já questionou essa semana passada qual é qual o sentido de ter uma uma casa legislativa que tem papéis é é constitucionais de fiscalização acompanhamento de obra acompanhamento da política pública se a gente é sempre informado pelas redes sociais isso não é um caso isolado é e outra coisa é deputada Beatriz assim é nós precisamos pensar em planos para que não aconteça novamente se essa essa estrutura de autofinanciar o Estado pode maquiar esse papel perverso genocida da empresa e mais do que isso pode parecer um financiamento financiamento de reeleição do governador porque a obra pública não é mais do que isso acaba ele elegendo candidatos utilizando esse recurso nós estamos falando de um crime contra a humanidade eu quero me debruçar melhor sobre o material que o secretário trouxe do Powerpoint para perceber ali a reparação do dano ambiental quando fala de direitos difusos não é porque eles não têm não têm tipificação direitos difusos são direitos que atingem a todos e a reforma de escola que são políticas essenciais de interesses de interesse público não me parece uma forma de reparação dos danos ambientais dos danos contra a humanidade sem contar que cada vez mais é distante as demandas dos atingidos das pessoas que ainda estão sem moradia das pessoas que ainda estão dependendo de auxílios em que a vida não voltou a normalidade talvez nunca volte então a gente tem que pensar uma forma disso nunca mais acontecer não pode as desgraças promovidas pela mineradora ser meios de financiamento de obras essenciais do Estado é preocupante e eu queria sugerir deputada Beatriz eu imagino que a senhora deve elaborar alguns requerimentos que qualquer acordo que venha a ser feito do Estado que antes essa Casa tenha conhecimento de todos os termos então que a gente possa elaborar um requerimento dessa audiência exigindo que o Estado apresente para essa Casa todos os termos que serão apresentados para a Vale para o Judiciário sobre esses acordos já que são acordos de direitos difusos que é direito de todos de toda a humanidade que foi que causou dano para toda a humanidade que essa Casa precisa ter conhecimento minucioso de todos os termos desse acordo e com isso eu encerro a minha a minha fala e agradeço pelo espaço pela contribuição obrigada deputada Andréa de Jesus ex-presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa aproveito deputada para agradecer a rapidez com que a comissão aprovou o requerimento que deu origem a esta audiência nós vamos ouvir agora o Felipe Augusto Cardoso que é defensor público está aqui representando a Carolina Morichita Mota que é defensora pública e integrante do Núcleo Estratégico de Proteção aos Vulneráveis em situação de crise da Defensoria Pública de Minas Gerais quero também agradecer a imensa participação que está acontecendo no chat desta audiência pública daqui a pouco nós vamos registrar vários questionamentos que foram já colocados no chat Felipe muito obrigada pela presença com a palavra excelentíssima presidente deputada Beatriz Serqueira deputada Andréa de Jesus deputado Rogério Correia esse tempo de pandemia é um pouco estranho há cerca de um ano nós estivemos aí na CPI da Vale e estivemos face a face e discutimos tantas e tantas questões e aqui estamos nós de novo mas num contexto infelizmente bem mais difícil com esse distanciamento social com alguns desafios que a gente não gostaria de estar vivendo mas algumas coisas mudaram muito e outras permanecem as mesmas se nós temos esse distanciamento se nós temos essa dificuldade nós voltamos a casa do povo mineiro para prestar contas da atuação da defensoria pública mas com a mesma tranquilidade de antes lembro que há cerca de um ano atrás a gente teve a oportunidade de apresentar a essa assembleia ao povo mineiro a vossa excelência também membro da comissão parlamentar de inquérito o termo de compromisso da defensoria pública com a Vale e podemos dizer hoje que mais de um ano depois após 5.100 atendimentos quase 200 milhões de reais foram pagos e nesse período nós tivemos apenas sete propostas recusadas e por que que nós estamos voltando a essa questão porque a gente tem a convicção de que esse é o caminho né viável pra tirar o povo mineiro do final da fila é preciso que a gente tenha muita tranquilidade muita confiança nas instituições de estado né aqui nós estamos tratando com o estado de minas com o ministério público com o poder judiciário e claro com a assembleia legislativa os poderes de minas funcionam nós temos total confiança nos poderes de minas gerais e se nós tivemos ali a possibilidade de encaminhar um acordo que foi bom nós tivemos sete recusas de propostas nesse período todo indenização de danos individuais por esse termo de compromisso é muito difícil construir um acordo mas é possível desde que haja sim como vossa excelência bem disse a participação a integração o entendimento de todos os interessados nós vivemos e vivemos no passado vivemos no presente situações muito difíceis como Mariana como a tragédia da Expo Minas da Boate Kiss do Canecão Mineiro que ceifaram vidas deixaram prejuízo muita tristeza e nenhuma solução nós precisamos raciocinar diferente todos nós aqui somos o Estado nós precisamos com união com confiança construir uma solução diferente para esses atingidos é claro que nós não temos resposta pronta é claro que esse encaminhamento não é um ato isolado existem conversações de todas as instituições de Estado com a mineradora há mais de ano esse é mais um dos capítulos dessa discussão nós precisamos sim da cooperação da Assembleia nós precisamos sim do trabalho conjunto do Ministério Público tanto federal quanto estadual da Advocacia Geral do Estado da União da Defensoria Pública da União e do Estado para construir algo que seja viável e que traga pelo menos uma minoração dos prejuízos dos danos que os atingidos sofreram sofrem e se nós não tivermos uma atuação firme conjunta mas também responsável nós vamos prolongar o dano dessas pessoas eu queria dizer que a Defensoria Pública participa desse esforço é um esforço difícil né que reúne sim muitas mãos muitas mentes mas que todas essas mãos e mentes estão imbuídas do melhor espírito para poder minorar o sofrimento não poderia deixar de dizer da lisura da tranquilidade e do espírito do Tribunal de Justiça nessa empreitada a Defensoria Pública trabalha diariamente nos casos individuais mas também nos casos coletivos nós já ouvimos 5.100 histórias diferentes só em Brumadinho outras tantas centenas e milhares de histórias em Mariana e nós não queremos que ela se repita e a conciliação né é sim para nós um caminho viável dizer se hoje é possível um acordo é muito cedo mas ainda temos algumas propostas muitas ideias alinhavadas algumas premissas que para nós são inflexíveis e já antecipamos aí uma delas e o Ministério Público já trouxe que é a importância com o cuidado com os insuficientes é preciso que esse auxílio ele seja dirigido ele seja concentrado ele seja estendido sobretudo as pessoas carentes nós vivemos hoje situações muito muito ruins em Mariana e na bacia do Rio Doce de pessoas que foram praticamente abandonadas e nós não queremos que isso se repita aqui então nós confiamos sim no diálogo é essa diretriz que a lei e a Defensoria Pública tem para os seus defensores tentar sempre o diálogo seja com quem for seja em qual situação for não temos ainda um cenário definido se vai ser possível um acordo se não vai ser o possível um acordo estamos vivendo uma situação realmente inédita mas é preciso que todos nós tenhamos confiança nas instituições nós confiamos no Parlamento nós confiamos no Poder Judiciário nós confiamos no Estado confiamos no Ministério Público confiamos no centro de responsabilidade de todos vamos precisar de muita união de muita tranquilidade para que a gente possa entregar a sociedade mineira sobretudo aos carentes uma solução que não seja igual a de Mariana como vai ser só o nosso esforço vai poder aquilatar mas eu tenho essa percepção de que nós estamos trabalhando com pessoas isentas bem intencionadas e que nós temos confiança sim que vai ser viável um acordo no curto no médio prazo Obrigada Felipe o senhor terminou sua exposição certo? sim sim deputada Obrigada nós vamos imediatamente então ouvir o senhor José Ricardo dos Santos Freitas Veras juiz auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aqui representando o nosso presidente do Tribunal de Justiça Gilson Soares Lênis bem-vindo obrigada com o senhor a palavra Boa tarde senhora deputada em nome de quem cumprimento todos os parlamentares presentes nesta importante sessão nessa audiência pública demais autoridades presentes representantes do Ministério Estadual Federal da Deputaria Pública Estadual Federal do Governo do Estado do Poder Executivo a Advocacia Geral do Estado é com muita satisfação que represento aqui o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a tarefa especialmente de trazer ao conhecimento desta casa dessa casa perdão e do público que nos assiste o real papel do Poder Judiciário nesse momento o Poder Judiciário ele sempre age por provocação de modo que fomos provocados por meio das ações ajuizadas ações coletivas ajuizadas tanto pelo Ministério Estadual quanto pelo Poder Executivo através da Advocacia Geral do Estado e nele estamos atuando e ainda no curso desse processo recebemos no âmbito da nossa administração interna o requerimento de conduzirmos uma tentativa de conciliação que ficou a cargo da terceira vice-presidência desse tribunal porque uma administração grande como essa a administração é compartilhada e compete a terceira vice-presidência nas competências internas conduzir a política de autocomposição do Poder Judiciário em todo o Estado o papel do Poder Judiciário nessa conciliação muito importante esclarecer embora já tenha sido até eventualmente referido pelos demais participantes é de um facilitador é de um mediador ele não interfere ele não interfere no sentido de que ele ouve as partes conduz o procedimento facilita a conversa mas a solução ela é apresentada pelas partes construída pelas partes é assim que funciona a política de autocomposição que oferece ao cidadão hoje modernamente um sistema multiporta de acesso não apenas mais o ajuizamento de ações que permitem uma decisão adjudicada como se diz por sentença judicial mas permite que o cidadão em qualquer momento no curso do processo possa conciliar transigir com direitos que sejam transigíveis e ali obterem chegarem a uma composição e obterem uma homologação judicial para esse acordo portanto esse é o nosso papel nesse momento aqui mesmo porque o juiz do processo que é o doutor Elton Pouco já foi referido também ele está ali para julgar a causa ele tem também contribuído com as conversas porque ele é conhecedor de todo o processo de todos os processos desde o começo então ele também tem conduzido mas a nossa participação nesse momento o processo o andamento do processo judicial ele é suspenso para que se desenvolva esse processo de conciliação que poderá ser frutífero do ponto de vista vamos dizer institucional ou mesmo do ponto de vista até mesmo do interesse público eu penso o acordo é importante e eu peço licença senhora deputada apenas para esclarecer é claro que a senhora citou apenas como um exemplo é até talvez até mesmo significando uma metáfora em relação a atuação dos poderes que estaria sendo questionada no caso específico é importante que se diga que os prazos processuais são aqueles prazos de lei leis compostas decididas e apresentadas à população pelo poder legislativo então o poder judiciário unicamente cumprir o que a lei não só material como também a lei processual cumprir o que ela determina então os prazos por isso que se diz que o processo demora porque ele tem aqueles prazos que eles tem que ser obrigatoriamente cumpridos só perante não se atender ao devido processo legal aí é onde entra a vantagem da autocomposição porque aí nesse momento nós simplesmente deixamos esses esses prazos de lado e as partes se compõem se elas se compuserem então haverá um acordo e evidentemente isso abreviará o tempo do processo que permite que contém no seu andamento todos esses prazos e permite as partes todos os recursos que a lei dispõe é o que foi referido aqui portanto é importante também esclarecer a questão do sigilo me dirijo especialmente a essa respeitável casa e notadamente aos cidadãos que nos assistem que a questão do sigilo não precisaria nem de ser decretado porque ele é de lei também no caso específico porque foi questionado pela outra deputada quem só me engano já tive o prazer de estar em uma reunião pessoalmente com ela também aqui na terceira vice-presidência por que do sigilo na composição exatamente para que permita-se partes discutirem negociarem sem que livremente sem que elas produzam prova contra si mesma que possa eventualmente ser usada no curso do processo então o desprendimento das regras de provas permite que elas discutam por liberdade e esse portanto é um dos princípios informadores que conduz o processo de negociação de autocomposição então nada do que é utilizado discutido e debatido ali nesse momento de acordo ou de propostas pode ser levado ao processo de modo que possa influenciar no ânimo do julgador ou mesmo servir de prova para que a outra parte venha eventualmente prejudicar entre aspas o direito da outra dentro do processo apenas porque ela tentou debater num acordo todas as possibilidades que lhe eram possíveis debater a questão da representatividade que ela naturalmente é sempre muitíssimo importante convém-se a alientar e nós estamos tratando de um processo de uma tentativa de autocomposição dentro de um processo judicial então quem participa dessa tentativa de autocomposição quem participa desse momento processual são exatamente as partes do processo no caso específico aqui todas elas estão participando e o que a princípio nos deixa confortáveis ou nos deixou confortáveis é que todas essas instituições que representam a população de modo geral o que se dizer se não outra coisa do Ministério Público Estadual Federal da Defensão Pública Estadual Federal da Advocacia Geral do Estado representando o Poder Executivo então a nossa visão é de que toda a população notadamente os interessados nesse caso específico são atingidos pela tragédia estão amplamente representados no caso agora inclusive boa parte deles se habilitou dentro do processo como Amicoscuri é o caso do Ministério Federal da Defensoria Pública da União a Advocacia Geral da União também porque parte do processo era apenas Ministério Público e Vale Estados Minas Gerais e Vale todos os demais aderiram ao processo com essa figura jurídica que é o Amicoscuri e todos eles estão participando e aliás de comum acordo então essa representatividade nós entendemos presente por meio dessas instituições que tem as suas os seus cumprimentos legais previstos em lei então estamos tranquilos quanto a isso então portanto esse sigilo ele é de lei está previsto em lei tanto no Código de Processo Civil quanto na Lei 13.140 que é a lei da mediação quanto nos normativos do Conselho Nacional de Justiça a qual todos os tribunais estão vinculados então ele ele tem exatamente essa função de permitir uma ampla discussão a respeito dos termos do acordo agora naturalmente que todas as partes concordando esse sigilo ele pode ser quebrado mas é preciso que haja concordância em tese de todos os participantes dessa relação negocial vamos dizer assim então nós pensamos até mesmo que no dia da próxima sessão prevista para o dia 17 de novembro as partes ali chegando a uma composição simplesmente elas podem decidir naquele momento por exemplo não que isso possa ser feito em outra fase em outro momento que elas simplesmente abram mão dessas prerrogativas que elas têm como aliás já manifestou-se expressamente as instituições jurídicas que fazem parte do processo de que elas abrem mão desse sigilo para que tudo seja amplamente discutido mas repito entendemos que está sendo amplamente discutido pela natureza jurídica das instituições que integra esse processo do Ministério Público do Ministério Público e Estado em todos seus âmbitos então fica esse nosso clarecimento o Tribunal de Justiça tem atuado de forma cada vez mais ampla na busca dessa política autocompositiva oferecendo sempre ao cidadão e as instituições públicas e privadas de um modo geral essa forma de acesso e tentamos conduzir da forma mais legítima e mais legal possível exatamente para que seja um processo conduzido e que ao final chegar da composição que ela não seja debatida de forma injusta ou de forma que não houve a participação nós entendemos que a participação das instituições que eventualmente não teriam aderido ao processo naquela forma legal a qual me referi por meio do Amigos Cury da instituição do Amigos Cury todas elas continuam com as suas atuações o que dirá do Poder Legislativo do Tribunal de Conta do Estado todas as instituições elas naturalmente elas têm as suas prerrogativas de atuação e elas claro não devem abrir mão certamente não abrirão e poderiam atuar tranquilamente em relação a isso então nós estamos aqui na expectativa de que as partes se entendam e que efetivamente nós possamos conforme já foi dito não só pelo doutor pelo doutor André Sperling representando o Ministério Público como também pelo Secretário de Estado pela Advocacia Geral do Estado e pela Defensoria Pública esperamos que o acordo chegue e chegue atendendo a todos da forma como tem que atender preservado todos os direitos essas questões já foram ditas também nós estamos tratando de acordos coletivos os individuais ficam garantidos a cada parte a procurar o seu direito como efetivamente tem sido inclusive nesse processo individual ele também tem o direito de fazer uma autocomposição e ter essa homologação pela justiça e pode inclusive fazer a autocomposição como já houve salvo engano mais de mil delas inclusive sem processo porque nós temos essa faculdade hoje legal de se fazer de se procurar o Poder Judiciário não para juizar uma ação mas para uma tentativa de acordo e que ao final seja homologada sem processo então é isso que nós também oferecemos e felizmente com muito sucesso agradeço a palavra senhora deputada senhores presentes estamos à disposição para qualquer entrevista muito obrigada senhor José Ricardo apresentando aqui o nosso presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nós vamos na sequência ouvir o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais aqui representando a Silmara Cristina Goulart que é a Procuradora da República coordenadora da Força-Tarefa de Brumadinho pelo Ministério Público Federal Procurador Hélder Magno da Silva que está presente conosco aqui presencialmente deputada Beatriz Obrigado deputada Beatriz Serqueira em nome de quem eu cumprimento os demais membros os demais componentes dessa mesa as pessoas aqui presencialmente e também aqueles que participam por videoconferência e gostaria pelo Ministério Público Federal de trazer alguns esclarecimentos como nós tivemos a última fala agora do representante do Poder Judiciário eu gostaria primeiro de iniciar falando que no dia 22 de outubro estava prevista como já foi dito agora uma primeira audiência que seria realizada no Tribunal de Justiça na tentativa de já produzir de conciliação nesse processo de conciliação que se abriu o Ministério Público Federal convocado para essa audiência para essa reunião entendeu e deu publicidade inclusive a uma petição que encaminhou ao Judiciário esclarecendo os motivos porque não se faria presente primeiro nós não conhecíamos o Ministério Público Federal era chamado para uma reunião para discutir o possível acordo e nós não conhecíamos os termos expressos desse acordo as minutas que já haviam sido elaboradas não era do conhecimento do Ministério Público Federal e também esse essa reunião ela padecia de um problema sério que é a ausência ou a falta de presença de participação das pessoas atingidas pelos seus representantes como o bendito aqui já os atingidos da bacia do Paraopeba de Brumadinho e das regiões já contam com assessoria técnica os atingidos estão organizados em comissões locais comissões municipais de atingidos então se agora nós temos essa estrutura dos atingidos de participação de movimentação se nós temos uma atuação dos movimentos sociais da igreja dos atingidos por que não incluí-los nessas nessas discussões acerca de um possível acordo por que se fazer um acordo se minutar se pensar num acordo em gabinete e ao argumento de que esse acordo seria um excelente acordo excluir da sua elaboração as pessoas atingidas as famílias das pessoas atingidas os demais órgãos que poderiam participar porque deputada Beatriz quando a gente fala em ações em área de saúde deputado Rogério nós temos um conselho estadual de saúde nós temos os conselhos municipais de saúde é preciso que a gente saiba e são estruturas de participação popular de controle social pensadas e previstas na lei 8080 de 1990 na constituição então quando a senhora fala em termos de controles então é preciso a gente entender todas aquelas melhorias na área de saúde foram conversadas com os conselhos municipais de saúde foram conversadas com o conselho estadual de saúde de onde saem essas ideias é importante que a gente tenha esse entendimento a gente sabe eu sei que a fundação João Pinheiro que é uma fundação muito séria através dos seus estudiosos tem grande papel na elaboração da proposta do estado mas é importante a gente entender que toda essa competência da administração ela não pode excluir os mecanismos legais de participação social já estabelecidos e aí fala-se muito no caso Mariana Rio Doce como um motivo como um mau exemplo apontam-se os exemplos negativos do caso Rio Doce do caso Mariana para justificar o assodamento na realização de um acordo com a Vale com a empresa que é em ação criminal pelos crimes ambientais praticados reincidente nesse tipo de crime porque a Vale responde a um processo crime na vara federal de Ponte Nova pelo caso Rio Doce e hoje também a gente tem o caso Brumadinho também objeto de ações penais e a gente precisa ter claro que nesse processo alguns exemplos do caso Mariana do caso Rio Doce positivos precisam ser observados estou falando isso porque no caso Rio Doce nós temos tido dificuldade sim para implementar os acordos assinados essa dificuldade deve ser para nos lembrarmos que a Vale assina acordos e busca mecanismos para descumpri-los então a gente precisa estar atento o que a Vale o Estado de Minas Gerais o Ministério Público de Minas Gerais o Ministério Público Federal a Defensoria Pública de Minas Gerais a Defensoria Pública da União o Ministério Público do Espírito Santo a BHP a União o Estado de Minas Gerais o Estado do Espírito Santo firmaram um acordo que é já de todos conhecido chamado TAC Governança esse acordo TAC Governança assinado com a Vale infelizmente a Vale descumpre mas não é só a Vale porque outras entidades que assinaram esse acordo estão rasgando aquilo que colocaram nesse acordo isso é importante a gente ter em mente porque se vai ser feito um novo acordo pelas mesmas partes pelo princípio do não retrocesso em direitos humanos aquilo que esses entes já firmaram nesse acordo chamado TAC Governança tem que ser observado e esse TAC Governança ele é um acordo instrumental não é um acordo que trata já de quais as medidas que seriam feitas ele é instrumental ele trata da centralidade das pessoas atingidas da centralidade do sofrimento dos atingidos em todo o processo de reparação e também da necessidade da participação informada e de uma participação efetiva das pessoas atingidas em todo e qualquer processo de reparação então esses pontos é com a devida vênia de todos que falaram antes de mim aqui e numa visão de justificar que esse aquela ideia de que um bom acordo é melhor do que uma eterna disputa e aí inclusive a senhora colocou bem porque na verdade a gente fica demonizando o poder judiciário dizendo que ele é incapaz de dar respostas se ele está incapaz de dar respostas a gente precisa ver com o judiciário a melhor forma de ele trazer essas respostas e não fazermos acordos que suprimem direitos ou que não resguardam adequadamente os direitos das pessoas sem que a gente possa ter uma negociação com a participação dessas pessoas esses pontos são interessantes isso motivou o Ministério Público Federal a se ausentar daquela audiência do dia 22 e aí existem alguns pontos que a gente precisa lembrar do caso Mariana eu falei do caso do TAC Governança que é um documento que precisa ser lembrado que precisa ser respeitado que não está sendo considerado nesse acordo porque os princípios ali estabelecidos ao meu entender ao entender do Ministério Público eles vinculam as mesmas partes Estado de Minas Gerais Vale Ministério Público Federal Ministério Público de Minas Gerais Defensoria Pública de Minas Gerais Defensoria Pública da União União porque na verdade a AGU e a GE não são podem ser partes processuais mas eles são na verdade os procuradores das partes então União também é vinculada pelo TAC GOV agora é interessante outra coisa que a gente está vendo que essa conciliação está sendo conduzida diretamente pelo Tribunal de Justiça como foi visto aqui pela presidência do tribunal pelo juiz auxiliar da terceira presidência eu tenho dúvidas em relação a essa a legitimidade dessa conciliação diretamente no tribunal e aí o caso de Mariana nos dá uma uma ideia o caso de Mariana o chamado TETAC foi homologado diretamente pela desembargadora que então conduzia desembargadora federal que conduzia a SEJUSC do TRF da primeira região e o STJ anulou essa homologação desse acordo feito lá direto no tribunal porque houve supressão de instância pularam já para a segunda instância e realmente o atingido qualquer pessoa que está quando eu vejo e eu tive acesso a uma foto da reunião em que se via claramente a cúpula do Tribunal de Justiça a Vale a cúpula do Ministério Público Estadual a cúpula da Depressoria Pública Estadual diversos órgãos representados quem é que vai questionar um acordo homologado numa circunstância dessa quem questionar vai ser taxado de doido quem vai ao judiciário se você tem essa sinalização de que esse é um bom acordo e que esse acordo que esse processo é legitimado pelo próprio tribunal através da sua presidência com todo respeito me parece que o sistema judiciário brasileiro não tem essa possibilidade de avocação nesses termos de competência para homologação que nós teríamos uma supressão de instância se tiver previsto no regimento interno do tribunal em regulamentação do tribunal de Minas Gerais é preciso a gente até verificar deputado Rogério se houver alguma regra nesse sentido se é uma regra que passa pelo filtro da constitucionalidade porque nós temos uma clara teríamos uma clara supressão de instância uma clara situação de um órgão que teria que homologar pelo seu pleno de que composição é então esses são pontos que aí eu quero pontuar a experiência do caso Mariana do que não deu certo precisa ser lembrado homologação pulando instância o STJ já disse não e é uma situação que traz que traz um desgaste para as instituições se se opta por levar a negociação dessa forma bom como eu vinha dizendo em relação às experiências positivas e negativas do caso Rio Doce a grande experiência positiva do caso Rio Doce para o caso Brumadinho como já destacado aqui antes de mim foi a integração entre as várias instituições de justiça que a essa altura quando ocorreu o desastre do caso de Brumadinho quando aconteceu o rompimento da barragem B1 no Corre do Feijão as instituições de justiça vinham numa atuação conjunta numa atuação consertada já que em agosto de 2018 havia sido homologado judicialmente esse acordo que eu havia dito o TAC governança e as várias instituições estavam atuando conjuntamente então vejam bem uma coisa que é muito importante é o Ministério Público Federal fez uma clara opção nesse caso Brumadinho por não judicializar na Justiça Federal as questões relativas a Brumadinho isso é de amplo conhecimento porque também como experiência negativa do caso Rio Doce nós temos as disputas acerca de competência judicial qual seria o juízo competente para apreciar e só quando a questão foi decidida pelo STJ de qual seria o juízo competente que nós tivemos a definição então esse é um ponto que até hoje nós optamos por atuar como amicus curi perante a Justiça Estadual exatamente para não deixarmos que há eventual um eventual posicionamento divergente do Ministério Público Federal acionando na Justiça Federal a Vale pelos mesmos fatos gerasse um incidente processual que fosse utilizado como justificativa pela Vale para retardar para postergar as respostas então esses são pontos que precisam ficar muito claros porque na verdade a gente tem esse cenário e eu vinha dizendo sobre a atuação consertada dos vários órgãos nos processos de Rio Doce e de Brumadinho então nesses dois casos tanto os ônus quanto os bônus tanto as respostas positivas quanto as críticas devem ser de todas as instituições todas as instituições estão atuando nesse processo ao menos desde 2017 eu entrei nesse caso ao final de 2016 e no início de 2017 o Ministério Público Estadual no final de 2016 início de 2017 o Ministério Público Estadual passou a atuar conjuntamente com o Ministério Público Federal no caso Rio Doce e passamos a ter também atuação das outras instituições e chegamos repito mais uma vez a esse acordo chamado TAC Governança que simboliza ao meu ver o resultado dessa atuação conjunta e aí só acertar a máscara aqui e aí é importante porque como muito bem relatado pelo senhor advogado do Estado doutor Cássio aqui no início dessa audiência pública já no dia 27 de janeiro o Ministério Público Federal na minha pessoa e na pessoa da minha colega Flávia Torres esteve numa reunião no Ministério Público Estadual em que participaram as diversas instituições de justiça e também os senhores procurador geral de justiça e o senhor procurador geral do Estado já naquela ocasião foi noticiado por essas duas autoridades que a Vale havia manifestado o seu interesse em negociar em resolver tudo o mais rápido possível de forma negociada naquele momento foi dito que a Vale queria já definir tetos para as indenizações que as instituições fizessem acordos com a Vale com vistas a já definir os parâmetros ou seja quanto que cada pessoa deveria receber quais as medidas que seriam adotadas naquela ocasião o Ministério Público Federal e também outras instituições como o Ministério Público do Trabalho alertaram aos presentes e também o nosso ilustre procurador de justiça aposentado o ex-procurador geral de justiça Nedens Ulisses também lembrou a todos que seria importante que nenhum acordo poderia ser feito sem que fossem ouvidas as pessoas atingidas sem que se desse a participação as pessoas atingidas e esse processo realmente nós temos no caso de Brumadinho até pela experiência as experiências negativas do caso Rio Doce nós tivemos conquistas que tem que ser reconhecido sobretudo a atuação do Ministério Público estadual na pessoa do Dr. André Sperling à frente da CIMUS referente à conquista ou à garantia para as pessoas atingidas do direito à assessoria técnica tanto essa atuação intensa das instituições de justiça e nesse caso capitaneadas pelo Dr. André Sperling e também o Poder Judiciário na pessoa do Dr. Elton foram essenciais para se garantir esse direito das pessoas atingidas à assessoria técnica mas vejam bem uma coisa as assessorias técnicas iniciaram seus trabalhos bem recentemente e justamente no momento em que as assessorias técnicas começam os trabalhos em campo em campo com as pessoas atingidas a escuta das pessoas atingidas aí surge um acordo que aborta todo o trabalho das assessorias técnicas com as pessoas atingidas relativamente aos direitos das pessoas atingidas e quando eu falo de direitos das pessoas atingidas eu penso que é um equívoco grande quando se separa os direitos individuais dos direitos coletivos onde começa um e onde termina outro o direito à saúde os danos sofridos à saúde de uma pessoa que podem viabilizar uma ação individual dessa pessoa para o tratamento para a indenização dos custos desse tratamento para a indenização dos danos morais decorrentes desse adoecimento são direitos é um direito individual ou é um direito coletivo como que ele está sendo tratado a pessoa que teve uma perda financeira econômica como os agricultores que perderam a sua safra que se endividaram isso é apenas direito individual não é um direito individual homogêneo que precisa de uma tratativa conjunta que precisa de um olhar conjunto de todos ou as pessoas atingidas vão ficar relegadas a negociar com a Vale a posteriori estou dizendo tudo isso por quê embora se diga tenha se dito aqui hoje que todo esse processo de conciliação teria começado depois daquela petição dos 54 bilhões a chamada pedido dos 54 bilhões e é estranho que alguém peça 54 bilhões e aceite negociar por 20 25 26 ou por tanto tanto menos não me parece que se está trazendo a público nessa audiência pública a realidade por quê falei daquela reunião que ocorreu no dia 27 de janeiro de 2019 eu sou muito bom para datas obviamente que aquela que aquela discussão ela não andou daquela forma naquele momento mas vejam bem em fevereiro de 2020 exatamente no dia 5 de fevereiro de 2020 pelo ministério público eu tive a oportunidade fui chamado e pude participar de uma reunião no palácio do governo com o senhor governador estavam pelo ministério público federal o colega José Aders que então coordenava força tarefa e o colega Edmundo Dias também meu colega de força tarefa estavam ali procurador geral de justiça e uma promotora que o assessorava senhor governador e equipe de governador entre eles o procurador geral do estado já naquela ocasião já se falava desse acordo das tratativas que o estado de Minas Gerais vinha fazendo com a Vale e que segundo narrado esse esse acordo estaria sendo conversado já teria sido conversado com o ministério público estadual duas pessoas que não estiveram naquele momento nessa reunião que doutor André Sperling e a doutora Carolina Morichita mas foi dito que já teria sido apresentado para eles os termos desse acordo que o ministério público que o estado estava em discussão com a Vale então esses pontos é importante que a gente tenha muita clareza diante dessa discussão ali naquele momento também nós ponderamos mais uma vez a importância da participação das pessoas atingidas nesse processo ponderamos pelo ministério público federal dissemos e aí conseguimos que fosse realizada uma nova reunião no ministério público federal com representações dos atingidos naquele momento nós não tínhamos assessoria técnicas atingidos e houve uma apresentação semelhante a essa não com esses termos mas foi uma apresentação também em powerpoint do que seria de quais as ideias que o estado tinha sobre esse acordo e ali naquele momento mais uma vez pontuamos qualquer acordo que venha a ser feito precisa passar por uma discussão com os atingidos e também pontuamos também que o estado que é a parte mais forte nessa negociação com a Vale ele não pode deixar as pessoas atingidas para trás se o estado negocia a sua reparação ou as reparações que ele entende como coletivas ele acaba deixando as pessoas atingidas para trás e aí veja bem com todos os defeitos que o caso Rio Doce tem com a criação da Fundação Renova com o TETAC ter sido produzido sem a participação das pessoas atingidas o TETAC traz algumas garantias porque por exemplo o TETAC replicou um acordo que já tinha sido feito antes pelo Ministério Público Estadual pelo Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Espírito Santo que foi a garantia do auxílio financeiro emergencial por cinco anos ainda que a burocracia da Renova esteja atuando para não garantir as pessoas para impedir que as pessoas atingidas tenham acesso a esse auxílio financeiro emergencial lá no TETAC tem essa previsão desse auxílio financeiro emergencial por cinco anos prorrogáveis por mais cinco e o comitê interfederativo no qual eu participo representando o Ministério Federal em 31 de julho desse ano entendendo que ainda não cessadas as causas que levaram à obrigação de se pagar o auxílio financeiro emergencial entendeu de prorrogá-lo por mais um ano e pode ser agora pelo TETAC seria essa lógica prorrogação a cada ano então vejam bem além dessa previsão também o TETAC com os defeitos que ele tem de não participação das pessoas atingidas o TETAC ele traz por exemplo previsão de um programa de indenização mediada cria mecanismos e obrigações para que a Renova e as empresas façam busquem fazer essa indenização das pessoas atingidas e do ponto de vista de outros fatores por exemplo da saúde ele obriga e a gente tem buscado implementar os planos de ação em saúde nos municípios discutidos com os municípios então quais são as ações de saúde para o município de Barra Longa quais são as ações de saúde para o município de Mariana são aquelas ações discutidas com o município discutido com os atingidos discutido também nos conselhos municipais de saúde então essas observações a gente precisa estar atento o TETAC volta a repetir tem muitos defeitos e o maior deles é ter sido produzido em gabinete e ele prevê então não é novidade por exemplo a questão que é dita aqui do saneamento básico o TETAC tem previsões sobre saneamento básico e projetos de saneamento básico estão sendo conduzidos pelos municípios e pelas com os recursos estão no BDMG o BDMG e o Banco do Espírito Santo Bandes são os bancos que intermedeiam o reparto desses recursos para os municípios para as obras de saneamento básico os projetos são aprovados pelo CIF pela Fundação Renova tem toda uma governança em cima disso estou dizendo isso para fazer algumas inquietações que é o que falou-se aqui em ações de saneamento básico obras públicas feitas por quem como vai ser feito o processo licitatório ou vai ser dispensado também ou vai ser dispensada também a realização de licitação a senhora deputada trouxe a questão do orçamento porque como que essas verbas vão ser alojadas no orçamento eu trago aqui uma outra experiência negativa que é a questão que está em discussão no STF que é aquela mal-sinada fundação da criada ou pensada pelos colegas que atuam na Lava Jato no Paraná esse é um ponto que a gente precisa entender gestão de recursos públicos quem vai fazer gestão de recursos públicos como como vai ser feita a gestão de recursos públicos isso tudo quando se fala que a fundação renova não e ela realmente não é um exemplo é um exemplo a não ser seguido mas se a gente trabalha esses recursos nas mãos do Estado talvez a gente volte para aquelas amarras que foram faladas para justificar a criação da fundação renova e que não podem realmente ser deixadas de lado porque como vão ser feitas as licitações e aí a questão da fiscalização a questão das auditorias é importante que a gente eu tenho muito medo de que alguma empresa ou uma super empresa de consultoria venha ser a substituta de todo mundo para dizer se aquilo que a Vale está fazendo é o que deve fazer ou não quando a gente fala em auditorias é preciso conhecer quem é que está no mercado quem é que está com base nos acordos já feitos para o caso Brumadinho nessa função e aí é preciso entender se a instituição que está nessa função se ela está fazendo cumprindo com o seu dever de auditagem de forma realmente independente ou se nós teremos aquelas situações que levaram que foram bem tratadas nessa nessa assembleia e também no congresso nas CPIs onde foi evidenciada a forma como se se tinha a produção de laudos ou de pareceres favoráveis à estabilidade de barragem como que eram produzidos esses documentos porque se nós deixarmos ou tomarmos por melhor por mais confiança que tenhamos em uma ou outra instituição é preciso nós lembrarmos que não podemos abrir mão daquilo que é papel do poder público que é papel do do tribunal de contas da assembleia e do ministério público por melhor que seja uma empresa que acessore o ministério público é importante nós lembrarmos que uma empresa de capital privado que esteja vinculada a interesses privados ela não é Estado ela não pode não pode ser delegados a ela poderes de Estado esses pontos eu penso que precisam ser objeto de debate a gente precisa estar atento a essa questão da participação o ministério público federal é importante dizer nós estamos buscando contribuir com esse processo estamos tentando levar as outras instituições a perceber a necessidade de que esse acordo seja melhor debatido que ele seja de conhecimento público que os valores tratados sejam de conhecimento público e nós entendemos que seria precoce fechar questão no dia 17 de novembro vejam bem nós estamos discutindo um acordo que eu não posso passar o que eu teria acesso até então aos senhores do legislativo porque se eu tive acesso se eu tive acesso pelo ministério público eu estou com uma limitação estou com uma limitação dessa decisão judicial eu até teria eu até poderia discutir essas questões da confidencialidade que é uma regra da conciliação e eu acho que daria uma boa discussão a confidencialidade num acordo como esse nós não estamos tratando de um acordo de segurança nacional nós estamos tratando de um tema de segurança nacional não estamos tratando de um tema de segurança pública estamos tratando de um tema de relevante interesse público e aí é importante a gente discutir se é adequado as instituições pediram mas a questão é era necessário que as instituições submetessem a questão a esse modelo de discussão judicial nesse momento quem levou a questão ao quando se levou a questão ao Sejusk se pensou nessa consequência não poderia ser uma discussão extrajudicial já que os órgãos poderiam discutir extrajudicialmente e efetivamente como eu já disse aqui vem fazendo isso então para finalizar porque eu já falei muito e a gente quando está aqui falando a gente não dá conta do tempo passando o representante do Estado apresentou o que seriam as premissas desse acordo as medidas que seriam tomadas sem uma especificação que ao meu ver seria necessária uma melhor construção do que seria e falou em escutas quando ele fala em escutas eu fico preocupado porque o Estado já entender que teria estariam acontecendo escutas mas essas escutas quem foi escutado sim tomara que tenha sido escutado os municípios representantes dos municípios mas eu desconheço uma escuta efetiva das pessoas atingidas ontem o Ministério Público Federal participou junto com outras instituições de uma reunião pública de uma live com as pessoas atingidas e com as instituições que prestam assessoria técnica independente às pessoas atingidas e ali ficou evidente na fala dos atingidos que os atingidos não participaram de nenhuma escuta efetiva sobre esse tema e aí é fato que até aquela reunião do dia 22 em que nem o Ministério Público Federal conhecia os termos de nenhum acordo e apesar das reuniões que eu relatei aqui é importante realçar que hora alguma foi apresentado documento ao Ministério Público Federal contendo uma minuta desse possível acordo foram apresentados o tempo todo powerpoints semelhantes aos que foram apresentados aqui pelo representante do Estado do Comitê Problemadinho com as diretrizes com que seriam esse acordo mas nada mais é do que isso então me coloco com essas observações e com a observação de que o Ministério Público Federal está atento com a finalidade de propor que se construam sim acordos que se construam soluções a palavra melhor é essa soluções que favoreçam as pessoas atingidas que reconheçam os danos que o Estado teve o que é inadmissível quando a gente fala que o Estado mobilizou o Corpo de Bombeiros por 600 dias como se o Estado fosse uma extensão da Vale no que era uma obrigação da Vale então é importante a gente ter isso em mente porque enquanto isso os cidadãos não podem ficar desguarnecidos com as forças do Estado voltadas para a correção das com perdão da palavra mas eu tenho que usá-la das cagadas da empresa é como se a gente fosse funcionando como o serviço de limpeza e esse ponto me parece que é necessário que a gente tenha atenção essas reparações elas têm que vir mas elas não podem se descolar dos direitos das pessoas atingidas meu muito obrigado nós é que agradecemos doutor Helder pela presença pela participação e pelo debate nós vamos imediatamente passar para o deputado federal Rogério Correia deputado que foi relator da comissão parlamentar de inquérito de Brumadinho na Câmara dos Deputados CPI que nós atuamos muito em conjunto com a CPI da Assembleia Legislativa após o Rogério nós vamos passar para o Santiago Matos que é o coordenador regional do movimento dos atingidos por barragens obrigado deputada Beatriz Serqueira deputada Beatriz primeiro eu queria parabenizar a vossa excelência pela realização dessa audiência ela é fundamental hoje até diante do que foi dito aqui de que pode haver um fechamento de algum acordo no dia 17 do 11 ou seja na semana que vem sem que isso tenha se tornado público porque há inclusive sigilo posto em proposta ou contra a proposta da Vale é um verdadeiro absurdo diante do que foi este crime que a Vale cometeu aliás o segundo crime então deputada a audiência pública que vossa excelência convocou e eu agradeço o convite para a Câmara Federal e represento aqui a Câmara Federal ela é fundamental para que a gente não permita que isso aconteça porque realmente as coisas não estão claras e fechar isso diante do que eu ouvi aqui e vamos ouvir mais das entidades e dos atingidos seria realmente passar o trator em cima dos atingidos e do povo mineiro depois dessa tragédia criminosa que ocorreu então eu quero parabenizá-lo tenho certeza que congratula com isso também o presidente da Assembleia Legislativa quem eu cumprimento mais uma vez meu colega amigo deputado Agostinho Patrus porque ele também foi presidente da comissão extraordinária do caso de Mariana em que eu fui o relator e o Agostinho teve um papel nosso presidente fundamental naquela época como presidente da comissão então ele sabe das dificuldades e o que significa um acordo como esse eu digo isso deputada porque a Vale não é parceira infelizmente tem que se dizer isso a Vale privatizada não é parceira do povo mineiro não se coloca dessa forma pelo contrário o que a Vale quer é produzir aço lucrar fazer distribuição de dividendos exportar o minério mas a Vale não mais produz o aço como se produzia antigamente a Vale não compartilha as ferrovias a Vale não gera praticamente emprego a Vale sequer imposto para o Estado paga por causa da lei Candir quando ela foi privatizada a empresa que ganhou ganhou também de presente a lei Candir e evitou que ela pagasse por produto de exportação de CMS e Minas Gerais tem uma perda de 7 a 10 bilhões ao ano só do não pagamento de CMS para produto de exportação contando a Vale e produtos também de outras commodities mas a Vale não cuida das comunidades não cuidou a Vale não cuida do meio ambiente nunca foi o forte dela e eu digo isso por esses dois crimes isso aqui é o relatório eu trouxe coloquei para vocês um presente que precisa ser lido é o relatório da nossa CPI da Câmara Federal muito parecido com o relatório da CPI que a deputada Beatriz participou aqui que o André Quintão nosso deputado foi o relator e que o Gustavo Valadares foi o presidente dessa CPI aqui da Câmara Federal o presidente foi o deputado Júlio Delgado e eu fui o relator isto aqui conta o crime da Vale os dois crimes e este esta foto que nós temos aqui Beatriz é a foto de um artista mineiro Ricardo Ferrari um artista plástico aí a imagem não está tão boa mas é importante vocês notarem é um bonequinho que simboliza Brumadinho tentando entregar no meio da lama uma flor para a bonequinha que chama Mariana isso aqui foram as tragédias criminosas que a Vale fez e durante todo o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito aqui da Assembleia Legislativa devido à Câmara Federal a Vale não nos ajudou em nada a esclarecer o fato pelo contrário Beatriz deve se lembrar eles vinham com os advogados orientaram todos a ficarem calados para que não viessem a ter punição e não pudessem contar o que realmente aconteceu porque nos dois eventos nas duas tragédias a Vale sabia que aquilo podia ocorrer e por causa do lucro ela escondeu do governo federal do governo do estado da Agência Nacional de Mineração o crime que poderia ocorrer mesmo tendo lá trabalhadores delas em 270 que foram mortos debaixo daquela lama fora duas grávidas 272 mortos depois de ter acontecido no Mariano então doutor Helder deputada Beatriz nós não temos doutor André nada que nos faça acreditar na boa vontade da Vale ela nunca trabalhou com essa boa vontade ela trabalha repito com lucro então eu não tenho ilusão portanto nada pode ser secreto eu não concordo com esse sigilo estabelecido esse sigilo tem que ser suspenso é direito público não é direito privado então a Vale faz uma contraproposta e isso fica privado nós não vamos saber quanto a proposta é essa quanto a Vale quer pagar metade dos 54 bilhões menos quanto ela quer pagar eu pergunto isso porque eu e a deputada Beatriz Siqueira assim que soubemos que havia uma discussão de uma possibilidade de acordo foi através de uma entrevista do governador Zema e o governador Zema anunciava que era possível ter um acordo menor com a Vale do que havia sido o solicitado pelo próprio Estado pela Advocacia Geral do Estado e pelo Ministério Público pela Estadual Federal e assim por diante e eu escutei ele falando na Rede Globo e depois na Itatiaia que podia ser um acordo menor e usando um linguajar como que se diz o povo tem fome agora tem que comer o arrozinho agora não adianta ele ficar com fome e deve morrer depois isso é uma falácia do governador se isso é uma falácia eu escuto muito isso a doutora Sônia do Ministério Público do Trabalho está nos escutando também está assistindo e na medida provisória 905 o governo Bolsonaro falava a mesma coisa eu vou contratar trabalhador sem décimo terceiro e sem férias porque é melhor ele ter um emprego sem direitos do que ele não ter emprego nenhum ora mas assim agiam os escravocratas também eles diziam é melhor que seja escravo e fique na senzala do que seja expulso da senzala e não tem o que comer e pelourinho nos negros assim que funcionava então este argumento das elites ele não pode ser levado em consideração então não se pode levar em consideração para fazer um acordo que a pessoa tem fome agora e que no futuro ela já estaria morta de fome não governador Zema o que tem que ser feito agora é avali e pagar pelos crimes dela e é isso que o governo tem que exigir mas se o próprio governador fala que é possível um acordo menor ele já está acenando para a Vale que ele aceita um acordo menor quando ele disse isso eu e a deputada Beatriz entramos no Ministério Público Estadual e se instalar com o procurador-geral para que impedisse o governador Zema de fazer algum acordo menor e que não fosse público então esta esta nossa representação está já no Ministério Público eu e a deputada Beatriz Siqueira entramos imediatamente com isso no Ministério Público para evitar que o governador Zema faça um acordo a menor como ele próprio insinuou que estaria disposto a fazer e insinuou não disse porque para ele isso vale mais do que exigir aquilo que a Vale realmente der então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar além disso o governador é preciso dizer é muito amigo dos empresários quer privatizar a Semiga Copasa para ele tudo que for privatizado é que deve ser feito então não há uma defesa do poder público por parte do governador então é preciso em primeiro lugar ter cuidado com isso e o legislativo precisa estar atento a isso por isso esta reunião ela é muito importante neste caso segundo ponto como é que foi formado esses 54 bilhões o que eu ouvi dizer é que na parte dos 28 bilhões que o Ministério Público colocou como também parte do direito moral daquilo que a população perdeu teve como base de cálculo o lucro da Vale no ano passado para que pudesse estabelecer esse valor deputado Beatriz de 28 bilhões acontece que o lucro da Vale este último trimestre terceiro trimestre agora desse ano ele foi o dobro do lucro da Vale do terceiro trimestre do ano passado a Vale passou de 6,5 bilhões ou 7 bilhões se não me engano 6,5 bilhões para 15,6 bilhões de lucro o que que a Vale ainda está choramingando em fazer um acordo para ressarcir os prejuízos que ela causou ao povo mineiro então veja bem a Vale não tem disponibilidade de fazer o acordo é isso que eu estou querendo defender aqui essa tese enquanto o juiz do caso não disser pague os 54 bilhões a Vale vai fazer hora ela vai arredar esse processo enquanto ela puder e vai recorrendo então o que nós temos que fazer é agilizar os procedimentos se foi peticionado 54 bilhões o juiz precisa de ver deve os 54 bilhões então é preciso que a Vale pague esses 54 bilhões ela que recorra a não ser que ela concorde fazer um acordo real mas não pode ser em segredo e nem com o governador refrescando dizendo que aceita menos porque senão nós teremos o prejuízo para os atingidos que vão falar daqui a pouco mas me permitam já fazer com eles a defesa então mesmo esse cálculo de 54 bilhões merecia uma revisão depois deste lucro que foi a Vale agora anunciou de 15,6 bilhões o dobro do que ela lucrou no terceiro trimestre do ano anterior então esse é um outro ponto eu queria dizer também para vocês que a Vale ela não tem dó nem do Estado nem do povo continua nessa linha tanto que não veio aqui e durante a CPI foi isso o tempo inteiro repito os advogados iam lá para que as pessoas ficassem quietas a única preocupação deles é que as pessoas não sejam punidas e depois digam o que realmente aconteceu então ela dá proteção para se proteger foi assim que a Vale agiu durante toda a CPI nós tivemos que fazer com que as provas aparecessem a partir de muito trabalho do Ministério Público Estadual da Força Tarefa do Ministério Público Federal da Polícia Civil da Polícia Federal da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal foi muito importante o papel que nós tivemos só assim se desmascarou e provou que foi crime porque se dependesse da Vale ela e a Tuv Sud que foi a empresa que fez o conluio com ela permaneceriam para que ninguém fosse punido inclusive ele aliás no caso de Mariana ninguém foi punido até hoje já tem quantos anos no caso de Mariana já tem quatro anos cinco anos que aconteceu o acontecido em Mariana e ninguém foi punido ninguém teve culpa naquele crime horroroso que fez aquilo com o Vale do Rio Doce bem mas além disso eu não sei se vocês sabem mas a Vale ela tem uma dívida de 45 bilhões com a União é a dívida essa marca e a Vale somando junto tem 45 bilhões Beatriz que eles têm de dívida com a União e essa dívida é calculada em cima de Seguridade Social e Auxílio e Desemprego dos Trabalhadores ela deve 45 bilhões depois vão dizer que tem que fazer reforma da Previdência para tirar direito do aposentado claro uma empresa como a Vale está lá devendo Seguridade Social e Auxílio e Desemprego dos Trabalhadores aí ela diz mas eu não tenho que pagar porque eu estou recorrendo olha se ela age assim numa dívida que tem com a União quem diz que ela vai agir diferente nesse pretenso acordo que se fala em fazer aqui então este é um ponto também que eu queria deixar bastante claro bem tem mais duas questões que eu queria levantar também de problema em relação ao Vale o Ministério Público Federal eu e a deputada Beatriz entramos com um recurso doutor Helder com uma denúncia porque o Governo Federal não está fazendo o repasse que devia para a Agência Nacional de Mineração então estas barragens continuam perigosamente sobre a cabeça do nosso povo e a Agência Nacional de Mineração não tem condições de fazer fiscalização porque o recurso não está indo para lá nós dois entramos com a representação porque é crime do Governo Federal não passar isso para a Agência Nacional de Mineração a legislação manda fazer isso e o Governo Federal mesmo depois de dois crimes não faz o repasse para a Agência Nacional de Mineração tudo portanto vai sempre favorável às empresas em especial a Vale é a farra da mineradora Vale aqui no Brasil é o que a gente vê aqui no Estado também eu e Beatriz entramos no Ministério Público estadual com uma denúncia que foi feita a princípio pelo Tribunal pelo Ministério Público do Tribunal de Contas que a Vale ela desculpe que o Governo do Estado o Governo do Zema não está repassando o recurso de taxa minerária para o Cisema lei aprovada nesta casa na legislatura passada quando ocorrido o crime de Mariana em fruto da comissão em que Agostinho Patrus presidiu e eu fui o relator essa taxa minerária continua não caindo para o Cisema e portanto o meio ambiente continua sem se materializar e a Secretaria do Meio Ambiente a mesma coisa tenho já uma representação minha e da BIA para que seja tomada providência do Ministério Público porque o Governo do Estado não está passando essa taxa minerária também isso favorece as mineradoras no caso bem eu queria ir terminando deputado Beatriz dizendo o seguinte você colocou um ponto essencial para o debate que é o papel que tem o legislativo neste caso e às vezes eu posso parecer meio amargo fazendo minha intervenção mas para quem participou como relator da comissão extraordinária do crime de Mariana e depois da CPI na Câmara Federal essa na Câmara Legislativa e depois da CPI na Câmara Federal de Brumadinho a gente tem que ficar amargo com as coisas mesmo nós propusemos na época que três projetos de lei um essa taxa minerária que nós aprovamos na época e agora foi preciso ter outro crime que foi o de Brumadinho e vira uma outra legislação legislatura que eu aqui quero parabenizar que aí sim fez a aprovação do projeto Mar de Lama perfeiçoando o que nós fizemos na comissão e que vocês Beatriz aprovaram no início da legislatura e o Augustinho Patruso foi fundamental nisso porque ele conhecia esse procedimento como presidente foi da comissão e agora o PEAB que é o Programa Estadual de Ativismo de Barragens que já está como Beatriz colocou para ser votado então veja bem nós atuamos na época enquanto parlamento por isso é que a gente não pode deixar de atuar agora de ser feito um acordo a menor com a Vale e de refrescar como empresa como a Vale depois do que ela fez lá na Câmara Federal nós já aprovamos também o projeto de segurança na barragem semelhante ao Mar de Lama aqui que já foi aprovado finalmente no Senado e também virou lei portanto tivemos um fruto agora depois repito de Mariana e teve que acontecer para o Mardinho mas ainda está lá para ser votado o PNAB no Senado aprovamos na Câmara mas não aprovou no Senado e o Ecocídio que levaria mais facilmente se já tivesse sido aprovado há prisão inclusive aqueles que foram responsáveis por estes crimes que nós colocamos enquanto pessoas e não apenas enquanto empresa esse projeto de lei é fundamental está lá no Senado ainda não foi aprovado então eu quero mostrar com isso que o Parlamento tem consciência do que está acontecendo e deputada Beatriz tem toda a razão esse acordo espera o governo fazer como que até hoje a Assembleia Relativa não tinha sido escutado ainda bem que nós peticionamos lá entregamos uma representação no Ministério Público agora como é que vai ficar esse ponto de vista do orçamento o governo Beatriz está certo o governo fará como vão ser respeitados os 25% para a educação porque é dinheiro que entra de recurso público no orçamento como é que o Parlamento se coloca diante disso então não se pode fechar um acordo dia 27 dia 17 sem que esse amplo debate tenha feito e fica uma pergunta para o final e aqui eu termino o governo apresentou até um plano de obras qual o valor desse plano de obras será o valor a menos que a Vale topa pagar ou ele custa os 54 bilhões pelo que eu vi do plano 54 bilhões é muito para aquele plano provavelmente é menos vamos fazer um levantamento de qual o custo daquelas escolas e etc e nós vamos ver que é muito menor do que os 54 bilhões Beatriz ou seja já há por parte do governo algum acordo com a Vale que a gente ainda não saiba e que ela secretamente ou sob sigilo apresentou no Tribunal de Justiça como é que isso chegará à Assembleia Legislativa então são tantos questionamentos Beatriz e tantas coisas que a Vale nos deve que não dá para simplesmente achar que nós vamos ter facilidade de fazer um acordo com a Vale tenho eu por mim portanto que o Tribunal de Justiça tem que agilizar o julgamento só assim a Vale poderá um dia saber que irá perder na Justiça e querer fazer algum tipo de negociação sem isso duvida e o dó porque não é essa prática infelizmente dessa Vale privatizada eu tenho um projeto de lei que propõe um plebiscito de restatização da Vale exatamente porque eu não acredito que ela na sede de lucro de exportação de minério pense estrategicamente o nosso Estado ou o nosso país então nós é que temos que pensar e não ela é função dela enquanto empresa privada uma grande empresa capitalista querer lucro mas a nossa governador não é essa a nossa é cuidar do bem público essa que é a nossa tarefa então Beatriz parabéns pela audiência pública e eu acho que nós temos que neste caso ir na raiz do problema nesse sentido sermos radicais não acreditar realmente não permitir que o erário público e o bem público seja subtraído num acordo que não seja um acordo muito bem explicado e muito bem acordado de fato entre as partes interessadas em especial os atingidos e o povo mineiro muito obrigado deputado deputado federal Rogério Correia nós que agradecemos agradecemos a presença da Câmara Federal através da presença de vossa excelência nesse importante nessa importante discussão quem está nos acompanhando aí pela TV Assembleia é uma audiência pública requerimento ao meu pedido para que nós possamos ter os esclarecimentos do acordo anunciado entre o governo do estado e a Vale referente aos danos causados pelo crime decorrente do cumprimento da barragem do córrego do feijão em Brumadinho as pessoas podem acompanhar e podem debater expressar sua posição através do chat do portal da Assembleia desta audiência nós passaremos agora para Santiago Matos Ferreira que é coordenador regional do movimento dos atingidos por barragem após o Tiago o Flávio Bastos que é coordenador geral da região 3 do núcleo de assessoria às comunidades atingidas por barragem na CAP seu áudio está fechado ok ok está me escutando bem agora? agora sim ótimo então saudar a todos os presentes saudar aos atingidos que estão acompanhando saudar aos deputados e deputadas com importante papel em colocar as faltas do povo para ser discutido na casa do povo saudar as representações dos órgãos do estado saudar as instituições e fazer uma saudação especial também a deputada Beatriz Serqueira parabenizar pelo compromisso do mandato a serviço dos interesses da população do Minas Gerais queria pedir a minha fala enquanto o movimento dos atingidos por barragem em quatro pontos primeiro a gente discutir apresentar um pouco a importância desse papel e da responsabilidade que os agentes públicos estão diante desse processo segundo discutir a participação dos agentes enquanto eixo principal do processo de recuperação em terceiro compartilhar um pouco desse papel do judiciário a atuação do judiciário como está se desenvolvendo em quarto discutir um pouco do acordo e no quinto a gente apresentar um pouco do nosso como está sendo apresentado enquanto a ideia do programa ainda não é para a bacia do Paral Ferba que isso é uma pauta principal dos atingidos e está em uma eminente discussão de proposta de construção coletiva com o povo então companheiros e companheiras acho que para a gente discutir inicialmente esse papel e a responsabilidade dos agentes públicos que estão diante desse processo a gente precisa identificar inicialmente também que estão diante dos dois principais crimes talvez dos maiores principais crimes do mundo a gente não está discutindo um processo que está discutindo um crime em comum a gente está discutindo um processo que envolve desde a complexidade dos territórios a enfrentamento às maiores empresas de mineração do mundo e que são recordes de violações de direitos então o que a gente vê e que acontece em Brumadinho e que acontece é uma violação sistemática de direitos e precisa ser contendido enquanto tal então a gente vê diante dos processos da condução avaliar a garantia dos direitos através de inovações técnicas ou como a Vale sempre coloca da comprovação do seu nexo de casualidade e a gente destaca que o que está em jogo é a vida do povo é a vida dos atingidos das famílias de homens mulheres e jovens que foram alijados desse processo de crime e que colocou a sua vida completamente desestruturada é uma violação sistemática de direitos humanos e direitos humanos eles não são negociados a gente destaca que o processo de condução da construção das soluções de uma reparação integral precisa antes de qualquer coisa compreender o atingido em conta do senso que a vida das famílias na bacia do Paraupeba na mesma condição na bacia do Rio Doce tiveram suas consequências nefastas e que hoje estão sofrendo os danos e sofrendo as consequências desse crime que está colocando a população completamente em estado de vulnerabilidade então todos os passos eles precisam e necessitam a partir da centralidade dos atingidos e que a gente enquanto pessoas que estamos envolvidas nesse processo de construção dos direitos do povo temos uma oportunidade de aprender com os processos anteriores e a oportunidade de aprender com os erros que foram construídos principalmente na bacia do Rio Doce e que a gente tem uma série de violações dos direitos humanos e que hoje a gente chega a cinco anos com a vale com a injustiça nas mãos foi construído agora a gente enquanto movimento construímos uma jornada virtual por esse período de pandemia mas colocamos em denúncia a vale com a injustiça nas mãos cinco anos na bacia do Rio Doce sem processo de reparação então enquanto movimento dos atingidos por barragem estamos enquanto construção desse processo diante de dois pontos centrais e o primeiro a gente se coloca para organizar atingidos e organizar um processo de luta para garantir os seus direitos e em segundo ponto a gente coloca enquanto agentes para denunciar as violações de direitos humanos que estão sendo reproduzidas sistematicamente tanto na bacia do Rio Doce quanto na bacia do Paralpeba e aqui na bacia do Paralpeba sacamos essa oportunidade de construir um processo diferente de construir um processo que a gente garanta que de fato seja um processo seja uma construção para vir enquanto uma resposta qualificada e aí construir uma resposta qualificada para ajudar a gente enquanto movimento desqualificando cada vez mais para conduzir as faltas dos atingidos para ser esse agente tanto para o Estado não reproduzir os equívocos dos acordos tratados em momentos interiores e tanto para as instituições de justiça representar e construir um processo legítimo coerente com informação qualificada com responsabilidade da vida do povo que está colocado na bacia do Paralpeba em segundo ponto destacar esse eixo principal que é a participação dos atingidos e esse não deve ser colocar como eixo central de qualquer processo que precisa ser construído a centralidade da vítima na garantia fundamental dos seus interesses no processo de reparação precisa ser uma regra inviolável para a gente não estar reconstruindo um processo que vai piorar a vida do povo na bacia do Paralpeba diante de todas as questões que já estão colocadas então a participação nesse sentido do povo é também compreender ela tem dois espaços que é tanto a participação das famílias participação do povo da bacia do Paralpeba que encontra-se com real interesse de participar já vimos o exemplo ontem da live a gente teve uma live construída e puxada pelas instituições de justiça assessorias técnicas os órgãos do estado tem mais de 11 inflações e isso demonstra o interesse do povo em querer participar e isso demonstra a necessidade das instituições de justiça e de todo poder público garantir essa participação garantir que esse interesse do povo seja representado e também no outro sentido garantir que a sociedade civil participe a gente tem uma grande construção da Sena Gerais que é legítima no debate que produziu no período do crime após o crime um de documentos um relatório e que também para destacar que teve o relatório da Câmara Federal a partir da CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e da CPI da Câmara que os relatórios apresentam muito embasamento do crime e que tem grande embasamento para ofertar bons elementos para a gente orientar um processo do caráter de uma punição de uma forma educativa porque avaliar esse processo e da forma que ele será conduzido é olhar para trás do crime de Mariana e ver que a forma que foi conduzida permitiu acontecer outro crime de tamanha proporção quatro anos depois então é preciso avaliar os relatórios da CPI produzida pela Assembleia Legislativa e pela Câmara Federal tem bons elementos para a gente construir um processo de caráter ativa contra a empresa que é recorrente nesses crimes e também destacar a necessidade como a Beatriz que colocou a deputada colocou no primeiro momento necessário acompanhamento reconhecido da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em todas as fases do processo e aí portanto a gente destaca nessa importância da participação dos atendidos e da sociedade civil na construção de todas as ações que dizem respeito às tratativas relacionadas ao crime de Brumadinho e é tanto convenha desse processo de acordo quanto de todo processo de negociação que acontece de governança a gente queria destacar uma preocupação que é o como está sendo pedida a participação dos atendidos o como está sendo garantida a participação dos atendidos e em destaque a fala do Tribunal de Justiça que garantia a ampla participação dos atendidos e que joga para o Ministério Público que está na participação dos atendidos o Ministério Público joga para as assessorias para as atendidos e que o sujeito principal que é atendido não está sendo garantida a participação dele é preciso destacar e é preciso colocar em questão os atendidos não são objetos para ser representados é preciso compreender os atendidos enquanto sujeitos da sua história e é preciso compreender os atendidos enquanto reais construtores do processo de reparação federal se a gente não colocar os atendidos enquanto sujeitos da sua história que eles sim têm as melhores condições de representar as respostas e as soluções de um processo de reparação a gente vai estar se colocando no lugar e cometer novos equívocos e é isso enquanto movimento coloca que para construir a participação dos atendidos é garantir a participação dos sujeitos do território não apenas garantir as instituições de justiça ou representantes dos órgãos públicos atendido precisa estar presente nos locais de decisão não é apenas participar para escutar as informações do que o processo foi feito é participar para discutir e decidir o processo de reparação que precisa ser construído na bacia do Paralteba como terceiro ponto da atuação do judiciário a gente inicialmente precisa destacar a importante coesão que aconteceu entre as instituições de justiça que até aqui se deu de uma forma dialogável de uma forma que construiu o diálogo com os territórios e construiu o diálogo com os movimentos sociais e as diversas representações do território considerando os interesses dos atendidos e garantindo um caminhar importante para a condução de um processo que venha a garantir a reparação integral do crime da bacia do Paralteba e aí enquanto a gente compreende esse papel das instituições do judiciário que é principalmente garantir a não continuidade das violações sistemáticas de direitos humanos e em segundo momento garantir a centralidade da participação dos atendidos e da informação clarificada é para esse processo que as assessorias técnicas estão no território para contribuir e foi organizada pelas instituições de justiça e como um direito dos atendidos e que isso precisa ser legitimado e garantido para os próximos períodos para atender aos interesses dos atendidos não é atender outros interesses se não dos reais sujeitos dessa história e que nesse último momento a gente destaca que nos preocupa muito essas mudanças que vem a propor na forma de conduzir o processo judicial no primeiro momento a gente queria destacar nessa preocupação com levar uma proposta de acordo para o tribunal de justiça compreendendo enquanto um apontamento para a segunda instância sendo que há um processo construído e tem andamento é como se tivesse um cavalo de pau no processo e de uma hora para a outra mudasse de lado e fosse construir a partir do tribunal de justiça e destacamos a importância fundamental e a forma que estava sendo conduzida pelo juiz Elton Pucco que conduziu um processo imparcial garantindo a participação garantindo os interesses das partes construindo através da assessoria técnica que produziram no último período bons elementos para pensar a reparação para pensar os danos emergenciais para pensar quais as ações emergenciais e que tem a perícia do juiz também tem uma série de estudos internacionais que estavam sendo construídos para ter uma resposta qualificada e que de fato aponte soluções completas para o processo e que de uma hora para outra esse processo muda então a gente destaca uma preocupação de antecedência mudança e destaca a importância do processo que está sendo conduzido pela segunda vara através do juiz Elton Pucco através das assessorias técnicas através da perícia da UFMG e através das considerações técnicas de uma forma imparcial para conduzir a reparação integral na bacia do Paral e que aí em segundo ponto a gente destaca então uma grande preocupação esse sigilo das informações mudar o processo para o Tribunal de Justiça para construir um acordo e que ele ainda seja de uma forma sigilosa acumula ainda mais para as suas direitas é desqualificar o sujeito de atingido enquanto não competente para compreender o que está se colocando é desqualificar o sujeito do atingido enquanto representante de fato da sua vida e do seu processo de conduzir a reparação integral do dano que ele está sofrendo então a quem interessa esse sigilo das informações a quem é o benefício que vai ser colocado para o sigilo dessas informações aos atingidos não é a reparação integral que seja com informações qualificadas não é e aí como ponto quatro a gente coloca a discussão do acordo assim quais os interesses que estão em palco e a gente não apenas colocando o debate raso enquanto apontamento para o Estado compreendemos que o Estado tem nessa esse querer de conduzir um processo que seja de fato resolutivo para as questões que estão colocadas nos danos na bacia do Paralteba acreditamos e confiamos nessa nesse comprometimento e nesse compromisso em ter um processo que de fato seja conclusivo de uma forma a solucionar as questões no entanto a gente tem do outro lado a Vale que está com real interesse em fechar uma curva agora porque o que importa para a Vale não é uma reparação integral o que importa para a Vale não é uma resposta aos atendidos a Vale tem conduzido o processo de reparação das ações emergenciais tanto com questão à água tanto com questão ao pagamento emergencial de uma forma completamente irresponsável as famílias hoje na bacia do Paralteba estão sem ter água para o seu consumo próprio diversas famílias e diversos membros da família tem seu auxílio bloqueado só por conta do jogo político da Vale quando há uma pressão popular ela libera quando há um arrefencimento da luta na bacia do Paralteba ela retira e bloqueia os pagamentos emergenciais e que nesse momento o que importa mais para a Vale é fechar uma curva para quebrar a insegurança jurídica que ela tem o processo e valorizar suas ações sabemos que a empresa está nesse período em uma transformação do seu modelo de governança em que acionistas não vão poder ter mais de 25% das suas ações e necessariamente grandes acionistas vão precisar desfazer das suas ações e colocar elas à venda nas bolsas de valores do mundo inteiro e o que está em jogo é a Vale quebrar a insegurança jurídica fechar um acordo nesse momento para garantir mais lucros para os seus investidores e o que a gente coloca é que o real interesse de fechar esse acordo precisa ser a centralidade da vítima precisa ser a reparação integral da bacia do Paralteba e aí colocamos também a preocupação com a afirmação da celeridade desse processo a celeridade da construção e não existe eficiência em uma celeridade que seja feita nas coxas como a gente chama uma celeridade que seja construída sem a participação dos atendidos sem o acúmulo das informações técnicas sem a identificação qualificada dos danos e sem a construção qualificada das respostas que a gente precisa construir para o processo de reação infelizmente companheiras e companheiras a gente dentro dos gabinetes não sente a vida que está o corpo do Paralteba não sente os danos a gente não tem condições de apontar só pelo nosso conhecimento técnico só pelo nosso conhecimento jurídico só por qualquer outro conhecimento que a gente tem é insuficiente resposta de reparação sem participação dos atendidos celeridade em fechar um acordo nesse momento coloca em risco os direitos da Bacilio Araújo coloca em risco uma real construção de um processo que solucione em um processo de reparação integral então destacamos não é colocar contra o acordo destacamos essa total compreensão do direito que o Estado tem do dano ao erário público no entanto o direito principal que precisa ser garantido nesse processo é o direito à reparação integral dos atingidos e conduzir um processo de acordo acelerado nesse momento só para fechar de uma forma que a gente não conduza por uma informação qualificada que os atingidos estejam compreendendo o que está acontecendo é colocar em risco e é cometer os mesmos erros que a gente estava cometendo aí na reparação de outros processos e colocar a gente que viu ontem a live que foi concluída os atingidos não estão compreendendo o que é o processo de acordo os atingidos não estão se vendo representados nas propostas de acordo e é preciso conduzir um processo que permita a participação e a informação qualificada das inquietações que estão surgindo no campo essas inquietações são reais e essas inquietações precisam ser representadas precisam ser de fato colocadas em jogo para construir o acordo o acordo pode ser muito bom mas ele será bom a partir do momento que os atingidos sejam colocados enquanto sujeitos com potencial de analisar e decidir o que será feito e que diante disso a gente está tendo essa proposta de acordo e dos valores e das propostas de projetos e programas que estão sendo colocados que há uma necessidade de garantir os valores que de fato sejam eficientes para uma reparação integral a gente tem um grande processo um potencial um processo sendo conduzido pelas assessorias técnicas a gente tem um potencial processo sendo construído na compreensão das instituições de justiça e que esses processos precisam qualificar e debater coletivamente com participação dos atingidos e participação da sociedade civil para colocar em falta quais os valores desse projeto e quais os projetos que serão conduzidos para serem plantados na bacia do Paralteba na região metropolitana que foi atingida diretamente também então é preciso conduzir esse processo de uma forma coletiva que a gente garanta valores e propostas que de fato são adequadas a reparação então e que ainda assim esses valores e esse processo de acordo para as judiciais precisam ser pedagógico e punitivo a gente não pode ter a permissão de um outro crime acontecer em Minas Gerais é preciso ter um processo educativo e punitivo coloque a empresa enquanto criminosa e coloque ela que ela seja responsabilizada diante dos do crime que comete diante dos danos do crime crônico que cometeu então a gente precisa colocar nesses termos o debate para um acordo e um debate para um processo judicial e aí para finalizar desculpe o passar do tempo mas só a apresentação do que a gente faz um programa de direito à renda enquanto uma ideia para vacia para a oferta e que ainda a deputada não sei como está a condição a os slides que a gente passou pela sorte está disponível para ser apresentado Santiago você me escuta eu precisaria saber se você encaminhou alguma coisa aqui para nossa consultoria tá eu encaminhei no e-mail mas pelo pelo decorrer do tempo posso apresentar de uma forma breve né o que a gente 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 oi posso falar nós precisamos verificar Santiago não chegou para consultoria nós paramos no início no início da audiência nós paramos para que todos enviassem o que tinha que ser compartilhado pelo whatsapp que foi compartilhado aqui no chat eu vou pedir para você verificar essa situação com a consultoria aí a gente dá sequência e depois a gente retoma a fala para você pode ser enquanto isso resolve você encaminha tem problema eu apresento só de forma breve para já finalizar que a é uma grande pauta do território né que a gente vê aí a negação dos direitos que a gente precisa construir um processo que garanta a vida digna na parceira do Paral para que as famílias que os atendidos tenham condição de ser sujeitos né de ter uma vida digna para inclusive construir um processo de reparação então a proposta de construir um programa social de vida e para renda e que aí não seja conduzido pela empresa do processo e que a gente construa isso enquanto uma ideia para que os critérios sejam construídos no território pelos atingidos e que um dos principais critérios é a gente conseguir ampliar o direito a renda conseguir ampliar que a maior parte da bacia do Paralteba esteja recebendo né que é para dar a garantia que essas famílias e esses sujeitos tenham condições de participar de uma forma de indivíduo né ao processo de reparação que chama de mitigação né em diversas famílias sofrendo as consequências de impulsar de saúde sofrendo as consequências por não ter mais o rio que é uma fonte de renda perdeu trabalho perdeu renda em todo o território então essa é uma pauta legítima que é da bacia do Paralteba e esse programa é para ser uma construção a gente coloca enquanto uma ideia a ser construída nos próximos períodos e uma ideia a ser colocada em pauta para ser construída pela espera das instituições de justiça pelo Estado pelas assessorias técnicas e principalmente agradeço a fala e uma boa noite a todos obrigada Santiago nós que agradecemos nós vamos passar para as considerações do Flávio Bastos que é coordenador da região 3 do núcleo de assessoria às comunidades atingidas por barragens na CAB e na sequência nós vamos passar para a Carla Flávio com você a palavra boa tarde realmente saudar nobre deputada Beatriz Serqueira e imediatamente parabenizá-la por essa audiência como presidente da Comissão de Direitos Humanos parabenizá-la pela sua atuação guerreira como defensora dos direitos da classe trabalhadora dos atingidos da educação então ela é uma aliada do povo que está sempre na luta é importante a sua atuação na Assembleia Legislativa saudar o deputado Rogério Rogério Corrêa desculpa faço o nome do deputado e saudar representando a Câmara Federal as ações de justiça o Poder Judiciário o Governo do Estado os movimentos sociais os representantes das comunidades atingidas deputada eu acho que esse é um momento importante decisivo nesse processo do acordo e uma questão fundamental para a gente que é da assessoria técnica independente e é importante destacar o papel da assessoria técnica como como o nome já diz assessores nós não falamos aqui em nome dos atingidos e nem representamos os atingidos eles falam e representam por si mesmos então a assessoria ela tem esse papel também de trazer questões de analisar os processos e assessorar as comunidades nesse sentido eu quero trazer algumas questões aqui para problematizar o processo que é o primeiro é com relação a esse processo do sigilo para nós e aí o debate ontem que nós fizemos na live com os atingidos teve mais de 10 mil pessoas assistindo eu vi hoje de manhã isso depois deve ter tido muito mais e a palavra de ordem foi participação as comunidades querem participar desse processo e o sigilo foi colocado ele fere o princípio da transparência e fere a possibilidade de participação das comunidades atingidas então para nós para os atingidos como um todo foi a voz que foi falado ontem é um desrespeito aos direitos das comunidades atingidas é uma uma questão que nós não podemos aceitar porque como o povo mineiro é desconfiado e quando um processo desse tamanho está em sigilo a gente desconfia muito que esse processo ele deve ser ótimo para a Vale ótimo para o governo do estado mas péssimo para as comunidades atingidas essa é a desconfiança que nós temos e é isso que nós precisamos levantar esse sigilo e conhecer os autos do processo conhecer cada detalhe cada parágrafo cada linha dos termos de acordo porque cada parágrafo atinge diretamente a vida das pessoas que sofreram esse grave crime da Vale que a Vale que passou a lama por cima do povo agora ela quer passar aquelas maiores máquinas que ela tem novamente por cima do povo para acabar de destruir todos os direitos que as comunidades têm então essa é uma questão importante e a gente faz um apelo ao judiciário faz um apelo conjunto que seja levantado esse sigilo que as comunidades tem a oportunidade de conhecer os termos do processo os termos do acordo sem isso não está possibilitada a melhor possibilidade da participação das comunidades participadas nesse processo e aí deputada a questão da participação que nós colocamos não é apenas a questão de ouvir não é apenas a questão de estar presente não é apenas a questão de ser estar ali sentado à mesa discutindo dentro de uma correlação de poder completamente desfavorável mas a participação com a possibilidade de propor e de ter poder de decidir sobre esse processo então o que nós queremos enquanto assessoria técnica e também o debate que foi feito ontem nas comunidades atingidas é que se o Estado é tão moroso para atender os direitos das comunidades dos trabalhadores agora nesse processo ele não pode ser sério para resolver o problema do acordo resolver o problema da Vale resolver o problema do Estado e detrimento dos interesses atingidos então esse processo a celeridade do processo não pode estar em detrimento da participação dos atingidos então nós queremos participação os termos do acordo serem levados em cada comunidade em cada em cada família em cada cidade para debater todos os pontos do acordo propor outras questões propor alternativas propor os interesses das comunidades atingidas então isso é uma questão fundamental então a participação ela tem que ser a partir de forma empoderada efetiva que realmente tem capacidade de influenciar esse processo então esse é o debate central que está colocado aqui e sem participação esse acordo não será justo a reparação não será justa não será integral não será efetiva porque o que está colocado aqui é o direito das comunidades opinarem sobre o seu futuro opinarem sobre a reparação dos seus direitos opinarem sobre e decidirem sobre o que elas querem em termos da implementação e prioridade das políticas públicas então esse é um tema importante fundamental e a sociedade mineira as justiças o poder judiciário o poder legislativo o poder executivo tem que estar do lado das comunidades atingidas esse é um debate central a sociedade mineira tem que estar do lado das comunidades atingidas e para isso elas tem que participar esse processo esse sigilo tem que ser levantado e nós temos que debater de forma transparente em todo esse processo nesse sentido no dia 17 agora na audiência pública não tem a menor condição de fechar um acordo não tem porque se fechar vai ser um golpe nas comunidades atingidas vai ser um golpe nas pessoas atingidas porque é um acordo construído no andar de cima e nós não podemos permitir que esse acordo seja construído no andar de cima se tiver acordo e nós não somos em tese contra acordo porque se tiver um acordo que beneficia as comunidades não tem problema nenhum é importante fazer um acordo mas um acordo para beneficiar apenas a Vale e beneficiar o governo do estado isso não pode ser possível não pode ser tolerável e aceitável e essa casa legislativa que representa o povo mineiro não pode aceitar e tem que se levantar contra essa questão para não me alongar muito porque eu quero também ouvir as lideranças das comunidades que vão falar na sequência porque a fala deles é das mais importantes aqui nessa audiência porque traz a dor traz a perspectiva traz a garantia de que a voz dos atingidos sejam faladas aqui nesse espaço importante nessa casa do povo então é isso deputado eu gostaria de finalizar aqui defendendo que enquanto não houver todo o processo de reparação que seja garantido o auxílio emergencial um programa de direito à renda que garanta a vida as condições de dignidade humana de sobrevivência de segurança alimentar nutricional e de reparação econômica das famílias atingidas então enquanto esse processo de reparação não for efetivado tem que ter garantido o direito do auxílio emergencial de uma renda mínima para todas as famílias a Vale tem que parar de cortar os auxílios iniciais tem que pagar os auxílios retroativos e tem que deixar de impor diversas regras diversas burocracias que só limitam e excluem as comunidades de acessar os seus direitos então essas são questões importantes fundamentais e já finalizo parabenizando vossa excelência por essa audiência ela foi fundamental nesse processo na véspera dessa audiência e a gente espera que a audiência não fecha um acordo em detrimento dos interesses dos atingidos mas que ela abra o processo de participação popular das comunidades e que ela abra o diálogo com as comunidades de acessar que o governo do estado a sua justiça e nós como a sua independente nos colocamos a total disposição para ir junto em todas as comunidades debater os termos de acordo debater as questões propor soluções para os problemas das comunidades atingidas então nesse sentido que nós no NACAB entendemos esse processo estamos lado a lado das comunidades e que nós temos a grande esperança de que com a força com a participação popular com a união do povo da Calha do Paraupeba a gente vai vencer essa batalha e vai sair vitorioso dessa guerra contra essa criminosa contra o crime da Vale então parabéns força na luta excelente o trabalho que a senhora desenvolve aqui e estamos juntos nessa luta nessa caminhada forte abraço e saúde a todos muito obrigada Flávio nós que agradecemos nós vamos continuar nossa audiência mas antes me permitam eu preciso fazer um ato regimental a presidência prorroga os trabalhos por até duas horas nós vamos ouvir agora a Carla o Estânio de Souza Moreira que é coordenadora geral da área 4 do Instituto Guaiacui Carla com você depois nós vamos ouvir a Isis que está aqui presencialmente conosco que é uma coordenadora geral da assessoria técnica independente a Edas Burmadinho e já estão conosco virtualmente os atingidos e atingidas que foram escolhidos pelas suas comunidades para também fazerem uso da palavra o ideal era que nós estivéssemos numa audiência com esse auditório completamente aberto de modo a receber as pessoas mas em função da pandemia nós estamos com várias restrições então acaba que a participação é virtual mas vários já estão conosco aqui virtualmente que daqui a pouco também farão uso da palavra então com você conforme as pessoas que estão também entrando na sala virtual nós vamos esse processo de escuta ele é também fundamental é uma das tarefas da audiência mas fundamentalmente nós começamos a metodologia com os poderes para que nós tentemos entender o ter acesso ao conteúdo desse acordo que está sendo formulado e que foi noticiado pela imprensa recentemente então e muita participação no chat dessa audiência pública também Carla é um prazer com você a palavra excelentíssima presidenta dessa comissão boa noite doutora deputada Beatriz Serqueira demais presentes boa noite a todos os atingidos e atingidas que estão nos escutando nos assistindo boa noite e também aos atingidos e atingidas que estão aí na porta querendo entrar para participar e ter a voz nessa audiência Bom, meu nome é Carla eu sou coordenadora do Instituto Guaicui que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e que foi eleita como assessoria técnica independente dos atingidos na área 4 e na área 5 região do Baixo Paropeba do entorno de Três Marias a minha fala ela vai ser breve pois eu quero garantir a fala das pessoas atingidas que estão esperando para entrar nessa audiência e nesse sentido eu quero reforçar o papel da ATI que é de garantir o direito à informação às pessoas atingidas possibilitar a participação informada nos processos de reparação integral dos danos decorrentes do rompimento e reforçar que a ATI ela apenas existe em função das pessoas atingidas eu quero trazer aqui para vocês que o processo da assessoria ela se desenvolve a uma dimensão das pessoas dos seus sonhos individuais de suas perspectivas individuais também só que essas questões elas se tornaram coletivas por causa desse crime que infelizmente uniu demandas e contextos e essas pessoas em suas diversidades em suas características específicas das suas localidades elas têm que ser ouvidas e elas não podem ser silenciadas então já finalizando nós queremos que os atingidos participem de todas as etapas de discussão referente aos danos as reparações e compensações referentes ao rompimento da barragem queremos que tenham garantia de atendimento de suas demandas com participação qualificada com o tempo necessário de fala respeitando as diversidades e diferentes prioridades comunitárias então secretário Luiz a reparação ela não pode parar mas ela tem que ter a participação das pessoas atingidas então é esse o meu recado e o principal motivo de estar aqui é para ouvir também as pessoas atingidas é isso boa noite obrigada obrigada Carla nós vamos ouvir agora a Isis Menezes está doutora em direito e coordenadora geral da assessoria técnica independente Aedas Burmadinho que está aqui conosco presencialmente e também fará suas considerações cumprimento a todas as atingidas e os atingidos pelos desastres da Vale no estado de Minas Gerais cumprimento os membros das instituições de justiça do estado de Minas Gerais os parlamentares e em especial a presidenta em exercício dessa comissão de direitos humanos a deputada e professora Beatriz Sequeira a quem agradeço e saúdo pela iniciativa em debater o acordo e o seu processo sigiloso nesta casa por entender por entender a importância desse espaço e desse debate a Aedas divulgou amplamente a realização dessa audiência pública nas regiões 1 e 2 com carros de som e também na live de ontem que tivemos mais de 11 mil acessos bom finalizadas as saudações como a deputada disse meu nome é Isa Stavos eu sou estou na coordenação geral da assessoria técnica independente da Aedas em Brumadinho Aedas é a associação estadual de defesa ambiental e social Aedas assessora 40 mil pessoas na cidade de Brumadinho assessora também os municípios de Mário Campos de Juatuba de Betim São Joaquim de Bicas e Igarapé em 25 de janeiro de 2019 esses 6 municípios e muitos outros foram atingidos pelo rompimento da barragem da mina de córrego do Feijão foram atingidos pelo desastre da empresa Vale que despejou 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro no rio Paraupeba contaminando plantas animais solo e outros rios ao longo de centenas de quilômetros atravessando mais de 20 municípios e causando um dos maiores desastres sociotecnológicos da história do nosso país hoje pela lama que a Vale espalhou temos 259 óbitos e 11 pessoas 11 joias não encontradas inúmeras pessoas perderam seus empregos tiveram suas terras contaminadas não tem onde pescar nem onde colher comida saudável a comida e a água estão contaminadas as pessoas atingidas pelo desastre por este desastre da Vale conquistaram o direito assessoria técnica independente em fevereiro de 2019 e após a elaboração de um plano de trabalho e de decisão judicial em abril desse ano de 2020 iniciamos os nossos trabalhos para a elaboração de critérios do auxílio emergencial e identificação e sistematização dos danos causados pela Vale para posteriormente ser organizada a reparação integral dessas pessoas e famílias atingidas mas nas últimas semanas como acredito que todos já sabem pois foi amplamente divulgado pela mídia a empresa Vale e o estado de Minas Gerais tem protagonizado um debate sobre um possível acordo judicial que trata de algumas dezenas de bilhões de reais e da extinção de alguns pedidos do processo judicial a EDAS denuncia a não garantia do direito a participação informada das atingidas da bacia do Paraupeba denunciamos o não acesso aos documentos nessa negociação denunciamos que as tratativas desse acordo de dezenas de bilhões de reais está desrespeitando o princípio da centralidade do sofrimento da vítima um princípio consagrado no direito internacional dos direitos humanos e que já se expressa no direito à consulta dos povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais estabelecidos pela convenção 169 da OIT e também na declaração dos povos indígenas assim como em toda a dimensão participativa da legislação ambiental brasileira bom presidenta nem os atingidos nem as suas assessorias tem acesso aos documentos e espaços de negociação desse acordo a proposta de acordo veio pronta veio pronto esse acordo apresentado no início dessa audiência pelo doutor Luiz Otávio que falou em nome do estado de Minas Gerais e nós não temos sequer acesso ao documento que foi apresentado nós estamos debatendo aqui apenas as interpretações do doutor Luiz Otávio e todos sabemos que para debater um documento é preciso ler é preciso averiguar cada vírgula em especial quando se trata de um acordo com tantas minúcias com tantos interesses envolvidos com tanto dinheiro envolvido são dezenas de bilhões de reais em um acordo sigiloso repito dezenas de bilhões de reais em um acordo sigiloso como podemos garantir um acordo que promova a reparação integral das pessoas das famílias dos municípios atingidos pelo desastre da Vale se não a participação efetiva no processo de negociação para efetivar essa participação na definição dos termos do acordo na definição de onde serão investidos esses bilhões de reais e quais pedidos serão extintos no processo judicial precisamos acessar os documentos e debatê-los amplamente com os 20 municípios da bacia do Paraupeba o que nos parece impossível de ser feito até a próxima audiência que está marcada para esta terça-feira às 17 horas às 17 desculpa dia 17 de novembro desse ano nos parece impossível planejar uma reparação integral com a participação e o controle popular até a próxima terça-feira não é possível garantir o direito à participação informada dos atingidos dessa forma se esse acordo for aprovado no dia 17 ele vai ferir os direitos humanos de toda a população atingida na bacia do Paraupeba porque ele não respeita a centralidade do sofrimento das vítimas e nem o direito à participação informada que as ATIs devem promover junto aos atingidos e atingidas as ATIs elas estão documentando presidenta que as pessoas estão doentes que há doenças respiratórias doenças dematológicas doenças mentais inúmeras tentativas de suicídio algumas pessoas perderam as suas casas muitas pessoas perderam seus empregos todas as pessoas perderam o Rio como vamos fazer um acordo justo sem garantir que as vítimas estejam na centralidade da negociação e não os interesses da terceira maior empresa mineradora do mundo não há como fazer um acordo justo sem essa garantia não há como fechar um acordo na próxima audiência não há como fechar um acordo nessa terça-feira ouvir as necessidades dessas pessoas das pessoas atingidas importa aqueles que protagonizam essa negociação importa a empresa vale será que a reparação prevista nesse acordo respeita o princípio da centralidade do sofrimento da vítima será que respeita a participação informada dos atingidos ou é uma reparação para inglês ver ou melhor para acionista saber parece-nos que os protagonistas desse acordo eles não veem não ouvem e não querem levar em conta a realidade e o sofrimento das vítimas desse desastre parece-nos que essas pessoas elas têm o coração de ferro e aí o Saramago diria se tens o coração de ferro bom proveito o meu o nosso é feito de carne e sangra todos os dias esse acordo sem a participação informada dos atingidos atropela a centralidade do sofrimento da vítima revitimizará e fará sangrar ainda mais os municípios as famílias e as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da Vale muito obrigada presidente Isis eu agradeço a participação a possibilidade de estar aqui conosco na audiência nós vamos ouvir agora a Natália Oliveira da Avabrum e depois o Silas de Paulo Teixeira que é do Parque da Cachoeira as pessoas que falaram foram escolhidas pelas regiões são cinco regiões foram escolhidas pela comunidade para fazer a representação das comunidades e trazer seus posicionamentos aqui nessa audiência então com a Natália e depois o Silas então só uma dúvida eu sou a Natália mas a Natália é dos Santos eu mesma ou não? sim sim Natália é você mesmo tá joia nós estamos sem a sua imagem assim só um minuto boa noite a todos primeiramente eu gostaria de agradecer por estar participando pelo convite de estar participando dessa reunião dessa audiência e parabenizar a Beatriz pela atitude de estar convocando eu queria começar com uma fala nós atingidos não fomos comunicados sobre o acordo não fomos consultados desse acordo que foi feito entre o Ministério Público com a Defensoria Pública e Vale então assim já foi uma decisão meio ruim digamos assim péssima para nós atingidos muito falta de consideração mesmo da gente não ser ouvido da gente não ter a voz ativa na situação e os atingidos merecem igualdade de direitos perante a Vale pois toda a cidade afetada a Vale não está cumprindo com o acordo que ela fez nem com o Ministério Público que foi o acordo de indenizações individuais se a Vale não está cumprindo com esses acordos quem dirá fazendo esse novo acordo aí diretamente já com o Estado o que vai ser de nós atingidos direto da Bacia aqui do Rio Doce e com isso pelo que a gente vê em Mariana já tem cinco anos que se passou a tragédia tragédia não o crime e até hoje não teve a reparação de danos da população a reparação total então eu vi uma fala até do se não me engano do Luiz Assis que falou a gente está tentando firmar esse acordo para não correr o risco de acabar o dinheiro e ficar sem esse acordo que vai favorecer o coletivo então é importante o coletivo sim mas tem que pensar nós também que fomos atingidos diretamente que sofremos com poeira que sofremos com esgoto devido ao rompimento da barragem que eu falo que costuma ser mais é um crime mesmo não foi só uma tragédia foi um crime a gente sofre com caminhões trânsito demais não só na cidade de Brumadinho mas como toda a bacia que perdeu o direito de pescar perdeu a renda familiar muitos agricultores então quando fala assim que medo do dinheiro acabar e não poder fazer essa reparação no coletivo eu acho que a mesma luta deveria ser para nós daqui da bacia que fomos atingidos mais diretamente e se acabou o dinheiro e nós o que que pensa de nós entendeu então acho que é uma prioridade que deveria dar porque nós estamos mais centrados fomos nós que sofremos digamos numa dimensão maior e agora se eu falar assim de nós tanto que o processo pode ser adiantado em questão da de Minas Gerais né reforma de escola acho muito interessante mas porém coisa que o governo já recebe a verba para isso então acho que deveria dar prioridade para os atingidos os atingidos que estão sofrendo já vai há dois anos e até hoje não tem ninguém na Vale preso não tem ninguém da Vale condenado a nada por mais que a gente já temos uma assessoria técnica trabalhando no nosso território ainda falta muita informação principalmente na zona rural principalmente nos interiores e nós atingidos gostaria de fazer um apelo para que as instituições de justiça o promotor não o juiz o Elton Pupo que acolhe o pedido dos atingidos entenda que nós somos a centralidade e reconhecer que os danos sofridos fomos nós que passamos e sem toda a bacia do Rio para o Peba dessa forma esse acordo vai ao contrário do que consideramos da participação dos atingidos e representa um retrocesso nos direitos dos atingidos e representa também uma falta de empatia mesmo de se colocar no lugar do outro e também eu acredito que uma coisa que poderia ser muito levada em consideração é uma das propostas que o Mabe fez que era de estar criando essa renda para pessoas que para garantir as condições melhores de vida das pessoas com renda baixa pessoas que perderam renda devido ao rompimento da barragem a situação nossa só nós que vivemos conseguimos entender depois do crime foram muitas coisas que veio ocasionando acontecendo na nossa cidade foram muita abuso mesmo até de algumas pessoas preço de aluguel preço de passagem preço de tudo aumentou então assim quando eu falo podemos incluir esse auxílio emergencial nesse acordo mas aí não consulta os atingidos como que a gente gostaria que fosse feito isso e agora a Vale ainda por cima vem dividindo a população pagando 100% do emergencial para algumas comunidades e outras localidades não sendo que todas estão sofrendo os mesmos danos quando não é com coeira é com esgoto é com trânsito é com problema respiratório de saúde problemas na pele e diversos outros problemas também que se eu for falar todos faz aquela lista né e demais eu gostaria de agradecer né a participação e também espero que no dia 17 que vai ter a audiência de conciliação queremos que esse acordo seja celebrado não seja celebrado né nesse dia que o Ministério Público junto a Defensoria Pública junto a Vale começa a ouvir mais os atingidos para colocar mais coisas que a gente também quer não é fazer um acordo as costas dos atingidos é dar mais informação ao atingido para o atingido ter voz no processo demais que eu gostaria de agradecer minha fala e é isso obrigada Natália obrigada nós vamos ouvir agora o Silas de Paula Teixeira do Parque da Cachoeira depois a Fernanda Perdigão da Piedade do Paraopeba Silas com você boa noite a todos muito obrigado pela participação aos doutores é uma honra estar aqui né apesar que nós somos atores protagonistas de todo esse crime acontecido em Brumadinho mas muito pouco visto no cenário desse debate normalmente a gente fica afastado como os excelentismos representantes do Estado fala eles são nossos representantes mas eu queria falar uma coisa para os doutores representante faz reunião já tem bastante tempo que eu não vejo uma reunião participativa dentro da zona quente o Silas representa a comunidade do Parque da Cachoeira Parque do Lago e Alberto Flores onde estamos ao lado de Corvo do Feijão Pires e Tijuco consideradas as quatro distritos da zona quente sabe o que isso significa que os doutores não comparecem em solicitações de reunião tá senhores e instituições de justiça e ao Estado quando fala que nos representa aparece nas nossas reuniões às vezes é bom escutar o que temos a oferecer e debater para os doutores e coube a mim gente a Natália do Ava Brum são a associação dos parentes das vítimas eu também perdi ente querido perdi amigos coube a mim fazer uma participação em nome deles e pedir para a justiça esse processo cívico que está é que ande que os culpados sejam punidos o que a gente preza na justiça hoje é que se julgue os culpados sejam punidos coisas que a gente não vê se há alguma impunidade nesse país é referente a esse processo sabemos que a Vale tem culpa sabemos sabemos quem são os culpados sabemos e por que que não tem ninguém preso até hoje nesse país essa é a nossa indignação eu falo em nome dessas familiares que perderam seus entes queridos que nem sequer vão poder visitar como se diz já partiram agora quem for condenado estará na cadeia como diz uma fala de uma amiga minha ela pelo menos vai poder visitar o culpado lá na cadeia ele vai estar presente já nós familiares não tem como fazer isso mais não doutores então o mínimo o mínimo é justiça o mínimo entendeu e pedir e agradecer as corporações do povo de bombeiros gente que incansavelmente estão lá batalhando e lutando para encontrar nossas onze joias ainda que estão sem encontrar eu fico assim solidário a eles são incansáveis entendeu e eu sei que todo mundo está conosco aí em orações em pensamentos para a gente conseguir pelo menos sepultar essas onze joias que estão ainda sem encontrar então eu faço essa singela homenagem a esses familiares né e que Deus abençoe e outra pauta aí gente nós que estamos na zona quente se fosse um pouquinho mais cedo eu ia mostrar para vocês logo ao meu fundo a lama está a 200 metros da minha casa de onde estou falando com vocês agora né então nós tinha rio nós pescava nós nadávamos sabe nós fazíamos de tudo tinha uma vida normal hoje acabou tudo o Silas e a família do Silas e dos demais que moram na zona quente estão a mercê da vale tomando antidepressivos vivendo de cesta básica para quem tinha uma renda um trabalho a gente perdeu tudo sabe a vale cede para nós cinco fardos de água mineral que tem que durar para uma família de dez pessoas mais de uma semana a água que a gente toma banho doutores que falam que nos representa sequer sabemos se está contaminado ou não porque ela sai de postos artesianos que estão na redondeza sai de caminhão pipa que vem de outras localidades será que a gente pode eu convido o senhor um dia vir cá tomar uma água aqui na minha casa sabe para o CZ é a qualidade de vida que estamos tendo na zona quente essa qualidade ingrata de vida que a vale nos proporciona todos os dias quando abre a minha porta quando abre meus olhos sabe doutores e hoje a vale falando num coletivo que hoje estamos falando de coletividade no meu bairro que existia mil e duzentas a vale indenizou duzentas pessoas e as outras mil sabe o que acontece com essas outras mil doutor fica na lama ficam todos na lama sabem por quê porque os acordos extrajudiciais estão travados porque a vale deduziu que eu e mais mil pessoas da zona quente não temos direito e sabe quem fiscaliza a vale para ela falar que nós não temos o direito algum dos doutores aí sabe quem fiscaliza a vale é ela mesma que os processos extrajudiciais não entram na parte jurídica e não temos jurídico e se eu ingressar com o processo na justiça ele vai durar de cinco até dez anos entendeu doutores agora o coletivo não pode durar isso não porque o acordo é muito bem firmado mas eu que estou sofrendo aqui como todos os demais podemos entrar na justiça e esperar por dez anos para que nossos casos sejam resolvidos mas o estado não mas o coletivo não mas os cílios familiares os amigos da zona quente coca feijão parca chueira pires e tijuco podem sim tem que entrar na justiça porque vocês não estão fiscalizando a vale nos acordos extrajudiciais precisamos aí de uma audiência pública onde nos já solicitamos tá doutores anteriormente desde o início do rompimento mas foi negado por vocês onde a gente quer a participação ativa nós somos os atores principais e vocês que falam que nos representam são coadjuvantes que utilizam desse papel de coadjuvantes pra um dia virar papel principal que essa é nossa indignação o povo tá cansado de ser enganado o povo tá cansado de ser iludido chegou a hora a gente pôr a cara pra bater eu tô vendo a carinha dos senhores depois de um ano e alguns meses depois do rompimento porque no início vocês batiam na minha porta todos os dias pra saber o que eu precisava então a indignação dos senhores é a indignação de toda a população da área do palopreba que foi toda afetada mas participação de nós atingidos seja ela qual for a autonomia seja ela em audiência seja ela em reunião seja ela em audiência pública seja ela onde for nós somos os atores principais e eu quero um carinho especial pra zona quente onde eu tive o privilégio aí na assembleia aqui em Brumadinho receber da mão da doutora Beatriz do doutor Corrê e do doutor André Esperen a CPI não sei se você está lembrado vocês entregarem nossas mãos a gente não sabe como é que está o andamento ainda devido a pandemia mas esperamos que haja justiça porque o Silas acredita num país melhor como todos nós aqui em Brumadinho acreditamos que a justiça vai ser feita mas não acreditamos num acordo que é feito de portas fechadas isso não pode ser válido pois as pessoas tem que opinar tem que debater tem que se reconhecer dentro de um acordo que saceno que foi elaborado a portas fechadas né que vai ser concretizado e pode ser até averbado firmado dia 17 sem sequer o Silas saber um ponto e vírgula pois está em sigilo que é isso que vocês falam que não representam né quando pede sigilo nós que somos as vítimas e é sigilo pra vítima é sigilo pro país pra que gente prejudicado é a família aqui ó é as comunidades é Brumadinho Belo Horizonte também concordamos mas desde que haja um bom senso venha conversar na nossa assembleia também numa futura audiência onde vocês escutarem todas as lideranças né precisou ir à assembleia e fazer essa audiência por que vocês não vieram em Brumadinho quando foi solicitado né esperamos mais empenho de vocês esperamos estamos cansados todo dia é duas três reuniões todos os dias perdemos quatro cinco horas da nossa vida de estar ao lado de quem amamos para definir pra Vale o que tem que pagar quem tem que fazer isso gente são vocês junto conosco e já elaborar já que quer fazer vamos combinar nós atingidos estamos desesperados eu falo que sei só hoje a gente teve hoje aqui uma noticiária de crianças estão tentando suicidar na zona quente porque o campo de futebol dessas crianças hoje não existe mais a lagoa que eles pescavam acabou a rua que eles atravessavam pra ir pra escola acabou tá em lama tá coberta de lama e vocês falam que são nossos representantes eu convido vocês a tomar um cafezinho aqui pra falar que vocês são representantes e a gente vai postar na futura audiência que vocês tiveram no meu bairro depois de um ano e dois meses que eu anoto cada detalhe de vocês a indigração dos Silas e de todos da zona quente não queremos privilégio queremos prioridade o mínimo que vocês podem fazer por nós prioridade e a partir de hoje eu espero que vocês fiscalizem esses acordos extrajudiciais pois a Vale está negligenciando uma cidade inteira tá fazendo de bobo todos os atingidos de Brumadinho num acordo fajuto um acordo que foi feito a portas fechadas e eu não vou mencionar nome onde nem sequer estão fiscalizando então que a partir de agora vocês cumprem esse compromisso conosco vocês sabem o que nos representa instituição de justiça que vocês fiscalizem esses processos que estão sendo negados pois eu sou morador há 25 anos e a Vale falou que eu sou sitiante eu e minha família e meus amigos e os demais moradores da zona quente isso é uma falta isso é uma falta de ética é uma falta de respeito estão descumprindo a constituição brasileira respeitem a nossa constituição não falem por mim porque eu sei me defender somos atingidos sim obrigado a todos pela oportunidade e tenho uma ótima final de reunião desculpa aí a exaltação Silas nós que agradecemos e eu acho que quem tem que pedir desculpa alguém tem que pedir desculpas por 272 pessoas assassinadas e não ter o criminoso atrás preso até o momento então na verdade é Minas Gerais que precisa pedir desculpas a você sua família e todos que estão atingidos permanentemente por esse crime nós vamos ouvir a Fernanda Perdigão Fernanda você é de Piedade do Paropeba não é isso? e depois a Olísia dos Santos está aqui para mim Olísia Comunidade Quilombola não tem um nome e eu gostaria que na sua fala você pudesse nos dizer Fernanda Perdigão por favor boa noite a todos eu quero primeiramente agradecer a senhora deputada Garcia Serqueira por essa audiência e é assustador amedrontador nós atingidos pelo crime humano e ambiental da empresa Ré em dois sentidos Ré no processo e reincidente continuar impune mesmo diante todos os trabalhos realizados pelas CPIs existentes em um processo que transita na segunda vara onde nós atingidos também não pudemos participar de forma ativa e aí quando colocado pelas instituições de justiça não somos partes desse processo certo não estamos inseridos nele mas somos os sujeitos de direitos desse processo em andamento e aí me remete a várias situações constitucionais que garante que o poder emana do povo e isso não é respeitado a constituição federal está sendo atropelada em vários aspectos não só a federal mas a constituição estadual de Minas Gerais também quanto ao sigilo o sigilo de processos e programas do poder público estadual segundo a sua própria constituição mineira é somente quando coloca em risco a sociedade e ou o estado quais serão os riscos aí eu me pergunto e ao ouvirmos de uma minuta de acordo e eu tive a infelicidade de ouvir do representante do estado Luiz Assis que acordo não seria um bom termo eu tenho que concordar com ele na verdade isso é um leilão dos direitos dos atingidos pelo rompimento da barragem por esse crime que ceifou com a sua lama suja 272 vidas mas que continua matando em conta gotas a cada dia pois o aumento do auto extermínio e de doenças como o infarto dentre outras é acrescido significativamente com o passar do tempo me assusta ainda verificar que o representante do Ministério Público Federal aqui presente nessa audiência defendeu e citou o acordo firmado entre Defensoria Pública Estadual e Vale de portas fechadas por sinal que colocam os nossos direitos em uma prateleira de valores pré-estabelecidos e que é de conhecimento de todos que menos de 10% desses acordos são efetivados porque obviamente a empresa Vale agindo de má fé no nosso ponto de vista como atingidos causa um transtorno reiterando pedidos de documentações que comprovem o nosso argumento para esse acordo então é assim uma atrocidade atrás da outra nós atingidos já não aguentamos mais gritar pelos nossos direitos fundamentais nós já não temos mais a voz tão ávida e sim a revolta pulsante de ver que mesmo diante as dificuldades durante uma pandemia durante um processo que sempre correu sem nos ouvir continuamos assim sem os nossos direitos fundamentais garantidos e quando com todo respeito o senhor José Ricardo do TJ nos coloca quanto a participação dos atingidos ora o que somos então nesse processo para não podermos falar o que nos atende ou não teremos que aceitar goela abaixo um acordo do estado e que ele joga inclusive como responsabilidade das instituições de justiça estadual que ele está sendo executado porque ele está em andamento nós temos cláusulas nesta minuta de acordo que foi divulgada e que nós atingimos fizemos um esforço surreal para entendimento dessas cláusulas mas não é difícil de interpretá-las então eu posso citar o item 8.9 desta minuta que fala dos estudos de risco à saúde humana e ecológica ele está em andamento nomeado como avaliação de risco e no caso da bacia do Paraopeba pisma mas que é a réplica do gaísma falido e tão questionado na bacia do Rio Doce e eu pude assistir uma dessas apresentações desse processo de avaliação de risco e sinceramente eu tive um pré-infarto frente à câmara porque é uma violação de direito atrás da outra nós temos que criar quanto lideranças um nexo causal e temporal dos nossos medos e receios com relação à saúde e os riscos pela contaminação é um absurdo estarmos sujeitos a isso e vermos as instituições de justiça aceitando um acordo que já está em andamento e o Estado já fez seus editais de contratação mas que não sabemos de onde saem essa folha de pagamento quem paga por isso quais outros aspectos estão sendo inseridos nessa avaliação de risco inclusive coincidentemente são o mesmo grupo que liderou a análise gaísma feito pela Renova na bacia do Rio Doce grupo EPA e Tecno Que coincidência o Estado contratar os mesmos que negaram as análises realizadas pela Universidade Federal de Ouro Preto e a Andos fica a pergunta o que somos quem somos nesse processo eu convido aos presentes e quem está acompanhando essa audiência a pensar que nós atingidos passaremos a decidir sobre a vida de vocês mas um detalhe vocês vão sofrer a cada dia os impactos os danos e as violações que esse crime causa na sua rotina é o adoecimento é a contaminação é o estresse e aí você tenta fazer um acordo firmado de portas fechadas onde seu pé de limão custa 6 reais e o seu dano moral 20 mil independente do que você passou passe e vai passar e torça para que a Vale aceite porque ela nega a grande maioria eu ouvi novamente do senhor Luiz Assis citar o comitê gestor e o seu plano de governança nada de equiparidade de participação a grande maioria dos membros pertencem a órgãos públicos citados como por exemplo as prefeituras municipais desses municípios atingidos por esse crime e os atingidos tem um voto onde está a equiparidade para tomadas de decisão ouve-se dizer que existem projetos mirabolantes e na minuta tem vários deles mas quem foi consultado para a escrita desse projeto existiu alguma análise vocacional para propor isso eu cito aqui um exemplo para vocês a pauta da agricultura está parada desde o dia 25 de janeiro tivemos nós agricultores duas reuniões tentativas de acordo com a empresa vale para suprir as nossas necessidades estamos passando fome e não podemos comer os nossos próprios alimentos por medo da contaminação e aí o estado propõe sabe o que para a nossa agricultura flores para brumadinho o nosso atestado de óbito como um cinturão verde da região metropolitana de Belo Horizonte é uma atrocidade atrás da outra e aí eu me pergunto o posicionamento do estado nesse processo aonde está ou ele deveria também ser réu nesse processo uma vez que os processos de licenciamento passaram nas mãos de quem e agora ele vem querendo fazer um acordo será que esse é um precedente tirando como princípio que temos em Minas Gerais segundo a ANM cerca de 50 barragens com risco eminente de rompimento o que está por trás desse acordo nós atingidos não estamos nossos direitos são pouco nós gritamos desde o dia 25 de janeiro por participação popular e direito à informação são direitos básicos e olha que desses básicos saem aí direito ao futuro direito à dignidade humana onde está isso não dá para acreditar que isso seja possível se pegarmos na minuta do acordo os vários projetos a gente vai perceber que nenhum deles leva em consideração os familiares dessas 272 vítimas assassinadas por essa lama não existe um projeto específico ressalvo aqui o memorial porque a única coisa que vai restar para essas famílias a memória dos seus entes queridos isso não tem preço é imensurável e aonde o estado está preocupado com a continuidade de vida desses atingidos desses familiares dessas 272 vítimas e quantas outras apareceram depois eu não consigo conceber a ideia de que nós atingidos teremos fala somente nessa casa mesmo que por virtual mesmo enfrentando as dificuldades de acesso a tecnologia e a internet mas enquanto isso a Vale está agindo no território violando a cada dia mais direitos e o estado pôneu em prática vários pontos desse minuto de acordo e como eu disse anteriormente é um leilão dos nossos direitos ouvi dizer aqui também que o povo mineiro foi atingido realmente minas inteiro é atingido por esse sistema minerário a região metropolitana de Belo Horizonte corre o risco gravíssimo de ficar sem seus recursos hídricos e o que está se fazendo retirando a água do rio para o peba de uma nova captação coordenada pela Vale aonde existem desapropriações irregulares aonde existe a destruição de sítios arqueológicos para trazer água quem precisa na região metropolitana e a comunidade de Brumadinho fica na seca na poeira repleta de arsênio chumbo e quantos outros químicos estão ali além da dor e do sangue não dá mais precisamos dar um basta e o nosso desejo é que a Vale não exercesse mais nenhuma atividade até que se recupere o que ela causou isso é o mínimo digamos que eu batam no carro de um de vocês o mínimo que eu tenho que fazer é reparar o seu dano e se você depende dele para a sua sobrevivência e deslocamento isso tem que ser rápido nós teremos que desacreditar no nosso processo no nosso sistema perdão do judiciário e aceitar um acordo para que a gente tenha celeridade nesse processo e aí se faltarmos nos acordos já existentes teremos garantia dos nossos direitos esse acordo ele realmente é constitucional é muito difícil tudo isso nós não somos formados em direito mas temos que nos ater a pesquisar e ler entender tudo isso porque a participação informada deveria estar garantida mas nem as nossas assessorias estão bem amparadas com relação a isso foi solicitado por exemplo pelas assessorias esse projeto de avaliação de risco a saúde e meio ambiente o estado não enviou no dia 4 de fevereiro nos reunimos com o estado e na época a senhora Luisa Barreto comprometeu-se a passar um cronograma e a minuta do acordo ele chegou na última semana como confiar no estado como aceitar que os programas de saúde contidos nessa minuta de acordo vou repetir programas de saúde é a construção do hospital não construção de hospital é tratamento de doença saúde é a garantia de um meio ambiente saudável água potável e a qualidade do ar que respiramos isso não é uma medida de saúde a construção do hospital é a aceitação do adoecimento é diferente hoje aqui a Natália que é da Avabrum não pode estar presente devido a falta da internet que coisa não mas nós atingidos organizados estamos aqui com a liberdade de pedir por eles também de dizer que eles foram excluídos e tiveram que encontrar um grupo de atingidos para terem também seu direito a participação como ficam isso da mesma forma nossa deputada Beatriz me perguntou quem é Olísia Olísia é uma moradora da comunidade quilombola de Rodrigues que devido também as dificuldades de acesso a tecnologia conseguiu me enviar um áudio via WhatsApp para que eu pudesse pedir autorização dos senhores para replicá-lo assim garantiríamos a participação dos povos tradicionais que também são esquecidos nesse processo inclusive na minuta do citado acordo perdão do leilão dos nossos direitos incluindo os direitos das comunidades dos povos tradicionais se os senhores me derem a liberdade posso apresentar esse áudio a vocês para que faça valer a voz de uma representante da nossa comunidade quilombola de Brumadinho senhora me autoriza deputada Beatriz Fernanda sim mas a Olísia ela está aqui na sala conseguiu está aqui por isso que eu inclusive que eu pedi a ela que na fala dela ela pudesse localizar para a gente caso ela tenha dificuldade eu retorno para você e você passa o áudio pode ser mas aqui para mim ela é de fato assim essa participação virtual ela não ela não garante condições das pessoas mas a Assembleia está com restrição em função da pandemia eu não poderia deixar de fazer audiência até porque corremos o risco de na semana que vem termos a notícia de um acordo fechado então é pela pela urgência também que nos foi imposta nós vamos tentar ouvi-la mas se não for possível eu retorno para você e você passa o áudio pode ser claro vou só finalizar agradecendo sim claro e pedindo novamente que os nossos direitos de participação em escuta e a participação informada seja acatado nós solicitamos isso ontem estamos repetindo aqui hoje e esperamos que essa audiência do dia 17 e que não nos permite um diálogo ampliado com as comunidades seja inclusive cancelado esse é um pedido creio eu de toda a bacia do Paralpeba eu agradeço a todos os presentes e desejo uma ótima noite Fernanda nós que agradecemos nós vamos verificar agora se a gente consegue ouvir a dona Elísia se não aí eu retorno para você para que você compartilhe o áudio tá bem dona Elísia a senhora nos escuta consegue participar Fernanda nós estamos identificando que a senhora Elísia está sem áudio aqui na 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 plataforma né que é utilizada eu vou retornar a palavra para você para que você compartilhe o áudio tudo bem tá ótimo eu vou só pedir autorização vou tirar a minha imagem para que eu consiga chegar aqui ao microfone só um minutinho ok antes das comunidades das comunidades quilombolas boa parte a todos meu nome é Elísia eu sou uma representante das comunidades quilombolas eu sou da comunidade quilombola de Ribeirão no município do Matinho próximo da minha comunidade existe mais três comunidades e nós estamos muito indignados com a forma que nós somos representados pelo poder público nós queremos mais respeito respeito com as nossas ancestralidades respeito com o nosso só um minutinho que travou aqui boa parte a todos meu nome é Elísia eu sou uma representante das comunidades quilombolas eu sou da comunidade quilombola de Ribeirão no município do Matinho próximo da minha comunidade existe mais três comunidades e nós estamos muito indignados com a forma que nós somos representados pelo poder público nós queremos mais respeito respeito com as nossas ancestralidades respeito com os nossos costumes ainda hoje mesmo com todo esse tempo parece que o nome quilombola é só no nome nós queremos que nossas raízes sejam respeitadas eu me dirijo aqui ao ao Ministério Pública Defensoria Pública ao Estado de Minas em nome dos quatro quilombos para intervir sobre essas decisões não basta ver os direitos de nossos irmãos irmãos indígenas quilombolas não se respeitados não se respeitados pelo governo federal só por si já basta só o governo federal já basta então não queremos que esse desrespeito continue dessa forma a Vale a Vale tem uma dívida eterna com cada um de nós o povo negro o povo preto o quilombola está cansado de viver de sóbricas então nós queremos mais dignidade queremos honra a população temos justiça eu vi nesse powerpoint que tem planos de trabalho nesse acordo porém como será que nós vamos ser beneficiados com isso? porque ainda hoje é muito difícil para a gente trabalhar nós temos que sair cedo de noite muito cedo de noite de casa para poder trabalhar na sede com muita dificuldade a nossa locomoção é difícil poucos horários de ônibus nunca que eles atendem as nossas reivindicações valor excessivo de passagem a gente está sempre brigando por isso até mesmo a comunicação que nós não temos não temos sinal telefônico não temos sinal de internet e ainda por esse tipo de problema eu precisei deixar esse álbum gravado para poder participar dessa reunião porque eu já ia participar dessa reunião e não pude ficar por um tempo pela condição eu agora vou sair do sinal eu estava na sede estou indo para casa e não vou poder participar mais da reunião por causa desse direito o direito que nos é tirado exatamente por não olhar para a comunidade para o nosso tipo de comunidade o nosso povo então estou deixando aqui esse áudio espero que vocês possam ouvir dar a importância que precisamos e tenhamos respeito que essas decisões sejam cuidadosos e os nossos direitos sejam respeitados e meu nome é Orísia e muito obrigada pela oportunidade boa tarde boa tarde agradeço Fernanda nós que agradecemos por você ter sido porta-voz da fala do posicionamento da dona Elísia nós vamos continuar agora quero convidar a Josiane Ribeiro de São Joaquim de Bicas para suas considerações depois da Josiane a Michele Regina que é de Betim eu estou um pouco constrangida mas eu preciso dizer a vocês de uma regra regimental pelo regimento interno da Assembleia Legislativa audiências públicas elas têm uma duração máxima de seis horas eu não me importaria em ficar pelo tempo necessário porque esse processo eu acho ele fundamental importantíssimo porque enfim esse é um dos nossos deveres na minha opinião a escuta mas eu preciso compartilhar com vocês esse limite que é regimental e que eu não tenho governabilidade para alterá-lo nossa reunião começou às 14h30 nosso limite enquanto reunião ele é às 20h30 e eu não tenho regimentalmente poder de alterá-lo o que eu tinha condições de fazer eu já o fiz que é prorrogar por mais duas horas eu preciso compartilhar isso com vocês para que todos todos nós tenham ciência e eu não tenho governabilidade em relação a isso tá bem? então eu queria compartilhar essa informação nós vamos seguindo fazer a escuta mas eu tenho essa regra regimental aqui da Assembleia Legislativa tá bem? eu vou passar então para Josiane Ribeiro e depois para Michelle Regina boa noite a todos meu nome é Josiane sou moradora Josiane você está sem imagem aqui na audiência só com o áudio na verdade fica a seu critério se você quiser abrir a imagem ou ficar só com o áudio mas só te informando que você para a gente aqui está só com o áudio sem a imagem tudo bem eu prefiro ficar sem a imagem boa noite a todos aí né da mesa que acompanha a mesa Beatriz Geraldo Correia né bom gente nós atingido né a gente está estarrecido indignado com com toda essa aí trauma da Vale né que só vem causando dor só vem causando tristeza né e a gente gostaria muito que os nossos direitos fossem respeitados né assim como a gente nas comunidades tem que respeitar né porque se a gente não respeitar várias das vezes na nossa comunidade fomos eu fui né na minha porta várias polícias porque eu clamei por água então isso causa uma indignação total na gente né eu moro numa comunidade onde a gente não tem água potável a gente não tem saneamento básico a gente mora a gente é numa ilha né o rio forma uma ilha em volta da gente então assim a gente eu acho que a gente não está tendo muito o que falar porque já estamos esgotados aí por clamar por justiça né e essa essa indignação da gente acaba fazendo até mal porque a gente não sabe mais pra onde correr né tem um tem vários João Vítos né na bacia do Paraupeba vários Cauãs com depressão a gente que é mãe que comprou as nossas terras que assim achava que o rio a gente achava porque a gente não acha mais né que o rio era uma uma fonte de renda né um acalento pra gente né e hoje a gente não tem isso mais e em relação a água eu gostaria muito né que os nossos governantes viessem em nossas casas porque todos aqui não só aqui mas em várias comunidades aí nós temos cisternas nós usamos cisternas alguns tem os seus poços artesianos né e a gente foi impedido de usar essa cisterna até mesmo porque a gente não sabe qual tipo de contaminação está nela né e hoje a gente é abastecido com água potável né do caminhão pipa e a gente recebe migalhas de fardos de água onde a gente tem que se contentar e regrar essa água pra tomar será que entre esses acordos aí que estão fazendo a portas fechadas aí será que pensaram na hipótese que nós atingidos né temos que ter voz a gente tem que ser ouvido muitas comunidades não recebem água da vale eu venho desde lá do início do rompimento em todas as reuniões brigando por água eu a brincadeira hoje que se tornou né até um uma uma chacota com a gente é que estamos igual vendedor ambulante de água na rodoviária então gente a gente pede assim aos nossos governantes que acordem Zema que está fechando o acordo aí né nunca veio nunca entrou nas comunidades para ver o que se passa o que está acontecendo e isso é é uma indignação porque somos eleitores votamos somos humanos e ele não está vendo isso que somos humanos que precisamos que somos atingidos né aproveitaram a deixa aí estão fazendo o acordo e não estão pensando não pararam nem para pensar que a Vale ceifou várias vidas em Brumadinho e continua matando para o pé babacho né então a gente assim será até quando né cadê a justiça cadê a lei desse Brasil porque não parar esses assassinos antes que matem mais pessoas como estão matando né a gente aqui do FEMIG a gente convive atrás de um presídio a gente tem que atravessar a balsa porque nem ônibus um ônibus digno pra gente ir a qualquer lugar a gente tem não temos o apoio de uma prefeitura até quando vamos deixar a prefeitura tomar conta também dos direitos dos atingidos São Joaquim de Bicas né e para o pé babacho pede socorro e que impeçam as prefeituras de deixar a gente a Deus dará porque já chega de impunidade basta de impunidade é essa minha mensagem tá e pedir aí que haja mais respeito com os atingidos que haja mais amor que haja mais determinação e dedicação e aos que estão aí né representando ao Zema que não caiam nessa que vale tem que mandar não vale não tem que mandar porque enquanto deixarem a vale agir da forma que está agindo nós atingidos não vamos ter direito em nada porque eles cortam a água cortam o emergencial eles entram nas comunidades existe a pandemia existe mas entram nas comunidades até mesmo sem os devidos cuidados aqui no FEMIG mesmo entram para entregar água não usam máscara e as instituições aedas como as outras tem que se prevenir agora deveria ter uma lei que impeça a vale de nadar em cima dos atingidos enquanto os atingidos estão comendo poeira estão comendo lama e vai continuar assim até quando essa é a minha pergunta obrigada a todos e desculpa Josiane nós que agradecemos muito obrigada nós vamos ouvir agora a Michele Regina que é de Betim depois a capitã pedrina da povos e comunidades de matriz africana boa noite a todos a minha fala eu acho que é mais uma forma de denúncia que em quase dois anos de crime ontem a gente nós conseguimos uma visita da vale com a edas nas casas pois a questão de água é uma luta permitente que tem acontecido a gente se torna um disco quebrado que vai repetindo as mesmas coisas quando a gente fez as visitas nas famílias que tinha sua renda a bomba do rio seu agricultor hoje a água da copasa a gente também não pode deixar de falar não é uma água confiável de beber os filtros estão ficando com gel estranho no fundo dos filtros e a gente se vê hoje comprando água mineral porque a vale na nossa comunidade não fornece mais então daí quando a gente entra a vale o representante da vale já vira para a pessoa e fala assim você tem o fornecimento da copasa então bem assim constrangedor para constranger a pessoa como se ela estivesse pedindo algo que não é de direito então como como o governo vai fazer um acordo se o governo não liga para o básico da vida que é a água como que um ser humano vive em suas comunidades sem água a gente já perdeu vidas e hoje a gente tem no nosso meio de pessoas uma pessoa que após discutir com o RC da fala tentou suicídio isso não vai entrar na estatística hoje fizemos várias reuniões tem uma mãe que implora pelo seu filho engrumadinho que está com depressão que não sai do quarto segundo ela engordou 15 quilos se o governo não tem olhar de não é piedade de ser a gente não acha a palavra ser solidário para essas famílias que sofrem as suas perdas e que vem perdendo e que nada sobre isso é dito no meio de comunicação a gente não tem dito voz quando a gente vai para uma manifestação eles não tratam a gente tratam a gente como pessoas assim que você tem direito mas vai para a porta da assembleia nós não podemos ir para a porta da vale e nós temos feito de tudo para sermos vistos falta de pedir não é tem quase dois anos que nós atingidos estamos falando não existe um atingido entrar para uma audiência e ouvir o juiz cochichar tem quase dois anos que as famílias estão pedindo que olhem pelos seus entes queridos que estão sofrendo eu como mãe tenho muita preocupação de uma escola que ainda está na beira do rio e eu não vi nada do governo em preocupar com as crianças então um país que a gente foi educado que a gente tem que seguir a legislação que a gente tem que seguir a lei onde pessoas perguntam como como que não nos representa umas pessoas que não vem na nossa comunidade que não sabe a nossa realidade em dois anos que o primeiro grito depois foi o das famílias perdendo seus entes queridos e o depois as famílias precisando do básico que é a água onde uma empresa que se chama Compas uma empresa que se chama Vale que dá dando a mínima para essas pessoas que estão passando inclusive nós estamos ficando sem água quase todos os dias em plena pandemia a gente com os filhos dentro de casa a água acabar 10 horas da manhã e aí voltar às 10 tem lugar que nem volta então o que a gente está passando aqui o básico do básico tirando as outras coisas é surreal então quando um doutor fala que o sigilo não tem problema tem é porque é ele que não está aqui está na lei cadê a lei cadê a lei para o pobre a Vale a Vale não teve pandemia para a Vale não teve a Vale continuou indo com as suas caminhonetes levando a sua poeira até até atingido pegou covid porque a única pessoa que ia na comunidade eram os empregados da Vale que teve covid isso não ninguém faz nada aonde está a justiça que as nossas assessorias que foi o povo que colocou que era o nosso caminho de luz no fim do túnel que a gente achou que a gente ia poder ter resposta foi impedido de trabalhar mas a Vale não parou não existe pandemia para a Vale e ninguém viu isso que país é esse onde uma empresa dito tem que se fazer e nós estamos aqui em mais uma reunião online pedindo clemência nos escutem venha viver a nossa realidade por que a Aedas Nakab Guacui pergunta para eles o que o tanto que o povo está cobrando por que eles não estão na rua porque tem um juiz não sei lá das quantas do covid que pede assessoria do pobre para a rua e o juiz quem que manda na Vale na pandemia quem que manda essa pergunta que eu faço para vocês por que que só os grandes levam e a gente tem que ficar gritando aqui eu estou aqui eu estou aqui eu estou sofrendo o meu filho está sofrendo por falta de apoio aonde se fecha um acordo sendo que eles não sabem a realidade do povo aonde se fecha um acordo que uma coisa que no início do crime até hoje é o mesmo assunto até hoje o seu pescador o cara que pescava do rio não se fala nele no último que seria mês de outubro a Vale bloqueou um monte de gente por que se pagou um ano e oito meses nove meses e agora o documento não consiste cadê o juiz para fazer a Vale pagar os ao mês de novembro agora a pessoa ficou sem receber e nada se fala nem ministério público nem defensoria pública lá vai nós de novo enquanto atingido correr atrás de novas de uma nova lista sendo que nós já entregamos ministério público defensoria pública até para a própria Vale lá vai nós fazer tudo de novo então nós em meia pandemia não paramos com a luta porque a Vale está fazendo o que quer rindo da nossa cara eu por que não tenho um nariz de palhaço porque eu queria estar aqui na audiência com um nariz de palhaço porque nós atingidos da bacia do Paropeba não estamos tendo respeito pelas autoridades Zema muito menos ele deveria nos respeitar porque eu tenho certeza que ele foi colocado lá em prol do povo e ele tem que agir em prol do povo não é pegar o que é dele o que não é dele e querer fazer o que quer para que esse dinheiro ele quer esse dinheiro realmente tem que ser feita muitas coisas em prol da desgraça de muitas famílias vocês me desculpem a palavra porque não tem outra ele nunca viu Zema procurar descer o rio do Paropeba e assistir como está devastada as beiradas do rio como as famílias estão desesperadas o mau cheiro agora vem a chuva se vocês vierem aqui o rio está vermelhinho vermelhinho mas isso não sai na notícia então eu espero que o Zema por mais que ele seja um empresário que eu acho que ele é outra vale com máscara de Zema que só visa o lucro acima de tudo ele venha ver que ele seja um mando que infelizmente a gente tem que falar assim se fosse um parente dele que estivesse aqui na beira do rio faltando água o agricultor olhar para as suas verduras e não poder comer o pescador olhar para a sua para a beira do rio e não poder pescar para tirar seu alimento a pessoa que é digna que sempre foi honesta que nunca infringiu a lei a Vale virá e falar que seu problema seus documentos estão inconsistentes dignos de fraude e a pessoa olha eu estou fraudando o que? as pessoas fazem essa pergunta para nós todos os dias está falando que eu estou fraudando e aí não tem juiz que faça a Vale calar não tem juiz que faça a Vale parar de andar nas nossas comunidades em meio a pandemia então fica essa pergunta que acordo é esse se o básico da vida é a água e nem isso nós estamos tendo em dois anos de crime bem dizer então é revoltante a gente estar hoje fazendo essa discussão se a gente não consegue uma garrafa de água para dar para os nossos filhos dentro de casa uma senhora doente acamada sem o rins ontem o cara da Vale virou para ela e falou assim você recebe água? eu falei assim não a pessoa falou que não eu virei para ele você não faça essa pergunta porque lá atrás uma lei que foi feita em maio que foi dito que nós poderíamos desde que nós pedíssemos ligássemos no bendito do 0800 que não funciona porque nada na Vale funciona ligássemos e pedíssemos a água essa água deveria ser dada para quem fosse não teve perímetro não teve método do IGAM não teve nada e a Vale descumpriu descaradamente e a gente não viu poder público nenhum mutar a Vale enquanto a isso então nós estamos brigando por vida e por sobrevivência ainda em dois anos de crime então esse acordo é fajuto eu preciso do nariz de palhaço se for possível eu vou para a porta porque esse acordo não pode sair e quero agradecer Beatriz Siqueira Rogério Correia por estar nos dando voz enquanto quem fala que é nosso representante parece que tem nojo de nós não quer que nós estejamos presente porque tem medo do que vamos dizer só que eles não vão nos calar porque o sofrimento é nosso infelizmente e nós não vamos desistir muito obrigado boa noite a todos nós que agradecemos Michele vamos passar para as considerações da capitã Pedrina e depois para Patrícia Regina excelentíssima senhora deputada Beatriz Siqueira presidenta da comissão de recursos humanos da assembleia legislativa excelentíssimo senhor Roger Siqueira deputado federal relator da CPI e do Brumadinho dos deputados ilustríssimos sacerdotes e sacerdotisas povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana o pectrama ilustríssimos companheiros e companheiras combativos e de luta atingidos e atingidos do roubimento da barragem da mina do feijão do córrego do feijão em Brumadinho Minas Gerais representantes diversos representantes do presidente do tribunal de justiça de Minas Gerais representante da secretaria de estado de planejamento e gestão representante da advocacia de estado representante geral do ministério público de Minas Gerais representante da procuradoria regional do trabalho e demais senhores representantes do ministério público ministério público federal da defensoria pública federal e regional representantes da atis e presentes de que que é a todos e a todas salve Maria macuiu motumbá o colofé aos meus mais velhos aos meus iguais e aos meus mais novos eu sou trina de luz de santos capitã de reinado há 48 anos e muzenza do zoatinho e ao aderim em joatuba Minas Gerais aqui estou representando os povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana na região 2 compreendendo os municípios de Betim Igarapé Joatou Mário Campo São Joaquim de Bicas compondo por 28 instituições religiosas de reinos umbanda e candomblé das nações Angola Angola Muchicongo Queto e Omolocô estamos aqui hoje para te suplicar que ouçam o nosso clamor porque hoje está aqui clamando e ao mesmo tempo repudiando todo e qualquer que seja feito sem a nossa participação nós povos tradicionais e comunidades de tradição religiosa ancestral de africana nós somos que cultuamos a natureza nossos ancestrais acharam isso muito tempo antes de ter essa consciência mundial da importância do meio ambiente a importância da natureza nós já vivíamos isso dia a dia nós vivemos isso nos nossos rituais então nós temos que nos unir porque sabemos em parte importante e a destruição da natureza a destruição de nós mesmos daqui a pouco nós não vamos existir e aí não vai ser preciso buscar tanto lucro não vai ser necessário buscar tanto poder tanta ganância porque talvez se não corrigirmos nossos erros nós afadados não só ao adoecimento mas literalmente a morte então nós já tínhamos essa consciência e temos essa consciência e levamos essa consciência no âmbito do nosso ser na prática da nossa vivência religiosa então a água é vida água é tudo e os senhores que dominam a mesa que para nós são os minquices chás chás na qual estão aqui determinados os rios nas nascentes nos poços nas lagoas na água doce nas cachoeiras nós reverenciamos em dandalunda que é a própria essência da água do chum a guardiã dessa mesma essência com toda fauna e flora em seu derredor e ainda reverenciamos em si o próprio minério o próprio minério e ogum guardião dessa mesma essência a destruição desse rio que já foi falado e nós estamos falando novamente e não nos nos cansar a destruição do rio para o pera nós é a destruição da nossa vida é a destruição da nossa ancestralidade dos nossos rituais de nossos fundamentos nós somos afetados por danos para além dos danos físicos porque para além dos danos materiais porque os nossos danos são rituais além do mais nós vamos acompanhando que de maneira geral todos os atingidos e atingidas estão num clamor só clamor pela vida clamor pelo respeito clamor pelos direitos então nós estamos vendo a violação de direitos constantemente por por exemplo para quem teve o direito do auxílio emergencial houve um bloqueio e ainda tem muitos que nem foram inseridos nessa matriz desse auxílio emergencial nós estamos com a violação dos direitos do acesso ao rio então plantações animais rituais pode fazer mais do rio porque ele está doente ele foi coronado sabe-se lá se nós vamos recuperá-lo um dia a água da vida nesse planeta então muitos não estão tendo água para beber igual já foi exposto a água mineral quase ninguém recebe porque não sabemos entender qual é o critério se todos precisam se todos necessitam se qualquer um indivíduo sabe que a água é primordial para a vida humana então as pessoas bebem água e a água da copasa depois desse rompimento ela sofre muita intermitência então ela não tem regularidade tem dia que tem tem dia que não tem quando tem ela vem com odor ela vem e muitas pessoas estão fazendo uso dessa sem saber as consequências ela vem com excesso de cloro doença as mais diversas as doenças as mais diversas as pessoas têm dores estomacais alergias coceiras coceiras manchas na pele problemas respiratórios doenças mentais do extermínio e nós não estamos encontrando solução né e diante de tudo isso até mesmo do que já foi exposto aqui pelas autoridades principalmente pelo representante do estado que vem que vem demonstrar a minuta em resumo a minuta do acordo que eles querem fazer sem a nossa aluência sem nos escutar sem nos ouvir né estamos encontrando solução e a sensação que nós temos é de total insegurança lembra aos senhores homens públicos que todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercida e que nós povo mineiro montanhas de minas as montanhas de minas onde estão há muitos e muitos homens né lhe tirando o minério lhe tirando a verdadeira vida nós queremos dizer que os homens públicos que nos representam e olha que eu estou aqui para dizer que nós queremos acreditar nos senhores estão aí os postos nos devidos carros foram eleitos porque a maioria acreditou no seu poder de na defesa do povo então senhores homens públicos não deviam se apequenar diante do capital mesmo sabendo que nós vivemos nesse nosso país sob um regime capitalista mas do alto das montanhas de minas os senhores homens públicos nunca deveriam apequenar diante de capital porque os senhores representam minas representam o nosso povo nós estamos aqui então mais uma vez mais uma vez lutando por governo lembrando aos senhores que essa nossa está embasada na constituição federal artigo 215 e 216 pela 6040 e pela OIT 169 lembrando porque parece que os senhores se esqueceram nós sabemos que os senhores todos têm conhecimento senhores todos juízes advogados governadores os senhores têm conhecimento mas é que para lembrá-los e solicitar porque nós estamos vivendo um estado democrático de direito e por isto é justo e legítimo essa solicitação pela governança nós temos que ser ouvidos nós temos que ser atendidos as nossas identicações tanto tanto de nós de comunidades tradicionais de religião ancestral de matriz africana como os povos atingidos e atingidas pelo rompimento da mina córrego do feijão em Brumadinho todos os municípios da bacia do para o PEBA nós reivindicamos solicitamos exigimos o atendimento a essas indicações temos que ser ouvidos nós temos que ser fazer valer esses nossos direitos se os senhores não nos ouvem os senhores estão desrespeitando a carta magna né então nós queremos que tudo e toda negociação seja feita de forma clara transparência transparente justa e por negociação aberta e olha vamos nem dar muito trabalhos ao senhor sabe por quê construímos as documentações exigidas por lei nós já temos ordenados organizados todas as nossas reivindicações nos ouçam leiem reflitam porque nós vamos conseguir juntos mas ouvindo tudo o que nós estamos ouvindo sabe no meio de tanta luta de tanta dor e de tanto sofrimento nós pedimos que atenda nosso clamor e agora ainda fomos pegos de sursa por esse acordo que estão querendo fazer a revelia das nossas considerações então data data vênia finalizando e vendo a proposição do estado o representante dizendo que tem três conjuntos de projetos e neles eu vi que o estado tem a visão macro e aí estou a ele mas data vênia eu quero eu quero propor se se for feito esse acordo e só assim nós o legitimaremos se entrar um quarto de projeto que é da nossa visão que é dos nossos anseios que é das nossas reivindicações e também gostaríamos de salientar a cidade da fiscalização desses valores e desse andamento porque nos preocupa os mecanismos os instrumentos de fiscalização do poder público são porque se fossem eficazes não teria ocorrido essas rédeas só citando as duas últimas a de Mariana e essa de Brumadinho então é preciso ver quem está fiscalizando o que e para quem ou para quem vem esse interesse da fiscalização e finalizando nós estamos exigindo por ser dever a reparar imediata desses danos e que nenhum acordo seja assinado sem a participação dos atingidos e das aseas eu finalizo com o termo da nossa ancestralidade ubuntu que quer dizer eu sou porque somos muito obrigado ingasak dila ubuntu inguso força todos nós atingidos atingidos achem força para todos nós atingidos e atingidos muito obrigada ingasak dila nós que agradecemos e vamos ouvir agora a patrícia regina que é de esmeraldas na sequência depois a patrícia e o renato moreira boa noite meu nome é patrícia passarela patrícia regina ferreira passarela sou região 3 da comunidade de taquaras e pedimos a essa casa primeiro vim agradecer a unidade de estar escutando os atingidos sei que as nossas falas são longas porque expressam coisas que estão engasgadas há muito sem nenhum tipo de assistência vinda do poder público e nós pedimos esse socorro não só as nossas ateís mas também ao poder público que tem a obrigação de defender os direitos daqueles que os elegeram certo são dez a regina são dez municípios ela abrange dez municípios que é esmeraldas para o peba caetanópolis pará de minas fortunas minas florestal zé da padinha tequi maravilhas e papagaios a vale simplesmente tem simplesmente atropelando todos os direitos que podemos ter é tira nos direitos de acesso à água não não recebemos auxílio emergencial temos pessoas que está a 50 metros do rio com seus poços debaixo de lama com seus poços né artesianos debaixo de lama e eles tiram o direito até mesmo da água potável a essas pessoas então é sem auxílio emergencial sem água potável e sem nenhum tipo de reparação o que a vale vem fazendo é desarticulando todo o processo de luta né paga-se um e gera conflito em toda a comunidade porque ela não nos atende então nós não podemos deixar acontecer esse acordo porque isso é de forma espúria o governo simplesmente ele está tirando proveito em cima dos atingidos em cima da nossa desgraça como que o governo pode estar tranquilo sabendo que nós que fomos atingidos não temos assistência nem menos nem mesmo da alimentação nós estamos abandonados igual eu estou falando pelo poder público então solicitamos um mínimo de reparo até mesmo dessa assistência do poder público né vimos aqui nessa casa aqui pedir esse socorro pedimos esse socorro imediato dos direitos humanos porque todos os nossos direitos estão sendo atropelados com esse acordo firmado pelo governo e pelas instituições de justiça a portas fechadas sem o conhecimento de quem é de direito que somos nós atingidos nós perdemos 272 joias como todos aí falaram então é muito é muito massacrante pra gente ter que falar já não já não temos mais voz e nós já não temos mais a quem recorrer a pedir esse socorro que estamos de todas as formas sendo sendo eximidos né nós estamos sendo excluídos de todas as formas do processo inteiro não é só nesse processo do governo estamos sendo excluídos do processo até mesmo do direito da reparação nossas casas estão caindo né só peço a casa que olhe pra gente com mais carinho e que insira os atingidos em todo esse processo vocês são servidores públicos e nós contamos com vocês pra nos representar a cada voto que nós damos em cada um de vocês é pra nos representar então a gente tá pedindo a gente tá solicitando pedindo esse socorro a essa casa nos represente nos ajude nos socorra quero agradecer e uma boa noite pra todos Patrícia nós que agradecemos vamos ouvir agora o Renato Moreira que é do Paraopeba boa noite me ouvem sim boa noite a todos e a todas semana passada eu participei de uma reunião nessa casa e aí tinha uma faixa escrito a Vale matou peixe matou rio matou gente e ela ainda continuou matando essas reuniões que aconteceram durante o dia foram pessoas desabafando abrindo o coração de maneira que emociona crianças depressivas é um horror e pra pra que não se bastasse agora esse acordo aí de uma forma covarde né é não tem como é uma criminosa escolher como é que ela vai ser punida não fica uma coisa que no mínimo estranha né critérios que ela mesmo pré-define por exemplo o rio e antes da Vale chegar o rio já estava a comunidade quilombola da Pontinha a que eu faço parte ela tem 300 anos e em Fortuna de Minas a gente tem um quilômetro do Biracorga esses dois são devidamente documentados mas tem muito mais outros que não tem documentação então é é é um é características de diferente demais no território você pega Brumadinho até Três Marias são cinco cinco comissões que tem cada uma com a sua especificidade então aí fica aquela situação que é se for pra fazer uma uma reparação justa ela teria que conhecer todas as necessidades de cada comunidade como não conhece põe na média mas só que é uma média desleal é dois pesos e duas medidas onde a os atingidos estão tendo peso de pena né então é graças a Deus que essa mobilização de ontem teve essa repercussão e conseguiu dar essa visibilidade e a casa também se pontificou em apurar né porque deu pra perceber com clareza que tava tendo omissão de formação por parte das partes envolvidas que dizem ser uma situação é um acordo confortável a única pessoa as únicas pessoas que não estão confortáveis são os atingidos é o o Silas se expressou bem a situação que ele bebe lá a a pertigão também colocou muito bem colocado é porque foi colocações técnicas agora as pessoas que não dominam a fala pra falar com com técnica e e condição de se esplanar com tranquilidade fala com o coração e Porque, na maioria das vezes, o coração realmente sangra. Sangra a ponto de perder fala, embolar frases, mas é a realidade que a pessoa vive. Esse conforto que as outras cidades, que, ao ver do representante do governo, serão beneficiadas com o acordo, elas não têm condição de sentir a mínima, nenhuma pontinha desse sentimento que essas pessoas dessas comunidades atingidas passam. Então, primeiro, os atingidos. Não tem nada que impeça o governo de receber o que é dele por direito, mas os atingidos têm que ser olhados com mais carinho, com mais respeito. Essa covardia que é feita, esse desrespeito, não dá para entender qual é o conceito de crime e como se define a punição de uma criminosa. porque deixa ela com muita vontade, muito confortável para falar como é que eu quero que conduza o meu julgamento. Isso não pode. Não pode. O Brasil, pleno século XXI, é muito estranho. É muito estranho. Falaram sobre advogados que faziam trabalho de forma predatória, olha, o Estado está demonstrando que ele está na mesma linha, trabalhando em benefício próprio. Se não, não teria essa repercussão toda de um acordo que quem deveria estar fazendo as colocações, as ponderações e ditando como ele seria melhor, eram os atingidos, ele está de fora. Então, vale a pena pedir, igual disseram, recancela essa audiência, pelo amor de Deus, demonstra um pouco de respeito pelas populações, pelos atingidos. Seria o mínimo que as instituições aí que dizem representar o povo faria para demonstrar que realmente o faz. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Renato. Nós vamos ouvir agora as considerações da Eliana Marques. E eu pergunto se a Tatiana Edmenezes está aqui conosco na plataforma, porque eu não a identifiquei. Então, se ela estiver conosco e puder identificar no chat, eu a chamo na sequência. Nós vamos ouvir a Eliana Marques e depois o Carlos Henrique. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Bem, vou fazer uma apresentação rapidinha. Sou Eliana Marques, sou pescadora artesanal, moradora de Cachoeira do Churro e atingida das áreas 4 e 5, porque a área 5 Felislândia é a área do meu trabalho. Vou falar um pouco sobre as mulheres, as mulheres pescadoras. Nós, mulheres, não perdemos apenas a renda. Nós perdemos a nossa única renda. E junto com a nossa renda, nós perdemos a nossa liberdade, o nosso poder aquisitivo e o direito de alimentarmos, vestirmos e cuidar da nossa família. Tenho filho, tenho neto, e todos sofrem. Não vou aqui falar da água, nem do emergencial, nem da silagem, porque é a mesma coisa em todos os territórios. Vou falar um pouco da área 5, porque as mulheres pescadoras sofrem muito, porque hoje, aquelas mulheres que são chefes das suas famílias, ao perder toda a renda, precisa continuar dentro da água, precisa continuar tirando o seu sustento. E hoje, quando elas vão vender o seu pescado, elas são tratadas como criminosas. Porque, mesmo por não ter laudo, não ter um conhecimento, não ter nada, porque nós não temos nenhuma informação sobre essa contaminação, ao perigo que estamos correndo no dia a dia, nós ainda somos tratadas como criminosas. E, diante de toda essa perda, perdendo saúde, o psicológico está abalado. Hoje, antes, a gente que dormia com o som do rio, acordava com o canto dos pássaros, hoje, nós temos que viver a poder de remédios, até para dormir. Isso quando conseguimos dormir. E, houve muito prejuízo dentro do território. Nós tínhamos um lugar que nunca foi assistido pelo poder público. Nós vivíamos em um lugar, um paraíso, que nem sequer a prefeitura reconhecia, nunca reconheceu o nosso lugar. Então, Curvela é um lugar muito distante da nossa realidade, contramão da nossa realidade. Quando nós precisamos de saúde, nós recorremos aos municípios vizinhos, Felislândia, Paralpeba, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Ribeirão das Neves. Esses são os lugares que nós recorremos, porque é o caminho, o sentido Brasília. Felislândia está fora de mão demais. E nem uma agente de saúde, o prefeito nunca quis dispor para a gente e nem nunca quis receber os atingidos. Recursos Humanos dizem que nós não somos atingidos. Eles não nos reconhecem, Curvelo não nos reconhece como cidadão. Segundo o prefeito, ele não tem voto no local, então, por isso, ele não cuda. Convidamos o prefeito para ir até Curvelo, mas ele nem se dá até a nossa localidade, mas nem sequer nos atender. Vou falar também das outras pessoas. Hoje, eu vou falar também pela minha amiga, Lionete, que não pôde, por um momento de saúde, não pôde estar aqui presente. A Lionete era comerciante do Retiro Baixo, do Laranjo, e também perdeu a única fonte de renda, que era o comércio que ela tinha, visto que a Vale, hoje, cortou o emergencial de toda a família dela. E as pessoas estão mesmo adoecendo por isso. Hoje, nós vemos um grande empobrecimento dentro da nossa comunidade. Hoje, a gente já vê fome dentro da nossa comunidade, um lugar que era altamente autossuficiente. O vizinho não precisava de vizinho. Nós trocavamos mercadoria que nós plantávamos. Se pegava um peixe bom, o vizinho estava querendo comer aquele peixe, ele não teve tempo de ir no rio, ele tinha aquele peixe, além de comercializar. Então, nós tínhamos autonomias, nós tínhamos alimento, nós tínhamos alegria, nós tínhamos lazer, e hoje nós não temos nada. E quando eu falo dessa perda de renda, não é só das mulheres pescadoras, que estão cada dia mais doentes por causa desse rompimento. Quando eu falo, eu falo também dos donos das pousadas, que ficaram vazias, que estão fechando suas portas, dos comerciantes que perderam toda a renda e estão fechando as suas portas. E vou falar um pouco da área 5, que nem sequer foi reconhecida para receber esse auxílio emergencial, que é o local que mais tem pescador, que é a cidade de Felislândia, Três Marias. Está ali no entorno da represa. E hoje nós ainda perdemos território, porque tem uma empresa que já destruiu o cerrado, plantando eupalipto, e agora diz que está preservando o resto que sobrou, que é uma faixa de trem, e fechando tudo, colocando placa em tudo. E hoje nós pescadores entramos para dentro da água para pescar o nosso peixe, porque nós não temos outro recurso. E quando a gente sai, a porta está trancada. O portão está trancado, nós não podemos sair de dentro. Nós nos sentimos humilhados. A Vale solta notas na mídia de que o rio está se recuperando. Não é verdade. Nós estamos dentro d'água. Nós estamos na beira do rio, que hoje nos causa medo. Hoje nós vemos o rio sofrendo, agonizando. A vida morrendo. A biodiversidade do rio. Hoje a gente encontra os animais, os peixes que vivem no rio morto na beira do rio. As vacas abortando, cavalos, cachorros, morrendo. Todos aqueles que consomem a água daquele rio. E a Vale não nos reconhece. Quando ela der uma água, ela dá uma água insuficiente. Não reconhece a nossa casa para pagar o nosso emergencial. Corta os nossos direitos. Um monte de gente ali sem reconhecimento até hoje. Todo mundo sofrendo muito. E eu não vou me alongar no meu discurso por respeito aos meus companheiros, que deve ter gente para falar. Mas eu gostaria de responder uma pergunta que o senhor Luiz Assis, que eu acho que representa o Estado, deixou no ar. Ele falou, por que nós devemos esperar o fim do processo se nós podemos resolver isso agora? Pois bem, Luiz, eu vou lhe responder no auge da minha ignorância de uma mulher iletrada, mas não sem cultura, porque tenho raízes. gostaria que a sua câmera estivesse aberta para olhar nos teus olhos e dizer nós devemos esperar porque nós não conhecemos os danos causais. Nós devemos esperar porque nós atingidos não fizemos parte da construção deste acordo, acordão, negociata, sei lá o nome que se dá a esse acordo. nós devemos esperar porque nós sequer tivemos acesso à informação. Foi trancado em segredo de justiça. E nós não temos nem sequer o cadastro de todas as pessoas atingidas e muito menos dos danos causados ao meio ambiente. E esses acordos nós já vimos acontecer na bacia do Rio Doce. Esses acordões deixou o povo na bacia do Rio Doce até hoje cinco anos sem reparo. As pessoas sofrendo e chorando, morrendo. Então, Luiz, essa é a resposta à sua pergunta. Se servir? Se eu não servir, não posso fazer, não. Eu também falo aqui sobre a fala do doutor André Sperle. O doutor André Sperle, que tem o meu respeito, ele diz o Estado tem direito a receber. Ok. O Estado tem direito a receber. aí eu pergunto. Se o Estado tem direito a receber, aonde está os nossos direitos? Porque vocês estão assinando com esse acordo, estão assinando a nossa sentença de morte. A Vale cometeu o crime, ela é a criminosa. e nós fomos punidos com sentença de morte. Eu vou responder aqui, porque onde fica o direito do atingido? Diante da mão do Estado, que foi tão algoz quanto a Vale, que foi tão omisso, que permitiu que a Vale fizesse o primeiro crime e repetisse. hoje a Vale para mim é considerada uma assassina em série com o aval do Estado. Hoje eu penso, o Estado não teria que estar sentado lado a lado com a Vale num tribunal sendo julgado tanto quanto, porque quem foi omisso foi o Estado. Ele também tem as mãos sujas de sangue, ele também tem as mãos sujas da lama. Então, eu não vejo o porquê do Estado sentar com o criminoso e negociar. A Vale é criminosa. A Vale tem que ser condenada, a Vale tem que ser julgada, condenada, apagar e reparar todos os erros dela. Entendeu? E o Estado diante de nós também teria que ser punido, porque ele permitiu que esse crime acontecesse. ele estava aí para cuidar de nós e ele deu carta branca para a Vale entrar, para a Vale matar, passar com a lama por cima da gente. Continuar desrespeitando as famílias que têm as suas vítimas ainda debaixo daquela lama, que fala que é desaparecido, mas não é. Não está desaparecido. Está ali, é só encontrar. Então, eu pergunto, como fica o atingido diante da criminosa e diante desse acordo, que não foi feito junto, que não teve informação, né? Hoje, quando eu vejo eu, de cá, vou falar para você de cá, da minha outra ponta, uma mulher negra, pobre, sem estudo, vou falar da minha ponta aqui, mas uma mulher com raízes, uma mulher forte, guerreira, que trabalhou desde os 11 anos de idade, que criou família, que formou filho em faculdade, sabe? eu posso não ter estudo, mas eu tenho cultura, tenho raiz, e fico às minhas raízes para gritar a plenos pulmões que a Vale é assassina, e quando ela senta diante do Estado para fazer um acordo sem a nossa presença, é um ato de terrorismo, é terrorismo, não tem outro nome, porque é assim que nos sentimos, vocês assinam a nossa sentença de morte e a Vale nos aterroriza, porque o Estado deu carta branca para a Vale, além de nos atingir, nos perturbar, dia e noite dentro do território, dentro das nossas casas, é dia e noite a Vale no nosso território, não nos deixa dormir, não nos deixa descansar, não nos deixa ter paz, nos assediando, nos amedrontando, nos colocando de joelhos, amordaçados, implorando, pedindo, pedindo água pelo amor de Deus, isso é um absurdo, sabe, eu não aceito, eu não concordo que nós não tenhamos voz nesse processo, nós temos que ter voz, chega de tanta maldade com o ser humano, e outra, eu não confio no Estado para deixar dinheiro que é nosso, ser gerido pelo Estado, nós vimos todo dia o que acontece, todos os dias, e outra, a Vale não respeita nenhum acordo, ela não respeitou o primeiro, ela não respeitou Mariana, ela não respeitou o acordo que ela fez em Brumadinho, e ela vai continuar desrespeitando todo e qualquer acordo, então, fico aqui a minha fala, meu muito obrigado a todos, e todos tenham uma boa noite. Obrigada, Eliana, passo para as considerações do Carlos Henrique. O senhor está sem áudio. Está me ouvindo agora? Sim. Boa noite, né, e eu sou diferente na fala, né, eu peço a Deus que abençoe a todos, né, que venha alegrar os corações, que venha confortar os corações daqueles que tanto sofrem, né, todos nós sofremos, mas a gente precisa de Deus no nosso coração, porque vocês estão vendo aí o que o povo está passando, não é um povo irado, é um povo sofrido, e uma causa disso se chama Vale, e eu estava anotando aqui, então, esse acordo, como a senhora acabou de dizer, chama-se sentença de morte, e a nossa pandemia aqui não é Covid-19, é a Vale, a nossa pandemia é a Vale, e aqueles que concordam com o que ela faz, né, eu sou um cara cristão, e tem muita gente, independente de ser cristão, que lê a Bíblia, quando Deus fez o mundo, que ele fez as águas, a separação das águas, diz lá na Bíblia, assim, que Deus fala assim, e viu Deus que era bom, e deu esse presente para nós, e chega uma empresa, um homem ganancioso, né, e assim, com seus comparsos, né, que o Estado não deixa de ser comparsa, aquele que acha, participa da obra, então, ele é cúmplice, então, não importa o valor que o ser humano tem, olha, a gente viu aí as pessoas falando de levar flores para aqueles que perderam, é bacana, a gente tem que levar, mas nós queremos levar flores para entregar uma flor para você, deputado, para todos, chegar e dar uma flor, olha, mostrar o amor, o sentimento que nós temos, nós não temos que chegar, esperar, vai ter que esperar, então, quer dizer, a Vale fazer esse acordo aí com esse governo que é uma vergonha, que para ser ruim precisa melhorar muito, então, o que acontece, passa por cima da gente, vidas, pessoas valem mais que coisas, e a água, em tudo, a água para nós aqui seria mais interessante a água, eu não falo tanto de dinheiro, porque eu falo da água, que um rico que já foi maravilhoso, que a gente teve o prazer, eu olho aqui na minha casa, eu vejo aquela represa maravilhosa, mas no entanto, agora a gente fica em dúvida, eu posso comer o peixe lá, eu posso entrar? E aqui, para quem não sabe, e tem tanto falado, pouco falado do ponto 5, vai ser a fossa que a Vale deu descarga lá no alto, e esse rejeito vai parar aqui, porque aqui é água parada, não é água corrente, como é que a Vale vai limpar isso? E tem mais uma, outra coisa que eu estava reparando, nós estamos no período da Piracema, e muitas pessoas têm pescado, a polícia do meio ambiental, ela está fazendo o papel dela, então ela pega alguém pescando ali fora da época, ela vai lá e pune, apreende todo o material que o pessoal tem, se possível, pessoas são até levadas para a delegacia, para a ocorrência, agora, a bonitinha da Vale faz tudo isso e ninguém pune, olha a diferença, né? O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, então nós temos visto essa grande diferença, tá bom? e a Vale não mandou nem um copo de água mineral para nós aqui, nós não temos água potável, o nosso poço ele está com mau cheiro terrível, então eu gostaria, se pudessem, os deputados e senadores e governadores não sei quem, viessem nas nossas comunidades e comessem um peixinho frito aqui, queria ver se o Zema ia vir aqui dentro dessa água, então lá em Bromadinho e ele ia pisar naquele barro lá e ia tomar da água com medo daquele peixe com o pessoal, porque eu tenho certeza que isso ele não iria fazer, então vamos sair da zona de conforto, da cadeirinha e começar já que fala, que a gente ouve tanto falar que representa o povo, vamos é andar com o povo, ver o que ele está passando ali, é na prática, com o ar-condicionadozinho bacana, que isso aí é muito fácil, eu já trabalhei em salas assim, eu sei que é muito fácil, muito gostoso e falo isso com respeito, não desrespeitando, mas é um desabafo nosso, então nós temos que pensar nisso aí, que pessoas valem mais que coisas e o ponto 5 aqui ele está desdeixado, pescadores aqui estão passando fome, a Vale está aqui e fingiu que nós temos, os nossos poços estão contaminados, tem 4 poços, 4 poços e mais de 150 famílias morando aqui, então não dá conta, o poço ainda tem um cheiro terrível, aí a Vale vem aqui com os filtros que diz que está filtrando, vai filtrar é água contaminada, só que é me chamar de burro, não pode uma coisa dessa, então, só que nenhum da Vale procurou a gente para trazer água e nem se pronunciou a nosso favor, eu não vou falar muito porque tudo que eu tinha de falar, tem a doença de pele das pessoas aqui, os animais estão morrendo e teve um pessoal que passou aqui em casa, eu mostrei a foto dos meus animais, está causando ferida, pessoas perdendo gado e não precisa eu falar tanto que o povo já diz aí, mas nós só pedimos que se possível aqueles que falam que nos representam, que são pelo povo para o povo, que saiam da zona de conforto e vêm na prática, olha aqui, eu convido-se o doutor, o senhor governador Zema, nós temos barco aqui, temos motores aqui para dar um passeio com a gente e ele sentiu o perfume que essa água tem, sabe, os peixes mortos, então, os animais mortos na beira d'água devido ao presente que essa vale, que tinha que trocar o nome vale do Rio Doce para vale do Rio da Morte, né, mas fica assim a minha fala e que Deus abençoe a todos, não vou muito falar. Carlos Henrique, nós que agradecemos a sua presença e participação, nós tivemos a oportunidade por seis horas, não de debater o acordo, porque nós não tivemos acesso a nenhuma minuta, nós não tivemos acesso ao seu texto, ao seu conteúdo, nós tivemos a oportunidade de escutar a apresentação do governo do Estado e tivemos a oportunidade de escutar a Defensoria, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e tivemos a oportunidade de escutar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Advocacia Geral do Estado e tivemos a oportunidade de também escutar as assessorias técnicas e atingidos e atingidas pelo crime da Vale das várias regiões pelas quais estão divididas a assessoria técnica. Evidente que a escuta das pessoas atingidas pelo crime mereceria um processo com muito mais tempo, muito mais amplo. Eu acompanho o crime desde o primeiro crime, que foi em 2015. Primeiro, com as pessoas atingidas pelo crime, pelo segundo crime da Vale, eu reitero o compromisso de continuar fazendo a escuta e de continuar atuando para que a criminosa não tenha uma atuação tão livre. Me comprometo também a sempre estar recebendo as demandas como o nosso mandato tem recebido. Como presidenta dessa audiência, por várias vezes eu me manifestei com a preocupação do que me parece criação de uma estrutura paralela. Eu tenho condições de analisar com o que foi apresentado a Assembleia Legislativa não tem ciência de uma minuta de acordo, não é partícipe de nenhum processo. Soubemos pelos meios de comunicação e tão logo foi noticiado, nós tivemos a iniciativa de aprovar esse requerimento dessa audiência, como também eu como deputada, assim como o deputado federal Rogério Correia, fizemos uma representação com o nosso posicionamento junto ao Ministério Público Estadual, pedindo que nenhum acordo fosse firmado sem a efetiva participação dos atingidos e atingidas. Eu saio dessa audiência com uma fala muito certeira do Silas. Quem diz que representa tem que aprender a escutar o representado. E essa é uma tarefa importante numa democracia. Ninguém que representa o outro tem poderes totalitários para seguir tomando decisões sem a escuta das pessoas. por isso que as audiências cumprem um papel tão importante. Fazendo a escuta do que cada um nos trouxe, eu percebo que nós estamos com um grande problema, um grande conflito, que o caminho não pode ser o que está sendo seguido. As pessoas atingidas não se sentem representadas nesse acordo, isso precisa ser considerado. É prematuro fechar qualquer acordo no início da próxima semana, os debates não foram feitos, é o primeiro debate público institucional feito sobre esse assunto. É necessário que nós tenhamos o respeito às funções dos poderes. O orçamento se discute e se define na Assembleia Legislativa. A auditoria do governo e a fiscalização do governo existem os poderes que o farão. Não é possível criar estruturas paralelas, como também utilizar o judiciário como justificativa para a antecipação de um acordo. Isso foi dito várias vezes aqui. Então, nós temos um problema porque o diagnóstico para este acordo é que os poderes não funcionam em Minas Gerais. O judiciário não funcionaria, o legislativo não funcionaria, o tribunal de contas não funcionaria porque é preciso criar estruturas paralelas e é preciso fazer acordos porque a via judicial é uma via que não é a melhor possibilidade. isso foi dito aqui várias vezes. Eu agradeço a todos que tiveram lamento, lamento, mas não me espanto, porque quem comete crimes como a Vale não tem a dignidade de sentar e escutar. Então, eu lamento a ausência da Vale, que convidada foi para essa urgência, mas não me espanta o seu comportamento de ausência, porque esse é o comportamento que ela só está presente no lucro, ela só está presente no assassinato, ela só está presente na morte, ou ela está presente para fechar acordos que ela não precisa ser exposta. É uma reflexão que a gente precisa fazer a ausência da Vale nessa audiência pública, o desrespeito da Vale que retira o seu lucro do nosso território, mas que não se digna a participar de uma atividade institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, nos foi trazido aqui vários acordos firmados pela Vale que ela não está cumprindo. O histórico feito de outros acordos aqui também me pareceu importante, porque essa é a justificativa, vamos celebrar um acordo porque a judicialização não é o melhor caminho. Só que os acordos celebrados pela Vale não são cumpridos, é preciso fazer este balanço. A Vale tinha um acordo na contratação dos seus servidores da preservação da sua vida. a Vale assassinou seus próprios trabalhadores, não dando a eles o direito de correr da lama. Os primeiros atingidos foram seis segundos. As pessoas estavam almoçando e todos que seguiram o caminho que a Vale indicou nos seus treinamentos, todos morreram. Aqueles que seguiram o treinamento da Vale morreram. Não é possível que nós não tenhamos aprendido nada com esses crimes. Eu acho que fica essa primeira contribuição enquanto poder legislativo para a explicitação do debate e do contraditório. Porque, repito, a Assembleia não é partícipe, não esteve em nenhuma reunião, não teve acesso a nenhum documento, teve acesso às informações, como toda a sociedade aqui. e é muito preocupante que sejam lá. Quantos bilhões? Primeiro, nós não entendemos quem vai dar o aval para que sejam tantos bilhões. Quem vai fazer essa negociação? A quem foi otorgado esse poder da negociação de abrir mão de tantos bilhões em função de receber tantos bilhões? A Vale já demonstrou que, por ser a empresa que é, que assassina e não se importa, ela vai fazer aquilo que for mais lucrativo para ela. Isso eu aprendi rapidamente. Nenhuma empresa faz algo que não seja lucrativo para si. Então, é preciso que a gente fique atento a todos os apontamentos trazidos por todos que participaram dessa audiência pública. E a presença de todos é muito importante porque o poder legislativo cumpre uma tarefa muito importante. E essa legislatura não se furtou, não se omitiu, não foi reativa ao que está acontecendo, mas, ao contrário, propositiva, e buscou atuar. Quero agradecer a centenas de pessoas que participaram pelo chat, fazendo os debates. O ideal é que todos estivessem aqui ocupando as cadeiras da Assembleia, que estão todas vazias, mas a pandemia nos impossibilitou isso. Inclusive, um acordo celebrado na dificuldade das pessoas se reunirem, porque isso também precisa ser levado em consideração. As dificuldades de conexão, nem todas as pessoas têm acesso à internet, podem participar por uma plataforma, podem acompanhar uma live, podem ter acesso às informações. Há impossibilidade de aglomerações, o que também dificulta processos decisórios e compartilhamento de informações. Essas condições precisam ser levadas em consideração, porque não é uma gripezinha, e cada vida importa. E, no Brasil, são mais de 60 mil pessoas mortas pelo novo coronavírus. Então, é importante que essas questões sejam levadas em consideração. Nós cumprimos o papel desta audiência, mas entendo que nós estamos longe de chegar a um denominador comum, porque essa audiência explicitou muitos problemas, conflitos, e essa estrutura paralela que, para mim, ficou muito evidente e que nós precisamos aprofundar nas discussões. Nós agradecemos à Defensoria Pública, ao Ministério Público Federal, e Estadual, ao Tribunal de Justiça, ao Governo do Estado, à presença, o deputado federal Rogério Corrêa, que esteve conosco, às assessorias técnicas, mas, fundamentalmente, à participação dos atingidos e atingidas que estiveram conosco virtualmente nessa audiência pública. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramento, selecionando-se a comissão, o dia e o horário do evento. Essa audiência, nós não podemos fazer nenhuma aprovação, ela requer um quórum, um número mínimo de deputados, mas nós analisaremos tudo que for possível ser feito, mas ficou evidente que, por tantas contradições, por tantas questões que não foram explicitadas, nós não temos a proposta de acordo em mãos, nos ficou muito nítido que não é possível a celebração rápida de um acordo. Então, isso precisa ser levado em consideração por aqueles e aquelas que estão à frente dessas questões e, principalmente, quem é representado e quer ser ouvido. Nós que temos o papel institucional da representação, não podemos falar pelo outro sem que nós tenhamos processos de escuta. Nós temos que ter processo de escuta de quem nós entendemos que representamos. Esse processo é fundamental. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, de toda a assessoria, consultoria, teve a Assembleia que esteve conosco aqui ininterruptamente, dos convidados e do público, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos por hoje. Nós continuaremos acompanhando, fiscalizando.